Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Sessions, as suas sessões de RPG com o Tio Nitro. Hoje a gente está aqui com a Erika, com o Thierry, com a Luísa e de volta para a nossa aventura Monstro da Semana, que é um joguinho bem doidemais, que é um PBTA, um Powered by the Apocalypse, ele tem disponível na internet, gratuitamente, ele foi publicado aqui no Brasil e ele tem, você pode baixar, baixar as fichas e você pode ir lá no site oficial do Monstro da Semana do Brasil e você pode entrar em contato com o tradutor, editor, o cara fez tudo, um show de bola, ele também tem o esquema para vender o livro físico, apesar de ser mais difícil arrumar o livro físico hoje em dia, não sei, pelo que eu vi, mas ele tem gratuito e ele é bom demais, né? É um jogo de caçada sobrenatural, estilo buff, né? Para quem não assistiu a primeira parte, vem cá e assista aqui no nosso canal, que está doido demais. E antes de começar, eu sempre esqueço, fazer o marchão aqui, então já está à venda, o PDF já está à venda, num precinho bem petitinho, lá no Dungeonist, no site Dungeonist, já pode comprar o PDF e se você quiser comprar o livro físico, é só ir no site da Bureau Brasil, a antiga Redbox e está bonitão, o livro é gigantesco, o pessoal está gostando, a beça, né? O Legião, a Era da Desolação, a gente já está aqui com algumas campanhas, tem uma campanha gigantesca, a Jornada para Rianon, que o Thierry, a Luísa e a Erika julgaram, tem umas outras aqui que eu estou julgando, estou mestrando, usando o Dungeon World, o livro é puro lore, fazer o marchão, o livro é só lore, é só cenário, só descrição de cenário, que só aqui no final tem umas três ou quatro páginas assim, com coisinha para Old Dragon, entregam facilmente adaptável para qualquer outro sistema, então comprem, ajudem o Tio Nitro, pelo amor de Deus. E aqui está o mapa, a caixa, né? A caixa está acabando, tá, gente? É edição mega limitada, ultra mega limitada, a caixa vem com mapa, vem com um monte de coisa, vem até com dado e tal, e a caixa está acabando, o livro vai ter sempre e saiu agora o PDF. E Thierry e Luísa também fazer o marchão aqui do Old School Archery, né, Thierry? É isso mesmo. O que é o Old School Archery? Isso, é a nossa empresa, nós fabricamos arcos tradicionais, e se você quiser conhecer, basta acessar nosso site, que é www.oldschoolarchery.com.br ou procurar Old School Archery no Facebook. A gente fabrica toda a linha de arcos tradicionais. Ih, está ao contrário. Não, ele sai, na gravação sai normal, pode ficar tranquilo. Porque aí eu estou vendo normal, eu já estou vendo normal. Isso, ó. Old School Archery. Lá atrás do Thierry, pode ver, tem um arco enorme ali, aquele ali é obra-prima, tipo de fantasia, né? Aquele ali é encantado, arco encantado, tá? Aquele ali é mais caro, se quiser ele vende também. Mas aquele ali é mais caro. É isso aí, tem arcos tradicionais para competição e lazer, entra lá e comenda o seu com a gente. E faz também arco customizado, se tiver uma ideia de arco assim, ah, eu quero o arco do arqueiro verde, igualzinho da série. Conversa lá com a Luísa, que ela vai te ajudar e te explicar como é que faz. Exatamente. Isso, sempre dá um jeito. E antes de conversar também, lembrando, eu estou desenvolvendo um sistema novo, a galera que conhece aí o 2D6, estou desenvolvendo o mais 2D6 World, que é a minha versão, o meu hack, né? Minha hackeação, minha versão do Apocalypse Engine, que é esse sistema, essa base de sistema, né? Esse sistema customizável que a gente está jogando no Monstro da Semana e que a gente joga no Dungeon World e no Apocalypse World, que está saindo aí, que a gente vai jogar aqui no Nitro Dungeon também, esse jogão doido demais pós-apocalíptico. Então, aguardem o 2D6 World, vai ser gratuito, liberado na internet, show, show, show. E aguardem também, ano que vem, o Steam Runners, que é um jogo de mercenários steampunks transhumanos. Imagina o Shadowrun Steampunk, é um Shadowrun Steampunk que eu estou desenvolvendo. Isso, Shadowrun Steampunk com magia, com pancadaria e tudo, que eu estou desenvolvendo para o sistema 2D6 World, e ano que vem deve sair de alguma forma. Talvez Catarse, é o mais provável. Ok? Então, vamos lá. Então, sessão anterior, nós temos aqui os nossos personagens, é a Latifa, a Janis e o Serjão. A Latifa é a guardiã imortal de Osíris, a Janis é uma caçadora de monstros anarquista, e o Serjão é o caçador de monstros transmófos de onça. Só lembrando, o Serjão, ele é de onde? Goiás. Goiás, Goiás. Na trindade, vocês devem ver aqui, trindade, Goiás. Goiás, beleza. E a Janis é de? A Janis, ela vai ser de... O vô dela é de Santa Catarina, ela vai ser de lá também. De Plumenau, né? De Plumenau. Isso. Da região já. Plumenau. Isso aí. Isso. E a Latifa, ela é da... Lá do Egito. Lá do Egito. Lá do Egito, de Tebes, né? Eu acho que era o nome da capital, da capital do Egito antigo, né? Nossa. É, capital do Egito antigo. É, eu acho que o nome era... É Memphis. Memphis. É, famoso nos Estados Unidos, né? Também tem a cidade de Memphis. Memphis. Mas ela é da Memphis Real. True Memphis, né? Roots. Essa falsificação, não. Real oficial. É, a Memphis. Memphis Real Oficial. De raiz. Beleza. Então, a aventura esgotando o prazo se passa no sul do Brasil, nos anos 80, né? Então, lembrar... Olha que coisa mais linda, imagina. Bossa Nova, Jovem Guarda, né? Na, 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 na... Começando a Tropicália ali e tal, né? Eu botei a aventura em 1963, né? Virada de 62 para 63, né? E o cenário é Presidente João Goulart, Rock and Roll, Guerra Fria, MPB, Chico Buarque, Clube da Esquina, início da rebeldia dos jovens. Então, a Janice, ela tá na frente aí, ela é anarquista, Rockabilly, líder, né? Amiga da Rita Lee, que eu acho que a Rita Lee é do sul, se não me engano. Encontrou com a Rita Lee lá nas quebradas. Idealismo, o país passando por mudanças rápidas, isso mesmo. E aí, os nossos caçadores de monstros, eles são agentes do CCA, que é o Centro de Controle de Ameaças de Toda e Qualquer Natureza, também conhecido como Repartição Paranormal, que é o nome dessa série que vai virar série do Netflix. Repartição Paranormal. Aí eu faço a gente andando em câmera lenta, assim. Ah, é? Atrás de três em fila, andando, assim. E umas cenas, né? E cortando com uma cena, assim. Ah, o monstro, assim. Atirando. Abertura, assim, tipo Brooklyn Nine-Nine. É, exatamente. Aí alguém derrubando alguma coisa, assim, fazendo assim, ó. É. É. É que a tia tem graça, assim. É, alguém derrubando um artefato importante, quebrando. Quebrando, aí saindo um monstro, assim, né? É. Aí o outro olha pra cá e fala assim. Até o monstro também fazia. Repartição Paranormal. É uma agência secreta governamental brasileira, criada por Getúlio Vargas. Os caçadores se envolvem na investigação de estranhos ataques e mortes que estão acontecendo na cidade de imigrantes alemães de Pomerode, em Santa Catarina. Durante a investigação, eles descobrem criaturas feéricas, estranhas e perigosas. Vinda do reino das fadas de Oberon, uma dimensão mágica paralela que estão atuando no lugar com um propósito misterioso, né? E, é, isso aí. Então, beleza. Ah, esse jogo, o Monstro da Semana, foi criado por Michael Sands. Né? Então, é só procurar na internet aí que vocês vão encontrar. A organização, o Centro de Combate de Ameaças Todas e Contra a Natureza, CCA, conhecido como Repartição Paranormal. Ele possui escritórios no subsolo do Tribunal de Contas de Blumenau e possui apenas um funcionário, que é o Gervásio. Gervásio. E é que é o motorista, faz tudo da repartição, além de ser um plantador de milho. Ele é plantador de milho e fazedor de broa. E, nas horas vagas, a fim de sustentar a sua mulher e seus quatro filhos. Então, as personagens, a gente tem Latifa, que é a guardiã imortal de Osíris. Né? Ela, nascida em 1237 a.C., transformada em uma imortal pelo deus Osíris, em sua luta eterna contra o irmão Sete e a sua irmã Bastete, de cabeça de... O Sete tem cabeça de cobra, Bastete tem cabeça de gato e o Osíris, cabeça de falcão. A Latifa vive na Terra lutando contra as forças sobrenaturais que ameaçam a humanidade, principalmente os monstros enviados por Sete e seu guardião, Amenófis. Ai, Amenófis! Amenófis é o grande rival da Latifa. Latifa, ao chegar no Brasil em 1889, Latifa, depois de trabalhar sozinha por muito tempo, aceitou o convite do presidente Getúlio Vargas para criar o Centro de Combate de Ameaças de Toda e Qualquer Natureza, abreviado como CCA e conhecido como Repartição Paranormal. Como recrutadora do CCA, ela viu a instituição cair no esquecimento ao longo de duas décadas de sua existência, culminando com a simples repartição que possui no subsolo do Tribunal de Contas de Blumenau. Janice, caçadora de monstros roqueira anarquista, pertence a uma antiga família antiga de caçadores de monstros, treinada pelo seu avô, como é que chama o seu avôzão? Jason Statham. Ah, é Jason Statham, é isso mesmo. É isso que eu tinha que dizer, é isso. Seu avô? É o Jason Statham. E ela é a Janice Statham. Jason Statham. Depois da morte dele, ela herdou o seu enorme livro de monstros. Motoqueira rebelde, ela se recusou a seguir o que a sua família queria e passou a caçar monstros por conta própria, até ser recrutada por Latifa para a repartição paranormal e trabalhar para o CCA. E o Serjão, caçador de monstros, transmóforo de onça, Serjão berranteiro, mais conhecido como matador de onça, é a verdade, ele não mente. É a verdade, ele não mente. É um vaqueiro e rapaz rebelde, segundo o próprio, morador do município de Trindade, em Goiás, que trabalha em rodeios firme e forte para o seu berrante tocar. Apesar dos flores, Serjão mata a onça mesmo e tem coragem, mas evita falar sobre isso por causa do Ibama. Uma bela noite, ele perseguiu uma estranha onça que, quando tentou matá-la, se transformou em um monstro manóide, um transmóforo onça que o feriu. Janice surgiu e matou o transmóforo onça, salvando Serjão. Porém, o vaqueiro acabou contraindo a maldição transmófora. Para aprender a lidar com o seu lado monstruoso, Serjão acabou aceitando ser recrutado por Latifa e entrar para a repartição paranormal e trabalhar para o CCA. Então, agora, só para a gente lembrar um pouquinho a aventura, os dados que é uma aventura de investigação, então essas datas são importantes. A aventura começa em 4 de janeiro de 1963, na cidade de Blumenau. Os agentes da repartição CCA recebem em Gervásio a notícia de eventos estranhos em Pomerode. Pomerode mesmo. E os eventos... Pomerode é uma cidade alemãzinha, maior fofinha, fica lá no sul, melhor cerveja do Brasil, o povo enche a cara lá, dói demais. Eventos estranhos. Durante o Natal de 1962, uma onda de calor terrível de mais 48 guavos, igual a que está em Belo Horizonte hoje aqui, seguida de um tornado e de uma inundação do Rio Testo, que é o rio principal lá da cidade, o principal rio da pequena e simpática cidade. Uma série de ataques nos quais... O que acontece durante esses ataques? Uma pessoa sozinha à noite é espancada e sofre um único corte, mas não consegue se lembrar de nada sobre o corrido ou sobre o atacante. Ela aconteceu nos dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 1962. Então, foram quatro ataques misteriosos. Entre 29 de dezembro de 1962 e 3 de janeiro de 1963, existem registros de comida estragada, morte de porcos e coisas estranhas, como objetos sendo arremessados e eletrodomésticos falhando por toda parte da cidade. Então, os fenômenos paranormais esquisitos. Os agentes vão até a cidade e se encontram com o chefe de polícia, Eduardo Turner. Ele explica que depois do calor horrível do dia 24 de dezembro, do tornado no dia 25 de dezembro e da inundação no dia 26 de dezembro, quatro mulheres foram atacadas na cidade. Quatro mulheres. Elas foram encontradas espancadas por algo invisível e com um corte no braço esquerdo. As vítimas foram as seguintes. Ele passou essa lista para vocês. Na sessão passada, eu não passei, mas agora eu passo aqui para vocês. Porque agora eu já tenho uma ideia. A gente vai inventando no PPTA, a gente vai inventando, agora eu tenho uma ideia. Então, é a Alice Rigsdale, professora de educação física, esposa de Tom Rigsdale. Essa foi que vocês entrevistaram, que teve todo aquele esquema com o espelho e tudo. A Constância Gunnberg, que é dona da posada Harmonia, esposa do Lucas Gunnberg, Frances Lane Gardner, que é a dona de casa, esposa do prefeito Hans Gardner, e Maria Miller, que é padeira, esposa de Samuel Miller, dono da padaria Pomerânia. Os caçadores investigam primeiro Alice Rigsdale, que está se recuperando do espancamento de uma força invisível que aconteceu perto do parque municipal Freymund-Germar, onde Alice corre todos os dias ao entardecer. Eles conversam com ela e Latifa invoca Osiris para analisar Alice. Janice interroga Alice e Osiris revela que Alice foi atacada por uma fada, um feérico, de Tirnanog, do reino de Oberon. Eles saem de casa com o Serjão transformado em onça, procurando pelo estranho cheiro de canela, deixado pelos feéricos, pelas fadas em Alice. Eles chegam até a praça de Torgelow, que é uma pracinha, lá de Pomerode, onde vem uma menina brincando, loirinha, muito bonitinha, e à vista uma criatura feminina, feita de folhas, observando a menina. Eles tentam seguir a criatura, mas ela desaparece. Latifa decide ir junto com Janice até a sua biblioteca de Alexandria, com uma magia de viagem no tempo para consultar sobre essa criatura. Serjão, que tem medo, ele não tem medo de onça, mas tem medo de viagem no tempo, fica para trás. Entretanto... Não é medo, ele tem receio. É receio. O Serjão nunca tem medo. Porque ele tem coragem. Ele tem coragem. E, entretanto, quando as duas estão indo para o passado, algo altera a magia, e eles aparecem em Tirna Nog, o reino das fadas, de frente para o rei Oberon. Enquanto isso, em Pomerode, Serjão é emboscado por um ogro gigante de capuz branco. O terrível Mastigosos. Nossa Senhora. Então é isso. Então a situação é essa. Tem algumas perguntas, alguma coisa, algumas dúvidas? Já temos XP para evoluir ou não? Tem, tem. Eu esqueci de dar XP na sessão passada. O XP aqui é o seguinte, tirou abaixo de 6, tirou abaixo de 6, você marca XP. No final da sessão, no final da sessão, aprendeu uma coisa nova sobre o mundo? Sim, aprendeu alguma coisa importante sobre os jogadores? Sim. Então você marca, marca XP. Eu vou deixar como se vocês tivessem marcado 5 XP's, e aí vocês sobem de nível. Então vocês podem receber mais um numa classificação, vocês podem pegar um outro movimento na cartilha, e aí, assim, cada personagem tem um esquema de subir. Então você pode pegar mais um, mais um movimento, ponto, né? É isso. Então, é... Deixa eu apagar, encheu lá, gasta o ponto e esvazia a experiência de novo, né? Isso, exatamente. Vou colocar mais... Isso. Experiência é o seguinte, é quando você usar as habilidades do seu personagem para resolver alguma coisa, para desvendar algum mistério, você ganha XP. Então, na sessão passada, a gente teve isso nos três personagens. Então, está justificado os XP's. Os XP's, né? Ok. Então, aí, é... O Serjão é monstruoso, né? Isso. Você pegou qual? Você pegou qual, Serjão? Eu... Agora no... É. Agora para... Na evolução do personagem? Isso. Eu acho que eu vou pegar o movimento mesmo. Pode pegar. Tem vários poderes aqui, né? Incorpóreo, velocidade sobre-humana, domínio mental, gás de fera, negociador sombrio, tem voo. Verdade. É. Eu acho... Acho que vou pegar esse... Não sei se combina. Eu quero pegar uma coisa que combine com ele. Eu estava pensando em pegar essa vitalidade inesgotável. E daí eu consigo curar. Vitalidade inesgotável? Legal. Massa. Quando você receber dano, você pode curar-se. Role mais firmeza, com 10 ou mais, por 2 de dano. Estabilize suas lesões. Com 7 ou 9. Isso. Mas eu também achei que seria engraçado para ele pegar esses atrativos não naturais. Que daí... Em vez de rolar sutileza para poder manipular alguém, eu rolo estranheza. Que daí... Tem alguém mais estranho que o Sérgio? É, não tem. Eu acho que seria mais engraçado pegar esses atrativos não naturais. Quando ele for conversar com alguém, ele rola estranheza para poder manipular. A pessoa vai achar ele tão estranho que vai concordar com ele. Mas, olha só, mas aí você tem que ver, por exemplo, quanto você tem de estranheza e quanto você tem de sutileza? Eu tenho 3 de estranheza e 2 de sutileza. Ah, então aí. Não compensa tanto. Porque é um bônus. É muito perto. É muito perto. Ah, não, não. Sutileza eu tenho menos 2. Eu tenho 3 de estranheza e 2 de firmeza. Ah, não. Aí tudo bem. Aí faz a diferença. É, aí faz a diferença. Mas aí, quando você for mestrar, porque quando a gente rola manipular, você tem que falar o que você está oferecendo, entendeu? Como é que você vai manipular? O que é? E aí você vai ter que usar o seu lado monstruoso. Entendeu? Entendi. Então você pode manipular, por exemplo, intimidando. Você pode transformar o seu olho em onça, assim, acho melhor você conversar com a gente. Então, aí beleza. Beleza. Pode pegar. Se eu fosse você, eu conversava. É, conversava. Ah, comigo. Então, pode seduzir, assim, né? A mulher fala assim, ela sente, assim, aquela coisa selvagem. os feromônios. É, os feromônios selvagens. Mas assim, de nós três, quem que é a pessoa que é melhor para manipular? Porque nesse caso, eu acho que só valeria a pena se eu assumisse esse cargo, entendeu? É. Se vocês forem mais manipuladores, olha mais a pena. Quanto você tem de sutileza? Latifa? Eu tenho um, mais um. Mais um. E, e Janis, você tem quanto? Eu tenho um zero. zero. É, mas de qualquer maneira, vocês ainda tem bônus, né? Então, já tem alguém. Eu acho que eu vou pegar esse vitalidade mesmo, porque para cair na porrada, eu acho que eu sou o único capaz aqui. É. Não, e aquela velha história, você pode tentar manipular numa boa, assim, entendeu? Você pode tentar mesmo, você tem no menos um de sutileza, você pode tentar manipular. Não, eu tenho menos dois. Menos dois. Menos dois. Aí, a dica é o seguinte, porque aqui a história é que vale, entendeu? Aqui o foco é a história. Então, você pode criar uma vantagem ficcional. Por isso que os jogos PTBA, para quem é criativo, os jogadores que mais se dão bem, o jeito de você combar nesse tipo de sistema é sendo criativo. Porque se você for criativo, você pode suprir essa falha sua de alguma forma, oferecendo grana, por exemplo, para me manipular, oferecendo... Aí eu falo assim, beleza, está com mais um adiante. Ou então, está com mais dois adiante. E aí você rola porque você criou na ficção uma coisa doida. Entendeu? Isso que eu estou vendo. Se você quiser combar no PTBA, é só usar a imaginação. Usando a imaginação, está valendo. Você tem que suprir. Você sabe que você é meio assim, toscão, né? Mas, às vezes, dá para suprir. Às vezes, você aborda um assunto que você entende bem e que o outro cara entende bem. Então, aí você cria uma empatia. Aí eu falo, amassa, faz o teste com mais um. Então, você vai pegar a outra talidade inesgotável. O que você acha, menina? Acho legal. A vitalidade é bom. Acho bom. Beleza. Ainda mais que você está prestes a lutar com um ogro mastigoso, é bom mesmo que você está. Eu vou cair na porrada já. E a Latifa? Você escolheu qual movimento, Latifa? Quais que eu posso? Quais são as opções aqui? Tem vários aqui. Tem a grande estrada, devastador, perseverante. Ah, espera aí, que eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Isso não tem essa folha. Por isso. É a primeira folha. Aqui tem seu nome. Está escrito assim, movimentos. Essa folha? O seu é. Essa folha? Ah, o seu é o divino. Olha o divino. Isso. Essa folha. Isso. Ah. Achou movimentos? Meu Deus. Alô? Aparece, classificação, apresentações, históricos, subindo de nível, melhorias. Melhorias avançadas. Não, é a outra página. Melhoria. É a outra página. Movimentos. Tem chefe do além. Achou o chefe do além? Achei. Achei. Isso. Então, aí tem asas angelicais. O que eu preciso quando eu preciso? Esse é bom, hein? Esse é muito bom. Reconfortante. Imposição de mãos, que é esse de cura. É legal também. Expulsar o mal, que é banir uma criatura não natural da sua presença. Fulminante. Seu corpo e sua arma divina são consideradas fraquezas quanto a mons que você lutar. Não? Causa dois de dano. Então, qual que você acha legal? Ó, tem cura, né? Tem o poder de cura, imposição de mãos. Tem o que eu preciso quando eu preciso. Você pode armazenar qualquer objeto que possua, colocando num espaço mágico que ninguém pode alcançar. Você pode recuperar qualquer coisa armazenada. É tipo uma bolsa dimensional, assim. Nilton, olha só. É porque a minha internet está caindo aqui toda hora. Tá? Então, é. Deu uma travada. Mas eu já tinha marcado aqui três movimentos. Então, vamos marcar mais um agora. Um quarto, né? Porque eu já tenho o chefe do além, expulsar o mal, fulminante. Então, mais um? Isso. Mais um que você subiu de nível. Pega mais um. Então, curar, acalmar ou armazenar algo? Ah, eu não sei. O que é a escolha? Ou você pode também, se você quiser, não quiser um movimento, você pode pôr mais um ponto lá nos stats. Nos stats. Nos atributos. É. Se você achar que é mais interessante. Ah, eu vou pegar, não. Eu vou pegar o que eu preciso quando eu preciso, tá? É, eu ia recomendar esse. Você tem aquele colar lá, lembra? Foi ser. Aquele colar lá do seu rio. Com o amuleto, né? O olho de Osiris. Isso. Aí você pode usar ele como um portal dimensional e colocar suas coisas dentro. Ah, meu baúzinho interdimensional. Beleza, então é esse. Massa. Eu estava totalmente perfeito. Então, é o movimento ou o ponto a mais, né? Isso, é. É um ou outro, tá? Isso. Um ou outro. Então, agora, todo o seu negócio, né? Você pode amezenar qualquer objeto que você possua. E pode ser qualquer coisa também. Aqui está falando qualquer pequeno objeto, mas você é a guardiã de Osiris. Muitos anos, experiência. É, é tipo Power Rangers, entendeu? Você tira o breguete que você precisar, né? As suas armas, né? Você tem umas armas, né? Não tem um. Eu tenho a Copesh. A Copesh, exatamente. E bota a sua armadura lá também, a armadura de Osiris. E isso fica tudo no seu amuleto, assim, ó. Naquele amuleto, fica dentro do olho. Você tira, assim, do olho, assim, ó. Ah, tá. Isso. É. Bate no olho, assim, invoca e aparece a armadura. Maravilhoso. Massa. E a Janis? A Janis, ela colocou um ponto lá em sutileza. Os movimentos que eu queria, primeiro, eu já tenho. E aí, como a minha sutileza era negativa, agora é zero. Ótimo. Beleza. Show. Então, joia. Tira. Beleza. Show, show, show. Ok, ok. Ok. Então, vamos fazer aqui, ó. A primeira cena, tá? Vai ser o Serjão, o Serjão e o... E o Mastigossos. Vou resolver o Serjão e o Mastigossos. A gente vai ver o que vai acontecer. Não tem a menor ideia do que vai acontecer. E depois a gente vai lá para a Tirnanog, para resolver o que aconteceu com a Latifa e a Janis na frente do rei Oberon. Eles chegaram lá e chegaram lá o rei Oberon, né? O rei Oberon tem... Tá lá sentado no trono dele, assim, com várias fadas em torno dele. E é tudo em relação... É tudo, assim, são as forças elementais, né? Fogo, terra, água e ar. E as criaturas ao redor dele, cada uma representa uma dessas coisas. E ele também tem os quatro elementos no corpo dele. Então, o rosto dele, às vezes, é de fogo, às vezes, é de água, às vezes, é de terra, às vezes, é de ar. E o corpo dele é assim também. Ele tem uma coroa que também vai alterando. O lugar é meio, assim, alucinante, assim. Parece uma viagem de LSD, o céu todo colorido. As coisas vão balançando, assim. As árvores se movem. As fadas vão voando em torno de vocês, né? E a Jane está um pouco, assim, atordoada. A Latifa está normal. Ela já foi em um lugar muito pior do que esse, né? Está até meio bored. A Antifa está até meio bored. Então, jóia. Então, voltando lá para a cena. A cena, Serjão e Mastigossos. Então, vamos fazer a primeira moldura da cena. E o Mastigossos está na sua frente. Na hora que você vê a Latifa e a Janice desaparecendo no ar, assim. E aí você nota que as asas que a Latifa desenhou no muro lá, elas desaparecem. Quer dizer, elas ficam multicoloridas, que é uma coisa que você nunca viu quando as duas vão consultar a Biblioteca de Alexandria. Você acha que é esquisitíssimo, assim. Quando você escuta atrás de você. Ah, tem uma oncinha para eu brincar. Tem uma oncinha para eu brincar. Aí você vê o Mastigossos, né? Que ele, na verdade, é um ogro. É um ogro que eles chamam de gorro vermelho. E ele é grandão. Ele tem um corpo, assim, meio de gorila. E é todo peludo, assim, né? E as mãos dele, uma das mãos dele tem uma unha no centro que ela cresce e vira uma lâmina de metal. E tem um larigão gigante, assim, né? Dois olhinhos pretos bem fininhos e o gorro dele está branco. E aí ele está doido para pintar o gorro de vermelho. Aí ele vira e fala assim, Ô, oncinha! Ô, oncinha! Vou pegar você. Eu gostei desse seu pelo. Mas você precisa assumir a sua forma verdadeira. Não essa forma mentirosa de humano. Só antes de dar prosseguimento. Vocês estão na janela do Roll20 aí? Sim. Dá um refresh na janela aí e olha lá o meu avatar lá embaixo. Ah, sim. Ah, mas é que o meu está aparecendo só os nomes. Vou ter que pôr para aparecer o avatar. Vai lá na configuração e pede lá para... Sim, sim. Para colocar os... Você trocou o seu avatar. Ah, o Sergão. Ah, o Sergão atualizado. Ah, agora sim. Atualizado. Ah, aqui daí. Aqui, aqui. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Você pode colocar aqui no diário de campanha. Eu botei para editar. Pode botar as imagens aqui. Que aí depois eu coloco lá no blog. É só dar o copy-paste. Pega a imagem. Ou então inserir imagem. E aí insere onde está o cursor aqui. Entendeu? Pode botar aqui. Que aí depois eu ponho lá no diário de sessão lá do Nitrodanja. Isso. O meu está aí, ó. Já coloquei a minha lá. Ah, no! Beleza. Beleza. Aqui está no diário de campanha. Vai lá para o final. Coloca sempre lá para o final. Beleza? Joia. E aí é massa. Qualquer imagem que vocês quiserem colocar, vocês colocam. Ah, massa. É. Ah, tem que pôr o Gervásio também. Gervásio. Botar o Gervásio. Pode botar aqui embaixo. O maluco lá. O ogro está na minha frente. Isso. Aí ele fala, ele vira para você assim, por que vocês estão usando essa forma mentirosa? Você, na verdade, é um somorfo. Eu vou olhar para ele e falar assim, para começar, boa tarde para você. Você está bom? Como que é seu nome? Eu sou Mastigossos. Prazer. Meu nome é Serjão. Serjão Berranteiro. Falou mesmo, não minto. Estamos aqui para investigar os acontecimentos da cidade. Acontecimento? Não. Pode não. Pode não. Tem um povo machucando os outros aí. Isso não pode acontecer. Pode sim. O rei falou que eu posso fazer o que eu quiser. Mas que rei que você está falando? Não entendo. É o rei. É o meu rei. Mas o santo, você está fazendo muita pergunta errada. Acho que eu tenho que molhar o meu gorro. Nossa, eu penso. Estou achando que você sabe mais do que você está falando. Eu? É a primeira vez que eu escuto que eu sei alguma coisa. Todo mundo fala Mastigossos muito burro. Capaz? Não acredito que você seja burro. Você me chamou de inteligente? Que eu sei coisa? Aí ele coça a cabeça. Você sabe? Você é uma criatura da natureza? É mesmo? Orsinha. Orsinha. Ninguém nunca falou que eu era inteligente. Aí ele faz assim. Ele deixa o ar um pouquinho emocionado. Ou... Quer dizer que eu sei mais do que eu sei? Eu não entendi o que você disse. Você com certeza tem conhecimento? Tem mesmo? Eu acho que você pode me ajudar. Sim. O que você está querendo saber? Quero saber porque tem alguém machucando o cidadão dessa cidade. Ah, mas é porque o meu rei disse que era para eu machucar. Ops! Não era para eu falar. Ah, ossinha. Você vai ter que morrer agora. Aí ele... Aí eu vou falar para ele. Ele bate para cima de você. Ele bate para cima de você. Assim. Para tentar bater. E aí o que você faz? Eu puxo a minha espingarda. Você puxa e dá um tiro nele, assim? É claro. Na hora? Vou dar um tiro na perna, assim. Meio que de aviso para ele, assim. Ficar esperto. Vou falar assim. Oxe! Onde já se viu? Vim para cima de mim, sendo que eu estou conversando. Aí eu dou um disparo na perna dele. Tá. Então é o seguinte. Então você vai dar um disparo na perna dele. Você vai dar um disparo na perna dele. Se você acertar, ele vai tropeçar, vai segurar a perna e vai dar um berrão, assim. Porque ele parece ser meio criança, entendeu? Se você... Isso. Isso se você acertar esse tiro. Beleza. Se você passar o tiro para pegar de raspão, ele vai dar uma tropeçada, mas vai cair em cima de você. E o covo dele vai cair em cima de você. Se você errar esse tiro, ele vai acertar uma cacetada, não sei que você vai parar, vai bater com as costas lá no muro que está atrás de você. Beleza? Beleza. Beleza. Então vai dar o tiro mesmo? Vou, vou sim. Então rola, pode rolar. É para ele ficar esperto. Eu tenho, eu tenho aqui uma habilidade aqui que eu, em vez de rolar firmeza, eu rolo estranheza. Um dos meus movimentos é a força profana, que eu troco o atributo firmeza pelo atributo estranheza na hora de cair no pau. Bate para a porrada. Manda brasa. Então vou rolar com mais três. Doze. Doze é crítico, então você vai ter uma coisa extra, além do que você disse. Então você, pau, dá o tiro, acerta a perna dele, assim, ele cai no chão. Só que o seu tiro saiu tão bem, que a perna dele saiu voando. A perna direita dele saiu voando para trás, assim. Ele cai no chão, assim. Ai, minha perna. E começa a chorar, que nem uma criança. E aí, o que você faz? Vou falar para ele, assim. Isso é para você aprender a respeitar a conversa dos outros. Estamos conversando e você vem querendo obrigar. Minha perna, minha perna. Doe demais. Ai, doe demais. Ai, o que você fez isso? Você é muito mal? Me explique direito o que está acontecendo nessa cidade. Ou, se não, vou ter que usar a minha espingarda de novo. Ai, minha perna. Não, tudo bem. É porque eu vim aqui para ajudar as meninas. Eu vim aqui para ajudar as meninas. Que meninas são essas? As meninas. As meninas. A violeta, a rosa, o cravo e a papoula. E onde é que estão essas meninas que não vejo? Ai, eu não posso falar. Eu morro de medo delas. Ai, minha perna. Eu dou só uma engatilhada. Eu dou só uma engatilhada na espingarda para ele ficar esperto. Assim, para dar uma ameaçada só. Ele já viu o estrago que ela faz? Ai, ele olha assim. Ele olha para a espingarda. Ele olha para a espingarda. Ai, nesse momento, uma flecha verde acerta a sua espingarda e sai das suas mãos. Cai assim no chão. Quando você vira para o lado, você vê em cima do muro, tem aquela menina meio adolescente, toda com o corpo, toda de... Folhas. De folhas, assim. Ela com um arco também feito de folhas, assim, preparando uma segunda flecha. Aí o Mastigossus vira e fala assim, não, Violeta, eu não falei nada. Ela vira a flecha para ele, assim, e atira. A flecha acerta o Mastigossus e ele explode em um monte de folhas. Folhas secas, assim. Na hora que você vira para a menina, ela olha assim para você, você vê que ela tem os olhos completamente pretos, assim. Ela faz assim, como se fosse um gato, assim. E pula para longe e desaparece. E aí, o que você faz? Cara, não estou gostando disso. Bem na hora que estava proseando aqui com o moço, vou ter que ir atrás dessa menina. Vou tentar rastrear ela. Eu vou pular para o muro que ela sumiu, assim, e vou tentar farejar ela. Beleza. Aí eu vou parar a sua cena aqui, né? Beleza. E aí nós vamos lá para outras... para a Latifa e a Janice. E aí? Tira na nota. E aí? Beleza. Beleza. Vocês duas estão na frente do rei Uberon. O rei Uberon, olha, vira assim para vocês, vira assim para a Latifa. O que é que os filhos de Osíris estão fazendo nos meus negócios, interferindo nos meus domínios? Latifa. O que é que os filhos de Osíris estão fazendo aqui nos meus domínios? O que é que vocês estão interferindo? Nós queremos saber algumas informações, porque tem algo errado acontecendo. Lá em Pomerode. Pomerode? Pomerode não é para vocês mexerem. Pomerode é um assunto meu. Posso saber por quê? Isso é entre eu... Com todo respeito, é isso, a majestade. O senhor está machucando os seres humanos. Isso é da nossa alçada também. Mas... Eu tenho um acordo com a cidade de Pomerode. Eu estou apenas cobrando o que eles acertaram comigo há muito tempo atrás. Que tipo de acordo que é? É um acordo que é um assunto apenas meu. Guardas! Não interessa! Guardas, levem elas para a prisão Esmeralda! Aí aparece um guarda enorme, assim, um guerreiro, uma fada de fogo e uma fada de pedra do seu lado, assim, dois fadas gigantão, assim, né? Eles olham para você... Sigam-nos! E aí eles têm umas lanças, uma lança de fogo, outra uma lança de pedra, e eles vão cutucando, assim, ou seja, assim, enquanto as fadas do outro lado começam a abrir caminho e tal. Aí o que vocês fazem? Eu não vou deixar. Eu posso... Eu posso tentar afastar as fadas? Pode, pode. Pode tomar. Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai afastar as fadas? Eu não sei. A latífala consegue fazer um movimento, assim, de... O que é isso expulsar o mal? Eles são... É mal? Eu posso expulsar o mal? Você pode tentar... Expulsar o mal é mais, assim, pra demônio e tal. Ah, tá. Não pra fada. Mas você pode mandar eles pra terra. Você pode usar esse expulsar o mal invertido. Você pode mandar os dois pra terra, por exemplo. É, então eu vou fazer isso, assim, porque isso pode parar um pouco as coisas, né? Beleza. Vai, vai. Então, se você mandar eles pra terra, isso vai causar um caos. Um caos, porque o resto da corte, né? As fadas são muito caóticas. Você mandando eles pra terra, o resto da corte eles vão começar a berrar, sair gritando. Ah, socorro! Porque as fadas, você sabe disso, porque você é guerreira, guerreira mística de muitos anos, as fadas na terra, elas morrem. Se ficar muito tempo na terra. Entendeu? Então, esses dois vão ter que arrumar um jeito de voltar rapidinho, então eles morrem. Então, as fadas vão ficar morrendo de medo, sabendo que você pode mandar elas pra terra. Então, se você fizer isso, for bem-sucedida, eles vão ficar morrendo de medo e sair correndo, assim. Vai ser um caos total. E, às vezes, dá a chance pra vocês fugirem dessa corte onde eles estão e fugir, tentar e fugir, né? Do local onde vocês estão. Caso você tenha sucesso parcial, sucesso parcial, você vai mandar um, o outro vai ficar. O caos vai ficar... Vai continuar. Vai continuar. Mas o Oberon, ele vai interferir, vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Porque ele vai conseguir... Ele não vai ficar totalmente distraído. E, caso você não consiga, né? Aí vai acontecer uma consequência negativa que aí eu vou falar... Não, caso você não consiga, eles levam vocês duas... Pra prisão. Pra prisão. Pra prisão esmeralda. Tá? Então, é essa e são. Beleza? Vai rolar? Beleza. Então, manda pra... Rola com o quê? 2D6 mais... 2D6 mais estranheza. Mais braveza. Hã? Mais braveza. Mais braveza. Não é magia que ela vai fazer? Ou não é? É com estranheza. Não sei. Não, esse movimento dela tem que ver o... É braveza. É braveza. Ah, tá. O movimento dela é braveza. Então, vamos lá. 2D6 mais... 2. Ah! Mais ou menos. 9. 9 é bom. 9. 9 é legal. É, mas não foi... Não é uma frase. Sucesso espacial. Sucesso espacial. Não foi 6, tá bom. Isso. Então, você manda um. Um deles. O de fogo vai. E aí, a corte fica assim, desesperada. Assim, desesperada. Aí, o Oberon, ele vê o seguinte, vira para o guarda de pedra, fala assim, agarrem essas duas. Aí, o guarda de pedra agarra você, Latifa. Mas a Janis consegue fugir. Ah, não vou deixar ele agarrar. Se você quiser fugir. Se você quiser fugir. Não, não. Corra, Janis. Aí, o que você vai fazer, Janis? Não. Se ele vai agarrar a Latifa, eu vou impedindo. Sei lá, vou pular em cima dele. Vai pular em cima dele. Vou pular assim no cangote dele e ficar assim. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Beleza. Beleza. Se você conseguir, você solta a Latifa, você solta a Latifa e vocês duas conseguem fugir. Se você for sucesso facial, se você não conseguir, ele vai jogar você para longe, ele solta a Latifa, mas vai empurrar você para trás assim, você vai cair bem longe dele no meio da zona do breguete. E se você não conseguir, o Oberon chega e ele mesmo vai resolver, vai agarrar vocês duas e levar vocês lá para a Prisão Esmeralda até ele decidir soltar vocês duas. Beleza. Eu vou fazer um movimento de partir para a porrada, então. Então manda braço. Com braveza. Beleza. Então vamos lá. 2D6, mais 2, que eu tenho mais 2 de pravesa. Foi 10. Beleza. Nossa, show. Puxa, você pulou em cima. Então me fala o que você fez com esse guarda elemental de pedra. Esse safado elemental de pedra. E descreve para mim como é que vocês fugiram de lá. Tá, eu fiz o seguinte. Quando ele agarrou a Latifa, eu pulei nas costas dele, assim. Aí eu segurei na cintura, assim, com as pernas. E aí, tipo assim, enfiei a mão nos olhos dele e fiquei puxando, assim, para ver se ele largava ela. Não sei se ele tem orbe. Fiquei empuxando a cabeça dele para trás. Ele tem olhos de pedra. Olhos de pedra. Então eu enfiei a mão, assim, no olho dele e fiquei puxando, assim, para trás, para ver se ele largava. No momento que ele largar a Latifa, eu vou pular das costas dele, vou pegar na mão dela e a gente vai sair correndo, assim, para a direção oposta. Para longe. Para a direção oposta. Vamos sair correndo. Beleza. Vocês estão correndo. Vocês estão correndo. Está aquele caos, assim, o Oberon. Peguem elas! Peguem elas! Vocês estão correndo e vocês chegam mais para frente e tem uma estrada, assim, uma estrada dourada, feita de puro ouro. E, à medida que vocês vão andando nessa estrada, vocês vão andando nessa estrada, vocês notam que essa estrada, ela vai, à medida que vocês vão caminhando, ela vai mexendo de um lado para o outro, assim. E, vocês olham para trás, atrás de vocês, tem uma guarda elemental, são seis guardas, cada um de um elemento diferente, água, fogo, terra, água e ar. Eles vão correndo atrás de vocês, assim, com lanças, naquele esquema bem ali, esse País dos Maravilhos, eles vão correndo. E, lá atrás, o Oberon está berrando, peguem elas! Peguem elas! E vocês estão nesse caminho de ouro. Mais à frente, vocês veem três coisas lá na frente. Vocês veem uma montanha de arco... Uma montanha cujas pedras, na forma de arco-íris, fazem uma espiral para cima, parece uma montanha feita de bolo, assim, de arco-íris para cima. Do lado esquerdo, vocês veem uma enorme caverna feita de puro rubi. Uma caverna feita de puro rubi, assim, do lado. E, do outro lado, vocês veem uma... tem uma ribanceira e um rio, um rio púrpura caindo, assim, na ribanceira, numa cachoeira. E esse rio, ele solta bolhas, bolhas multicoloridas, bolhas multicoloridas, que explodem no ar, assim. E, em cima desse rio, vocês veem uma revoada de pegasus, assim, voando para longe, para essa direção. Então, na frente, tem essa montanha arco-íris. Ela é toda enroscada, assim, parece um bolo. Tem a caverna de rubi. Uma entrada para a caverna de rubi. E, do outro lado, tem essa pirambeira, onde esse rio púrpura cai. E tem uns pegasus voando por cima do rio púrpura. E aí, para onde é que vocês vão? Caraca, eu estava muito tentando... Eu estava muito tentada em pular nessa água, mas eu não sei se é água. Eu também, também. A gente pula lá e derrete. A gente pode tentar pegar um pegasus. Mas, espera aí, a gente não está em corpo físico. A gente está naquele corpo de etéreo, lá. Eu vou falar. É, lembra que só aparece a imagem da nossa alma ali. Não aparece o nosso corpo físico. Isso. Vocês estão com... O corpo de vocês brilha, assim. E é mais leve do que o normal. Quando vocês estivessem... Vocês estão correndo, assim, mas vocês se sentem bem mais leves. É como se vocês estivessem com 10 quilos. Então, vocês podem dar uns saltões também, inclusive. Eu quero sair, dar um saltão aqui lá no pegas. Só para o Thierry, que o Thierry deu uma saída, só para o Thierry saber. Então, se vocês seguirem em frente, tem uma montanha. Na frente dessa trilha de tijolinhos de ouro, assim, tem uma montanha que é uma espiral multicolorida, com todas as cores do arco-íris, parecendo um bolo enorme. Tem essa montanha que é mais à frente. Do lado direito tem uma caverna de rubi, uma entrada para uma caverna de rubi. E do outro lado, do lado dessa estrada de ouro, tem um pequeno riacho de água púrpura, que solta umas bolhas estranhas que explodem, assim, do lado de vocês, dá um cheiro, assim, de uva. E lá na frente, esse riachozinho, ele cai numa cachoeirazinha. É rio de grapete. Isso. Grapete? Exatamente. É rio de grapete mesmo? É rio de... é um rio de grapete. Pelo menos o cheiro é de... Uva. De uva, exatamente. Latifa, vamos pegar os Pegasus, na pior das hipóteses, a gente só cai na água. Isso, vamos? Venha comigo. A gente sai correndo. A gente vai correr. Dá um pulão. Não tentar saltar e cair em cima de algum Pegasus. Ah, boa ideia, boa ideia. Ótimo, beleza. Como vocês estão lá nessa... Pode botar essa imagem aqui, a imagem, essa imagem... Ah, sim. Eu queria uma imagem que fosse mais elemental, mas não achei. Pode botar aqui no diário de campanha. Beleza. Isso aqui é, Luísa Alberon. Isso. Então vocês saltam... Vocês pulam no rio enquanto as tropas dos guardas fadas estão correndo atrás de vocês? Vocês pulam no rio? Isso. Na verdade, a gente vai tentar saltar para cair em cima de algum dos Pegasus que estiverem sobrevoando. Se a gente não cair neles, a gente cai no rio. Então, beleza. Então, vocês saem da estrada de ouro, começam a caminhar, começam a correr do lado desse riachozinho púlpura. Os guardas de fadas estão correndo atrás de vocês, exatamente. Esse é o Alberon, muito bom, muito bom. Os guardas de fadas estão correndo atrás de vocês. E aí, vocês vão tentar saltar os Pegasus, né? Estão assustados. Eles começam a voar abaixo, ali perto. Vendo... E a relinchar. Vocês vão tentar pular e agarrar a perna dos Pegasus. Isso. É. Tentar pular e pegar uma caroninha com eles. Beleza, beleza. Como vocês estão em forma de alma, o salto de vocês é bem maior, né? Do que o normal. Então, jóia. Vocês vão fazer um separado da outra ou vocês vão agarrar ou então a Latifa agarra... Vocês podem fazer juntos ou separados, né? Vocês podem dar as mãos e fazer juntos, por exemplo. Acho que é melhor que pelo menos a gente fica perto, né? Então, vão lá. Então, vocês vão dar as mãos. Então, é o seguinte. Vocês têm mais um adiante, né? Vocês têm mais um adiante. Aí, uma de vocês duas vai rolar, vai saltar. E a outra vai na onda, tá? Se vocês conseguirem, vocês pulam lá. Se tiver o sucesso parcial, uma vai cair dentro d'água e indo para a cachoeira. E a outra vai estar no Pegasus. Se falhar tudo, as duas erram, caem na água e caem lá de Chichibum, na cachoeira, para algum lugar que eu não sei para onde é que vai. E aí, eu vou cortar a cena aí para voltar para o Serjão. Então, vamos lá. Beleza. Qual que é o teste que a gente faz esse? Esse você faz o teste de braveza. 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 Eu tenho mais dois. Isso. Quem que tem mais braveza? Eu tenho mais dois. Então, deixa a Latifa. Então, a Latifa te agarra, assim. É, vai. Pode ir. O meu também é mais dois, mas pode ir. Vai lá. Ah, mais dois, é. Então, é mais três? É, o meu também é mais dois. Tem mais dois. Vai que você é mais alta que eu. Pode ir. Vai pular mais alto. Como é que é o rolar? Se vocês quiserem fazer separado, quiser cada uma fazer, entendeu? Pode também. Pode também. Se quiser cada uma fazer, pode também. Aí, às vezes, uma pode salvar a outra, né? Não sei se você sabe. Então, tá. O que vocês acham? Fazer uma com mais um ou uma e a outra? Não, a gente faz separado, então. Aí, nesse caso, não tem o bônus de mais um, né? Aí, não tem. Aí, não tem o bônus de mais um. Então, vamos lá. Qualquer coisa, uma segura a outra. Então, quem que vai saltar? Vocês estão saltando juntas. Estão saltando juntas. Beleza. Vamos lá. Jerônimo! Ó, tirei 10. Nossa. Não, tirei 12. Você me pega. Tirei 12. Um, dois, e já. Cai. Cai, tibum. Tibum. Tá tibum no rio de grapete. Ela tira dois, um. Ganhou experiência, né? Ganhou experiência. Ganhou experiência. Marca experiência. Marca experiência. Gente, lembra sempre. Falhou, marca experiência. Marca experiência. Isso. E aí, não. E aí, ela tá caindo lá embaixo. O que você vai fazer lá, Jânia? Eu caí de cabeça ali. Eu caí. Eu caí sentada em cima de um Pegasus? Caiu sentada. Você tirou 12. 12 é crítico. 12 é mais. E é tudo de bom. Beleza, então eu vou fazer assim. Eu vou agarrar na crina do Pegasus e vou forçar ele pra baixo pra tentar pegar ela no ar, assim. Nossa, é uma manobra arriscada, né? É uma manobra bem arriscada. É uma manobra arriscada. Então, se você tiver sucesso parcial, você pega ela, mas os guardas lá de cima vão lançar algumas lanças elementais em cima de vocês. Ok? Beleza. Se você falhar, ela cai de chibum lá embaixo e vamos ver o que acontece com ela lá embaixo. Vamos mandar brazo. Esse é um teste de braveza de novo? Esse é um teste... Você tá conduzindo, né? Conduzindo o Pegasus. Né? Deixa eu ver. Quais são os atributos mesmo? Eu esqueci um pouquinho desse jogo. Braveza, esperteza, estranheza, firmeza. Ah, esse... Eu acho que poderia... Eu não sei se esse teste se encaixa em dar uma mão. Dar uma mão. É. O dar uma mão é qual que rola? É com firmeza. Firmeza. É, então rola firmeza, exatamente. Porque firmeza você tem que manter a concentração e tal. Isso. Rola firmeza. Isso. Manda brazo. Já que eu tô dirigindo o cavalo, eu posso usar meu bônus de volante. Pode, pode, pode. Não é. Com certeza, com certeza, com certeza. É isso mesmo. Essa flexibilidade aqui é bom. Manda brazo. Tirei nove. Massa. Tudo bem. Você pega ela e aí os caras tacam um monte de lança. Entretanto, uma das lanças acerta o bumbum do Pegasus. E fica quebando ali. Ai! E ele sai voando meio pesado, assim. Meio torto. Sai voando meio pesado, meio torto. Tem cor aí, Mativa! E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. Eu acho que me enchei. Me enchei. Me enchei. Me enchei. Me enchei. Me enchei. Até que você cai num campo de borboletas gigantes. De três metros. Assim, elas levantam, assim. Né? Não, é estranho. Ah. Esse Pegasus não vai falar nada? Não. Não. Ah, boa ideia. Boa ideia. Aí as borboletas gigantes saem, assim. Aí o Pegasus. Sai da minha... Sai! Ai! O que vocês dois estão fazendo aqui? Ai, minha puta! Que mata! Ai, que droga! Desculpa! Desculpa! Ai! Que droga! O que vocês fizeram? Meu Deus! Eu tava voando numa boa. Tava relax, indo pra casa. Minha esposa vai ficar a pé da vida comigo. O que vocês estão fazendo aqui, meninas? A gente precisa de ajuda. A gente tá em apuros. Ah! A gente só quer ficar daqui. A gente veio parar aqui por engano. Ai! Nossa, mãe! Mas, ai! Caramba! O que vocês fizeram com o Rei Oberon pra ele ficar com tanta raiva, assim? A gente apenas apareceu aqui. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua graça? Bem, meu nome é... Qual que é o nome dele? Fala o nome dele pra mim. Ele é o Pegasus. Meu nome é Josué. Josué. Ele é o quê? Josué. Ele é o quê? Ele é o quê? Eu ia chamar ele de Pegasus. De quem é o Gerso? Gerso? Gerso. Gerso. Ele tem cara de Gerso. 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 Cadê a cara dele? Vou botar aqui. Coloca aqui no diário. O Gerso. Não! Puxa vida! Não! Meu nome é Gerso. Mas... Mas... Eu não... Eu... Não sou da corte do Rei Oberon. Então, seu Gerso... Você não tem um lugar onde a gente pode se esconder, porque a gente tá sendo perseguido. Daqui a pouco vão acertar mais lança na gente. Olha, se vocês deixaram o Rei Oberon com raiva, vocês só têm um lugar pra fugir. Porque onde vocês estiverem aqui em Tiranog, ele vai encontrar vocês e vai acabar com vocês. Vocês vão ter que ir pra corte da Rainha Titânia. Mas... Tá doendo demais. Eu tô muito... Eu posso tentar curar ele? Eu posso tentar te curar. Tem jeito de fazer isso? Tem, tem. Eu tô muito ferido. Eu não consigo voar assim. Tá doendo minha bunda. Tá doendo demais. Calma. A gente vai dar o que a gente quer ajudar. Eu tenho que voltar. Minha esposa muito ciumenta. Então, como é que eu posso te ajudar? Aí... Bem... Oi? Eu tô colando o Gerson aí. Ah, ok. Cadê o Gerson? Ah, nossa! O Gerson tá muito bonitão. É o Gerson. É o Gerson. Tá, uma graça. Beleza, beleza. Uma demora pra carregar aqui. Ah, você botou aqui no... Botei no chat, botei no chat. O que é que eu coloco lá na... Isso é, coloca aqui no diário de campanha. É, coloca aqui no diário de campanha. Legal. Aí, o Gerson... Aí, o Gerson falou assim... Bem, se eu não tivesse... Se não tinha... Bonitinho. Legal. Se eu não tivesse com essa dor tão gigantesca... Né? Se eu não tivesse com essa dor tão gigantesca... É... É... Eu poderia levar vocês até lá. A gente vai dar um jeito de te ajudar. Peraí. Joia. Aí, vou cortar aqui e vou voltar lá pro Serjão. Serjão. Você vai... Você tá rastreando... A... A figura estranha. Isso. Bem... É... Ele falou pra você... O Mastigossos, antes de morrer... Ele falou pra você do nome das quatro. Né? Que é a Violeta, a Rosa, o Cravo e a Papoula. Isso. E supostamente ele chamou essa de Violeta antes de desaparecer. Exatamente. Você começa a rastrear e você sai correndo atrás dela assim, já tá de noite em Pomerade. E você segue o rastro dela até a entrada lá do parque municipal Freymund Garner. E você vê o volto dela entrando na floresta lá. Indo lá pra floresta. Certo. Eu vou... Eu vou assumir a minha forma... Minha forma de onça. E vou... Vou seguindo ela como... Como a onça mesmo, assim. Pra ser mais ágil. Uhum. Ok. Você vê que ela vai pulando de galho em galho. Né? E você vai seguindo atrás. Isso. 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 Ela vai... Você vê que ela vai entrando dentro do parque, dentro da floresta, até chegar num círculo, bem no centro da floresta, até que ela chega num círculo, numa abertura no centro da floresta. Uma clareira? Isso. Uma clareira. Aí, nessa clareira... Nessa clareira tem uma pedra enorme. E a clareira está aberta, assim. As árvores, elas crescem, elas são muito grandes nessa região. Porém, numa clareira, assim, de uns 20 metros, de um círculo, você vê que a violeta salta e ela se encontra lá. E você vê que a violeta, na verdade, ela é toda, assim, ela tem várias violetas nas costas, assim, crescendo nas costas dela, onde está o alforje dela e o arco dela. O alforje e o arco são também feitos de folhas. Ela para, assim, e lá você vê uma fada toda que o corpo é todo feito de rosas, uma que o corpo é todo feito de cravos e outra que é todo feito de papoulas. E aí, você vê que elas chegam, assim, entre si. Elas começam a conversar entre si. E aí, elas começam a conversar numa linguagem mágica. E aí, é o seguinte, você começa, você vê, assim, vê se você consegue entender a linguagem mágica, mas como você é uma criatura sobrenatural, né, então, você começa a tentar a escutar. Então, quando você escuta essa linguagem mágica delas, você pode rolar a sua estranheza, para ver se você entende a linguagem das criaturas sobrenaturais. Beleza! Então, rola... Se for sucesso parcial, você vai entender mais só alguns trechos. E se fracassar, né, conseguiu. Mas se for sucesso parcial, só alguns trechos. Beleza! Então, vou lá. E aí, 10! É, aí! Você consegue entender essa linguagem delas. E a Rosa vira para a Violeta. E aí, conseguiu as crianças? A Violeta fala, não, ainda não conseguimos. Não conseguimos convencer os pais a trazerem as crianças para cá, para a troca. Aí, o cravo fala assim, mas eles têm que aceitar. Aí, a papoula. Nós precisamos fazer mais caos na cidade. Ou o rei... Ou o rei... Ou... Ah! Eu esqueci. Eu esqueci umas coisas aqui. Ah, agora sim. Beleza! É porque eu esqueci umas coisas que eu tinha escrito aqui. Ok. Beleza. Nós temos que forçá-los. Nós temos que forçá-los. Eles têm que trazer as minhas crianças aqui, para a pedra do sacrifício. Isso foi o que aconteceu com a gente. Não é justo. Tem que acontecer com essas minhas crianças também. Esse é o acordo. Esse é o acordo do rei Oberon. Então, quatro bebês tocados por quatro fadas. É isso que tem que ser feito. Sim, mas nós... Aí, é isso... Quem fala é a papoula, né? Sim. Porém... Quem fala é a papoula. Sim, porém, nós... Você sabe, é a lei. A gente não pode forçá-los. Eles têm que trazer, por livre e espontânea, a vontade. Suas filhas até aqui. Sim. E aí, a Violeta... Sim. E eu já vi. E eu vi a... O que seria a minha neta se eu estivesse aqui. Eu estava vendo ela hoje. Você vê que a Violeta olha assim para baixo, assim. Aí... A... Uma das outras, né? A Rosa fala assim... Para com isso, Violeta. Você sabe. Nós somos fadas. Nós somos feéricos agora. Nós somos fadas. Nós somos... É... É... Seguidoras de Oberon. Pare de escutar. Pare de... De pensar nisso. Nossa vida aqui nessa terra... Jamais. Nós não podemos mais. Nós saímos daqui... Mas agora... Este não é o nosso mundo. O nosso mundo é Tirnanog. Aí, a Cravo... Né? Virou e... E... Virou para ela e falou assim... Virou para a Violeta e falou assim... Isso, Violeta. Nós temos que seguir Oberon. Aí, a Papoula, que é a última, só vira para a Violeta assim... Ela fala assim... É, mas... Não tem só Oberon em Tirnanog. Aí, a Violeta olha... Aí, a Rosa... Pare com isso. Nós viemos aqui com uma missão. E você sabe... Se nós não cumprimos a missão... Nós teremos que ficar aqui. E nós vamos morrer... Se ficarmos aqui. Depois... Do solstício... De verão. Sim. E já está próximo o solstício de verão. Já está... Isso. Já está próximo. Aí, o dia... Serjão, o dia... Vocês estão no dia... 6 de janeiro. Aí, a Violeta vira e fala assim... É, nós só temos um dia. Vamos voltar para a cidade. Aí, a Violeta... Aí, a... 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 Rosa... Vira para a Violeta e fala assim... Mas, espera aí... O Márcio de Gossos era para aterrorizar a cidade. Onde é que ele está? Aí, a Violeta olha assim... Ele... Ele... Acho que ele voltou para a Tirna Nogue. Aí, as outras falam assim... Voltou? Sim. Eu acho que ele voltou para a Tirna Nogue. Ele... Não conseguiu saciar a sua sede de sangue... E voltou. Você sabe como Márcio de Gossos é imprevisível. Aí, as outras. Nunca peçam um gorro vermelho para fazer um trabalho que uma fada tem que fazer. Então, vamos. Nós só temos mais um dia para convencer esses pais a trazerem as suas filhas para cá. Aí, elas desaparecem-se nas árvores. Né? Certo. E cada uma vai para um canto. E aí, Sérgio, o que você faz? Você testemunhou isso tudo? O que você faz? Agora que eu percebi que tem um plano, está acontecendo alguma coisa mesmo, eu vou tentar... Eu vou voltar lá para perto da parede lá onde a Latifa lá e a Janice foram lá para outra dimensão. Eu vou esperar elas voltarem para contar isso para elas. Mas se elas demorarem, eu vou voltar a rastrear as fadas e vou tentar impedir elas de... Vou atrapalhar os planos delas. Vou impedir elas de conversar com os pais das crianças e coisa e tal. Mas só se as duas demorarem. Se elas voltarem rápido, aí eu espero elas. Beleza. Então, vou cortar aqui e voltar para elas. Vamos ver se elas vão demorar ou não. Porque a gente não sabe nada que acontece aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Levando em consideração que as fadas morrem aqui no plano da Terra, né? E lá no plano delas não morrem. Talvez até o tempo lá seja diferente, né? Passe em uma velocidade diferente, sei lá. É, exatamente. Pode ser que passe em uma velocidade diferente. Mas eu vou lá esperar lá. Ok. Beleza. Então, você está lá, perto lá de onde... Onde elas saíram. Isso. Corta lá para vocês. Ai, minhas nádegas! Minhas nádegas! Minha anca, minha anca. Minha anca! Minha anca! Nádegas! Ok. Essa menina bonitinha é a Luciana. A Luciana, que é a filha da Alice. Filha da Alice, que vocês entrevistaram. Olha a fotinha dela ali. Beleza. Alice com cedilha. Alice. Alice. Beleza. Essa é a filha da Alice. Ok. A conversa. As fadas. Beleza. Então, aí, Latifa. Oi, minha anca, minha anca! Você está lá com o nosso, o Pegasus Gerson. Gerson, calma. A gente vai te ajudar. Você vai se sentir melhor. Acalme-se. Então, o que é possível fazer para acalmar ele? Não, ele... Você vai... Você quer curar, usar a sua energia para curar ele? Isso. Beleza. Então, você rola mais firmeza. Mais firmeza. Isso. Então, me fala o que você está fazendo. Como é que é essa magia? Como é que ela funciona? A magia é o seguinte. Eu vou pegar o col e vou desenhar um olho de Osíris no bumbum dele. Ai, 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 tá acessível. Aí, eu vou fazer assim, com as mãos, assim. E aí, vai brilhar e vai curar. Brilhar de que cor? Verde? Não sei. Verde. 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 Beleza. Verde. Então, rola. Isso. Minhas rolagens hoje estão bizarras. Como sempre. Deu oito. Oito. Joia. Beleza. Você curou. Só que ficou manca a bunda dele. Não, transfere uma parte. Não, não. Você cura. Você cura. E aí, você sente as suas nádegas queimando um pouco. Ai. Fechou. Ai. Queimou ali um pouco. Hoje não é o meu dia. Exatamente. É porque aí, a Tinanog e a sua magia, a magia de Osíris, não funcionam muito bem. Então, você vai. Você vai lá. Então, mano. Ouch. Ai. Beleza. Aí, o Pegasus, Jerson, já que você curou ele e tal. Ele vira assim. Ele. Ai. Nossa. Desapareceu. Mas que cara é essa, Latifa? Você tá com a cara de dor? É, não. Deu um pouco errado. Ele patica. Hã? Ele fala Latifa. Olha, eu sei o nome de vocês porque eu sou um Pegasus conhecedor de nomes. Esse é o meu poder mágico. Onde eu, quem eu olho, eu sei o nome. Mas eu só sei o nome dela. Então, qual que é o nome dela? Gênesis Tatton. Nossa. Uau. Você é bom dia. Mas ela, eu sei. Eu já sabia que... Eu já conhecia ela, sim. Já? Já. Claro. Eu não me lembro. Eu acho que se eu conhecesse um Pegasus, eu lembraria. Todos aqui, todos aqui em Ternanog, já conhecem o seu avô. Ah, o avô. O meu avô veio pra cá já? Veio? Sim. Ele não só veio pra cá, como ele é a razão da briga entre Titânia e Rei Oberon. Ai, meu Deus. Por favor, não me diga que... Teve um caso com Titânia. Teve um caso. Ele veio aqui investigando e Titânia se apaixonou por ele. E em troca de imortalidade... De novo. Levou ele para o seu castelo. Seu castelo de rubi. Janice, será que você tem sangue de fada? Você conhece? Será que seus pais... Eu espero que não. Ah, mas se a Titânia conhece meu avô, a gente pode ir lá pedir abrigo pra ela. Mas o seu avô tá lá com ela. Ele é o consórcio. O que? Como? Como que... Não, então vamos lá agora. Meu avô vai ter que explicar essa história. Como assim? Beleza. Aí o Gerson bota vocês duas nas costas dele e sai voando lá pra onde tava aquela caverna, aquela caverna de rubi. Ele entra dentro da caverna, a caverna tem uma luz vermelha, ele entra na luz vermelha e sai num outro lugar, que aí parece que sai de cabeça pra baixo, assim. Aí ele vira de volta de cabeça pra cima. E aí vocês veem o castelo maravilhoso, gigantesco, todo feito de rubi. Pra todos os lados. E tem várias cidades dentro do castelo, assim. Nossa Senhora! E esse castelo, ele tá em cima de várias nuvens, né? E tem um... Embaixo dele, assim, embaixo onde ele tá nas nuvens, tem um resto, assim, de terra. Parece que alguém usou uma magia muito forte pra arrancar esse castelo do chão e deixar ele voando no céu de Tirnanog. Porque é assim que rei e rainha das fadas divorciam. Eles quebram a terra e um voa pro outro, né? E aí ele vai voando, assim, em direção a esse castelo de rubi. Enquanto ele vai, ele... O Pegasus Gerson vira pra Janice e fala assim... Mas o Jason, o grande... Inclusive, ele é... Sir! Ele é Sir? O Arquimago... Não, o Arquimago Jason. Ele se transformou no Arquimago... Lorde Arquimago da rainha Titânia. Nossa, eu não conheço o meu próprio avô. Lorde Arquimago Jason, ele nunca contava muito da sua vida na Terra, né? Mas eu tenho muita curiosidade, Janice, né? Porque eu sou o Pegasus dos nomes. Janice, o que vida que o seu avô levava na Terra? O que que ele fazia antes de ir pra cá? Ah, meu Deus. Esse Pegasus é fofoqueiro. Eu não sei. O pior que eu não sei mais agora. Qualquer coisa que eu, de novo, faço, eu não consigo mais acreditar. O que você sabia? Ele era um caçador de criaturas sobrenaturais, mas ele já estava aposentado. Não era pra ele estar aqui em Oberon com a rainha. Mas ele desapareceu? Ele morreu? Ele... Não. Ele falou que ele ia sair pra uma viagem. Ah! Pra vir. Ah, viagem, viagem. Desapareceu. Nunca mais retornou. É, mas assim, ele não falou aqui. Não voltaria mais. Ai, meu avô, de novo. E quanto tempo você estava sem vê-lo? Você não se confiou, Janice. Nossa, você não se confiou. Essas viagens aí, ó. Eu achei que ele tinha se endireitado. Ele me jurou que ele não ia mais fazer isso. Ai, amor. Ele deixou a sua avó sozinha? Nossa! A minha avó já tinha largado dele há muito tempo, porque eu não aguentava essas viagens dele. Ai, meu Deus. A sua avó sabia da Titânia? Não, eu acho que... Eu não vou nem contar, porque se eu colocar mais uma na lista, ela não vai... Ela não vai aguentar esse baque. Já chega... Já chega as... Já chega as... As criaturas normais, se eu acrescentar as sobrenaturais na lista, meu Deus, vou mandar minha avó pro asilo. Janice, será que você tem irmãozinhos por aí, Janice? Irmãozinhos não, primos? Como é que chama? Tio. O que seria? Tio? Tios por aí? Primos? Tios e primos. Provavelmente. Agora eu não sei. Fly. Fly. Vocês estão lá voando. Fly. Mas quanto tempo ele desapareceu? Porque o tempo aqui em Tirnanog corre de maneira totalmente diferente do tempo da Terra. Às vezes, 20 anos aqui em Tirnanog equivale a dois minutos na Terra. Às vezes, 20 anos aqui equivale a 400 anos na Terra. Não existe lógica. É possível que o meu avô da Janice seja mais jovem? É possível que o meu avô viajou? Seja mais jovem, não. Ele é mais jovem. Quantos anos que ele tem aqui? Pai, pelo menos... Ele tem uns 30 anos, mais ou menos. Nossa, Janice! A última vez que eu vi foi quando ele encerrou o meu treinamento. Há uns sete anos atrás. Ele tinha 90 anos. Quantos anos que ele tinha? Sete anos? Nossa, a guerra... Há sete anos atrás. A guerra... A guerra com o Oberon já está durando no tempo de vocês lá da Terra. Deixa eu ver aqui. Quarinha... A guerra de Oberon com Titânia começou no ano de vocês na Terra em 1863. Nossa! Foi quando o seu avô chegou aqui. 1863? Sim. Então, na Terra já... Mas como eu disse, o tempo aqui corre de maneira totalmente caótica em relação à Terra. Nossa, meu avô tem muito para explicar. Nossa, muita história na sua família, Janice. Nossa! Eu já... Como é que eu posso achar que eu tenho uma família? Não, ele vai ter que se explicar. Onde você viu? Como que ele faz uma coisa dessa? Ele provoca uma guerra. Se eu vou ser a chave dessa... Desses ataques lá em Pomerode. Talvez. Talvez. Vamos... Falta muito para a gente chegar hoje, Erso, porque a gente tem que resolver isso. Não vamos sair daqui sem resolver essa situação. Ele sai... Ele está esperando a gente lá. Nosso amigo está esperando a gente lá na Terra. Beleza. Eles... Agora eu vou dar uma acelerada na narrativa. Ele sai voando assim, entra no castelo. vários... Vários guerreiros, né? Todos... Ali, a maioria são elementais das pedras preciosas. Então, vocês veem guerreiros rumbis, guerreiros esmeraldas, guerreiros de diamante. Eles vão aparecendo, né? Mas o... O Pégasus vai liberando vocês. Vai falar... Não, nós temos uma audiência com a Rainha Titânia. E aí o pessoal pergunta... Mas como? Como? Ela! Essa é Janice! Janice Statton! A filha do Arquimago! A filha do Arquimago! Oh! E tudo! E aí vai passando lá, tem os... As fadinhas de pedras preciosas, o pessoal olhando. Olha! Aquela é a filha! A filha do Arquimago, Jason! Oh! A neta! A filha da neta! A neta! Neta! A neta do Arquimago! Oh! O povo vai horrorizando assim e tal. E eles levam vocês... Passam tempo até que na próxima cena vocês estão lá no salão principal da Titânia, de frente para a Titânia e do lado da Titânia vestido uma roupa de mago com um cajado enorme assim. Como o cara de canastrão! Começando assim, meio calvo, né? Meio calvo ainda, né? Que é o Jason Statton assim, novinho, meio calvo, mas com um barbão assim, comprido assim, um barbão comprido, né? E você vê que quando ele olha assim, quando ele vê a Jane, na hora que vocês entram no Salão Real e a Titânia, né? A Titânia, ela é diferente do Oberon. Cadê a foto da Titânia? A Titânia, o corpo dela é feito de pedras preciosas. Ela é toda de pedras preciosas. Ana, essa é de flor. Ela é mais pedras. Pedras preciosas. Ah, não, essa aqui é as fadas, essas são as fadinhas de flor lá. As fadinhas de flor, exatamente, as fadinhas de flor. E aí, ela é das pedras preciosas e tudo e tal, né? Toda bonitona assim, ela é grandona. E aí, o Jason, quando olha vocês chegando, fala assim, ele fala assim, Janis, o que você está fazendo aqui, menina? Vovó, o que você está fazendo aqui? Botar a mão na cintura. Ai! Sua vó vem com você? Sua vó está aí com você? Para a sua sorte, dessa vez não, né? Ele não é mais casado. Na verdade, ele não fala assim, ele fala assim, Janis, bá! Vocês estão com a Janis? Ah, eu não sei fazer sotaque do sul. Como é que é? Ah, para, Tchê! Janis, o que você está fazendo aqui, bá, menina? O que você está fazendo aqui, guria? O que você está fazendo aqui, guria? Então, ele está falando isso com sotaque do sul, né? O que você está fazendo aqui, guria? Sua vó, sua vó vem com as... Sua vó está aí, ele olha-se para o lado, meio assustado, assim. Aí a Titânia, vó? Que vó? O que você está falando disso? Não, não, nada não. Minha amada, querida, idolatrada. Mas, o que você está fazendo aqui, minha neta? Bom, para, long short story, a gente está fugindo do rei Oberon, porque ele está com raiva da gente, porque a gente veio parar aqui sem querer, porque a gente está tentando resolver os problemas em Pomerode. Aí, na hora que você fala Pomerode, a Titânia regala o olho, assim. Aí ela levanta, aí as pedras preciosas dela começam a brilhar, com várias cores, né? Ela tem o braço de Esmeralda, outro braço, pá! Pomerode! Não! Ele continua com isso! Ele continua com aquela cidade! Droga! Aí o Jason, o Jason fala assim, não, mas rainha, você sabe, nós não podemos fazer nada contra isso. Não! Não! Eu não admito! Droga! Todo, todos, solstício, a cada solstício perfeito de verão, ele faz isso comigo, aquele desgraçado, eu ainda destruo aquele desgraçado. Ela fala isso. Aí, o que vocês fazem? Eu vou olhar para a Latifa, tipo, eu acho que a história é mais complicada. Eu vou me apresentar, porque eu vou me apresentar, porque o pessoal conhece a Janice, mas, bom, meu nome é Latifa. Conhece? Meu nome é Latifa, estou me apresentando aqui, eu vim com a Janice. Eu vejo pela sua aura que você é guardião de Osíris. Isso, isso mesmo. E a gente recebeu essa incumbência de investigar o que está acontecendo em Pomerode. E a gente acabou chegando até aqui. E a gente precisa de resolver, porque estão acontecendo muitas coisas sérias lá. As pessoas estão sendo afetadas, estão... As pessoas estão sendo feridas. Feridas, atacadas. E a gente precisa saber esclarecer isso. E não é só isso. E não é só isso. As minhas filhas, as minhas filhas estão sendo levadas, mais quatro de minhas bebês estão sendo levadas para lá por causa do feitiço, do encantamento de Oberon. O que exatamente está acontecendo? A cada 40 anos da terra de vocês, Oberon leva quatro de minhas filhas por causa de um acordo de poder que ele fez com os cidadãos de Pomerode em troca de prosperidade para a cidade. Os primeiros cidadãos de Pomerode invocaram o Oberon e ofereceram quatro de suas crianças em troca de quatro crianças fadas. Nossa! E toda vez que essa troca é feita, por 40 anos, Pomerode vai ter a melhor prosperidade e a melhor cerveja de todo o mundo. Mas com o que esse acordo foi feito em Pomerode? Esse acordo foi feito com quatro famílias. E a cada 40 anos, essas famílias, elas sabem, elas têm que entregar as suas quatro crianças, as quatro crianças que nasceram quatro anos antes, quatro anos antes do solstício para serem entregues e trocadas por fadas. Então a cidade inteira sabe, a cidade é pequena, são quatro famílias, todo mundo sabe disso lá. O que acontece se as famílias não entregarem as crianças? Se as famílias não entregarem as crianças, Oberon tem o direito de destruir toda a cidade. O problema é que o Oberon fez esse acordo sem falar comigo. E esse acordo, ele leva os meus bebês que estão lá no castelo dele. As minhas filhas. Elas ficam em estado cristalizado e ele pega elas. Eu já tentei, nós estamos em guerra por vários séculos, por várias estações, que eles contam o tempo pelas estações. por várias estações aqui. Eu, inclusive, consegui a ajuda do nosso grande arquimago Jassum, mas nós não conseguimos parar o rei Oberon, porque nós não temos agentes lá na Terra, lá em Midgard. Nós estamos aqui para isso. Nós vamos agora resolver isso. Mas a gente precisa saber, tem uma forma da gente romper esse contrato? Não tem uma cláusula aí de cancelamento? Uma maneira de impedir que isso continue acontecendo. A gente precisa achar uma maneira. Exatamente. Bem, tem várias maneiras. Primeiro, cortando totalmente a ligação entre Oberon e a cidade de Pomerode, que é feita através da Pedra do Sacrifício. Pedra do Sacrifício? Isso é um jeito, mas é muito arriscado. Fala mais sobre essa pedra, vamos ver. É uma pedra que tem um portal para Tirnanog, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Pois, eu suspeito que Oberon tenha guardado um guardião, um dos elementais guardiões que ele comanda dentro da Pedra do Sacrifício. Que tipo de guardião que é? Ninguém sabe, é um mistério. Mas é muito perigoso. E eu temo que, se a pedra for destruída, o mundo de vocês esteja com risco de ser destruído também. Mas essa é uma forma. A segunda forma é se vocês trouxerem para cá as minhas quatro filhas que ficaram antes, 40 anos antes, foi feita essa troca novamente. Assim, se ele não tiver as faras para trocar, ele não cumpre a parte dele. 40 anos antes da sua terra. Isso, 40 anos antes da sua terra, essa troca foi feita novamente. e as minhas filhas estão lá e elas tiveram filhas. Se elas voltarem para mim, o pacto... Mas elas têm que desejar ficar aqui em Tinanog para sempre e abandonar as suas filhas, as suas filhas atuais na terra, aí o pacto também é quebrado. Mas é um sacrifício muito grande. Eu sou mãe, eu sei como é que é. E a terceira forma, a terceira forma... que é a mais difícil é fazer com que as quatro crianças que foram transformadas em fadas, as quatro crianças que há 40 anos antes foram trocadas e levadas para Tinanog, se elas despertarem a sua natureza humana, também o encantamento, a ligação de Oberon com a cidade é quebrada. Mas o Oberon provavelmente vai reagir. Já está reagindo, né? Ele está atrás da gente nesse momento. É, nisso, aí nisso um dos guardas fala assim, Rainha, tem várias tropas, inclusive os dragões de Oberon estão chegando na nossa cidade. Mandem todas as tropas, não deixem invadir. eles dizem que eles querem pegar as duas invasoras aqui. Não interessa. Segurem-nos nas fronteiras, aí começa uma guerra épica lá fora, assim, pá, a explosão e tudo e tal. A gente tem que sair daqui, temos que voltar para a Terra, não dá para ficar mais tempo aqui. Será que você não pode ajudar a gente a voltar lá para a Terra? É, vou... Ela vai parar, mas vocês entenderam a situação? Entendemos. Então, tem as quatro, a Alice que vocês entrevistaram, ela é uma changeling, ela não é humana, ela é uma changeling. Ela foi trocada, ela é uma fada, ela é filha de Titânia, que ficou na Terra e virou humano. A filha dela, a filha, a... perdão, a irmã dela, vamos dizer assim, a verdadeira Alice, foi para o mundo das fadas e virou uma fada, que pode ser uma daquelas, a Violeta... Ah, então ela já está lá na Titânia. É. Isso, então todas as mulheres que foram cortadas são as fadas, as crianças trocadas. São quatro fadas aqui. E a gente tem que despertar elas. Aqui não, na Terra. Na Terra. Não, você falou... Não, você falou que a filha da Titânia, a Alice, está lá na Terra, ela é changeling. E a irmã da Alice virou fada. Está na Terra também. Virou fada, mas está na Terra também. É ela que pega as novas. Está todo mundo na Terra. É, está todo mundo na Terra. A irmã dela, a Titânia, se vocês perguntarem, ela fala que é a Violeta. A Violeta é a irmã da Alice? A Violeta é a Alice. A Violeta é a fada que foi trocada pela Alice. Alice é a fada de verdade e a Violeta é a humana de verdade que virou fada no reino de Oberon. Está dando para entender? Trocada. Sim. Acho que sim. Esse é o mito do Tinker. É o mito do Tinker. É, aquelas quatro fadas que se reuniram na pedra eram as humanas que viraram fadas. E as quatro mulheres que foram atacadas, que a gente estava investigando, são as fadas de verdade que viraram humanas. Exato, exatamente. That's it. Então escreve isso lá no document. Please. E como é que a gente despertaria as fadas? Você sabe dizer como? Titã. Aí, cada uma deve ter algum tipo de gatilho. Ah, tá. Vocês vão ter que conversar com elas e ver qual é o problema de cada uma delas. E o que elas se lembram da sua infância. Entendi. Deixa eu só off game. Porque eu esqueci uma coisa. Como é que foi que a Latifa viajou? Viajou? Como é que foi mesmo? Aqui, já pode ir. Foi um ritual que você fez. Mas não sei se foi um movimento seu. Pois é, Newton, foi o quê, hein? Você lembra? Como é que eu saí? Como é que a gente saiu lá da Terra? Como é que eu viajei? Pode terminar. Foi algum movimento na sua ficha? Não, não, não. Tem um movimento que se chama usar magia. Ah, não sei. É um movimento básico. Eu não sei se eu tirei cópia de movimento básico para você, Érica. Eu tirei não, né? Não, não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá. Movimento básico usar magia. Uhum. Aí, quando... Você simplesmente me fala o que você vai fazer. Porque esse é um poder que você tem. Tá. Agora, deixa eu perguntar só para ter certeza se eu entendi certo. a gente tem que despertar a natureza das fadas nas que viraram humanas. É isso. Isso, é. Aqui, ó. A violeta, a rosa, a cravo e a papola são as quatro changers criadas em 1943. Em 1923. Em 1923. Ok? Elas são humanas. São humanas de verdade. E viraram fadas. E a gente tem que despertar a natureza humana delas. Isso. A Alice, a Constância, a Frances Lene e a Maria Miller, elas são fadas de verdade. Que viraram humanos. Humanas, tá. Elas têm que... Elas têm que... Deixar as filhas na Terra e elas voltarem para a Titânia. Tá, tá, tá. Elas aceitarem, que é o sacrifício. Aham. Ok? Né? Então, deixar a filha... e voltarem para Tirnanog. E essa... Isso é o que a Titânia falou, mas vocês podem descobrir outras coisas, né? Ou destruir, né? Destruir a pedra do sacrifício. Essa pedra fica onde? A pedra... Ela não sabe onde fica. Ela simplesmente descreve. Olha, é uma pedra enorme, grande, e no centro dela, ela tem o símbolo de Oberon, que é um servo. Né? Um servo estilizado, assim. A gente viu essa pedra of game? Não, vocês não viram a pedra. Não, a gente não. Quem viu foi o Serjão. Eu e você, não. O Serjão viu a pedra. Tá, tá. Ah, tá. Beleza. Tá bem o World of Darkness, né? World of Darkness tem um sistema assim. Tá bem legal. E aí, pá, pá, tá explodindo. E aí, vocês estão assim, ela tá falando, de repente, aparece uma cabeça de um dragão, assim, enorme, dentro lá do salão. E em cima dela tá o Oberon. Pegue essas desgraçadas, Alê! Mas, então, eu vou usar magia. Se a Titã não vai mandar a gente pra Terra, eu vou usar magia, então, pra tentar ir pra lá. Mas aí, o avô dela, o avô dela salta, assim, lá de cima, assim, solta um raiozão no Oberon. Ele desequilibra, assim, um pouco. E ele vira, assim, Minha neta! Minha neta, você precisa de alguma coisa? Aí, você pode pedir qualquer coisa pra ele. Pensa no que que ele pode te ajudar. Fala que o que você falar tá valendo. Ô! Eba! Ô! Ô, 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 ô! Eu quero que você acabe com essa guerra! Não dá! Pede outra coisa! A gente precisa voltar pra Pomerode! A gente precisa de um jeito de voltar pra Pomerode! Nada, nada! Você tem que falar assim, você tem que falar assim pra ele. Eu quero que você acabe logo com essa guerra. Ele fala, não, é impossível, é muito difícil, pede outra coisa. Aí, você fala assim, eu quero que você acabe com a corrupção no Brasil. Daí, ele fala assim, vamos na guerra, vamos na guerra! Vamos na guerra, vamos na guerra! Tá valendo! Você lembra que você... O que que era pra você gostar da guerra mesmo? Você não tinha o manual dele? O manual dele, né? Sim! Aham! O caderno dele. Aí, ele fala assim, minha neta, minha neta, vou mandar você de volta, assim, mas antes, tome isso! Tome esse, é o meu grimório! Ele passa pra você. O grimório dele. O grimório super mau. O grimório do destino. É o Statenomicon. Chama Statenomicon. Tem certeza que é o grimório, não é só agenda de nome de mulher, não, né, vovô? Ops, ops, peraí, eu te dei o caderno. Ele olha assim, ele olha assim, ops, é outro! Aí, passa outro assim, vamos ver. Ele te dá um calhamaço, assim, ó, dessa grossura, assim, ó, desse tamanzão, assim, toma aqui pra você! Aí, ele pega e fala assim, epa, não, essa é a minha agenda! Aí, ele te dá um piminho, assim, só as magias. Não esperava menos de você, bubú. Beleza. Esse grimório é o seguinte, a magia, você pensa num tipo de magia, o que você quer fazer, aí você abre ele, e a magia vai estar escrita lá. Tá? A magia vai estar escrita lá. Esse é um artefato. É um artefato. Legal! Ele fala assim, aí, é, é, a Titânia, a Titânia vira pra você, Latifa, né, e fala assim, é, você, é, enquanto ela tá jogando, soltando magia pra todo lado, assim, as tropas de Oberon estão vindo, pá, tá tiro, magia pra todo lado, chão, vocês não vão! Acabar! Vocês não vão acabar com o meu pacto! Pomerano é minha! Meia! Somente meia! E ele, o Oberon, tá berrando lá, a Titânia vira pra Latifa e fala assim, Latifa, Latifa, eu, é, é, estou, é, é, eu vou te ajudar, eu sei que vocês, vocês, filhos de, de, de Osíris, vocês conseguem saltar de uma dimensão pra outra. Pode fazer que eu vou, eu vou lançar uma proteção em cima de você e você vai conseguir ir pra terra. Pra gente não se perder no caminho. Pra gente não se perder no caminho. Joia! Ela lança uma imagem em você enquanto para um ataque do Oberon. E aí você tem mais um, rola o seu, é, estranheza. Isso. Vamos lá. Pode ir. Se der mais, ó, se der, se der o sucesso parcial, vocês vão voltar, porém, é, o, o, o efeito de lá, vocês vão ficar com uma característica do corpo de vocês, é, elemental de joia. Pra sempre? Pra sempre? Pra sempre, pra sempre. Eba! Pode ser unhas, unhas de rubi, pode ser ouvidos de rubi, ou então, os olhos ficam verdes. E se for fracasso total, tem alguém querendo falhar, tem alguém querendo falhar. Fica todo... Se for fracasso total, se ficam com todos com a aparência de, de elemental, até arrumar um jeito mágico de... Uhul! Tá. Tem alguém querendo falhar. Vamos lá. Dois e já. Meus dados dois estão maravilhosos. Mais experiência, mais experiência. Mais experiência, mais experiência. Tô amando, tô amando isso. Adoro. Vamos ficar morando aqui, vamos ficar morando aqui. Beleza. Pergão, massa, massa, marca uma experiência, porque você resolveu um problema com a forma de onça. Toda vez que você resolver um problema usando a sua forma de onça, você ganha experiência. E a Janice ganha experiência porque ela contou a história do avô dela, então ganha experiência. Toda vez que o personagem fala, mostra mais da vida dele, ganha experiência. Resolveu o laço, resolveu o laço. Isso, exatamente. E aí, beleza. Você voltou, vocês duas voltaram. Aí vocês descrevem, deu errado um pouquinho a magia, vocês voltaram pra Terra. E voltaram na frente do Sérgio. E aí, vocês vão dar um mega susto no Sérgio, que o susto não, que ele ficou só com receio, não ficou com medo, porque ele só ficou com receio. E ele vai ficar com tanto receio que quase vai cagar nas calças, porque ele caga nas calças. Quase, né? Mas aí vocês descrevem qual que é a forma elemental que vocês ficaram. Essa forma é temporária, tá? Ela não é permanente, não. Ela vai desaparecer, mas vai desaparecer numa hora caótica, numa hora, assim, inesperada. Ah, tá. E aí, então, descreve. Como é que você apareceu, Latifa? Eu apareci com um rastro dos elementos pelos quais a gente passou. Então, ficou... Os cabelos ficaram dourados, assim, como o caminho que a gente tinha passado correndo. apareceram umas asas, assim, nas costas, asas de Pegasus. E ela... O corpo ficou... O corpo ficou de rubi e os membros, pernas e braços, são um líquido roxo com bolhas, soltando bolhas. Beleza. Meu Deus. Eu acho que a magia deu um pouquinho errado, né? Um pouquinho errado. Beleza. Olha, só lembrando, dentro do nosso universo, os mundanos não veem isso, só quem tem... Está aí também, né? O olho de Osíris aberto, né? É com o solo. É com o solo time. Exatamente. E a Janis? Como é que está a Janis? A Janis, a princípio, ela estava ok, mas daí, a imagem dela começa a falhar, sabe, quando a TV fica chuviscando? Aí você vê como se ela tivesse só a silhueta dela, só a silhueta dela, como se fosse uma sombra e fica toda chuviscada, assim, sabe? Igual, eu não sei se vocês viram no Black Mirror, tem um episódio que o cara fica... Como é que é? Apagado? Pixelado. É, fica pixelado. Então você fica numa estática. Eu tenho a silhueta e as pixeladas, só que eu fico estática, assim, em estática. Fico estática, tipo estática de televisão. É, chuvisco, chuvisco de TV. É. E essas duas coisas aparecem. Não consegue ver minha afeição, minha cara, só uma sombra chuviscada, né? E aí, tipo... E aí, o que você faz? O que você faz? Sérgio, quando você vê essas duas figuras aparecendo, surge aquela asa de Osíris brilhando assim, aí sai uma figura com asa e o corpo meio de água púrpura, assim, e os cabelos dourados, né? E aparece uma figura feita de... Pelo cheiro, você sabe quem que é, né? Vocês sabem quem que é as duas. Vou falar assim, chora, olha-me, Nossa Senhora, o que aconteceu com vocês duas? É uma longa história, mas é a gente, você sabe. Eu espero que a gente volte ao normal o mais rápido possível, mas eu não sei direito como fazer isso, então, por favor, mantenha calma. Ainda bem que você não foi, hein? Preciso contar para vocês duas que quando vocês entraram aí, eu fui atacado aqui fora, fui mesmo. Aconteceu. Apareceu uma criatura grandona querendo me atacar, tentar prosear com ela, mas não teve acordo, tive de puxar da minha espingarda. E aí? Você conseguiu... Você tá bem? Tô bem, graças a Nossa Senhora e Deus, pai de todos os santos, mas eu ataquei essa criatura e apareceu uma outra daquela pequenininha e deu cabo da vida dessa criatura. E essa pequenininha, você conversou com ela? Não deu tempo, ela fugiu, mas eu segui ela até na floresta. Chegando lá, eu presenciei um ritual que ela estava fazendo lá. Presenciei mesmo, não minto. E como é que era? Tinha outras criaturas? Só eram quantas criaturas que tinham lá? Eram quatro criaturinhas pequenininhas que estavam conversando, falando que tinha que convencer os pais das crianças de trocar as crianças por umas fadinhas. É o contrato de Oberon, o contrato que a Rainha Titânia falou. Conta pra ele, Tianes. Elas estavam conversando lá também que tinha que levar essas crianças lá pra uma tal de Pedra do Sacrifício. Ô, Thierry, sua câmera tá ligando e desligando, sua imagem tá sumindo e aparecendo. Não, tá não. Pra mim tá legal. Não? Não, então é só pra mim. Então é só pra mim. Tá legal, tá legal. Beleza. Tá, mas você sabe onde é essa Pedra do Sacrifício? Você viu esse lugar, Serjão? Claro que sei, não minto. Hum, então é o seguinte, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente estava lá no... É, vou explicar. Ah, a história toda. Do contrato, das famílias, da troca. Do avô. Então, Sérgio, eu... É, do avô não precisa, não, porque... Ah, tá. É, não é muito legal. Mas, resumindo... Esse seu avô, senhora, Dianes, é muito desavergonhento. Pois é, né? Ainda bem que eu não puxei essa parte da família. Mas a questão é o seguinte. Meu avô fez a bagunça aí da guerra, ele que resolva lá. A gente tem que resolver com os cidadãos de Pomerode. A gente não pode deixar esse contrato se... Se concluir de novo. A gente tem que pegar as fadas, que são as criaturas que você viu, que eram humanas, e temos que fazê-las... Elas relembrarem a vida de humana delas para poder desfazer o contrato. E como é que nós vamos fazer isso? A gente vai ter que conversar com elas. A gente vai ter que descobrir o que elas lembram. Vamos ter que dar um jeito de ativar a memória de humana delas. Mas, primeiro, a gente tem que achar elas. Você consegue rastrar elas de novo? Consigo mesmo? A gente faz isso ou vai? É, porque a gente não sabe onde as fadinhas estão, mas a gente sabe onde a pedra do sacrifício está. E se a gente for lá na pedra... Porque isso é uma coisa que a gente pode fazer também, Serjão. A gente pode ir lá e... Que é um portal. Essa pedra é um portal para Tirnanog. Tem um guardião lá. Esse é o problema. E se nós formos lá e destruir essa pedra? Pois é. Mas aí o guardião vai aparecer. Mas eu já dei cabo de um guardião aqui, porque não sei se vocês sabem que quando o burrai do pipoco come no pé do ouvido, o Serjão Berranteiro está aqui para toda obra. A gente sabe que você tem capacidade, Serjão. Não, a gente não desconfia da sua capacidade, Serjão. O problema é que a Rainha Titânia disse que se a gente destruir a pedra, pode ter consequências para o nosso mundo também, não só para o mundo deles. Verdade. Então nós temos que se decidir logo, porque as fadinhas estão indo lá dar cabo do plano delas. Elas vão se encontrar na pedra do sacrifício, certo? Mas o que elas vão fazer? Qual que é o plano delas? É melhor ir para lá, de qualquer forma. Elas disseram que se elas conseguirem convencer os pais das crianças de levar as crianças para lá, tem que ser entre hoje e amanhã, que amanhã é o último prazo. Elas só têm mais um dia para fazer isso. De qualquer forma, vai estar todo mundo no mesmo lugar, né? As fadinhas, os pais e a pedra. Então... Mas será que se deixar elas levar as crianças para lá, não vai ser tarde demais? É. Talvez seja melhor a gente encontrar as fadinhas, igual a Joanes falou. Interceguem sem te interceptar elas no caminho. Porque eu não sei se a gente vai encontrar todas juntas, né? A melhor opção de encontrar todas elas juntas é na pedra. É. Ou então a gente se separa. E vamos tentar ir atrás de cada uma? Não sei. Nós podemos tentar. Então, Lativa, você que é a nossa chefe aí. O que você acha que é a melhor alternativa? A gente pegar todas juntas ou pegar individualmente? Mas não, todas juntas, né? Mas aí todas juntas vai ser só amanhã. Nós podemos ir os três ao mesmo tempo e ir na casa dessas pessoas e tentar convencer de uma a uma. Então, vamos fazer isso. Então tá. Eu acho que é melhor. Então, aqui a gente tem um relógio que se chama relógio de ameaça. Então, esse relógio, ele tem seis fases. Esse aqui é o plano de Oberon. Se chegar aqui no seis, ele vence. Ele consegue fazer a troca. E aí? Acabou. Acabou. Aí é só daqui a 40 anos. Fecha a porta para o Tinanog. E acabou. A Titânia. Fica todo mundo traumatizado e tal. Então, a cada vez que a gente vai fazendo a investigação e tudo, eu vou colorindo aqui, mostrando para vocês como é que está caminhando. E, dependendo do que vocês vão fazer, pode parar o relógio ou pode acelerar o relógio para frente. Isso é só para dar aquele estresse legal. E para eu, mestre, eu não mexo na história. É o César que mexe. Eu não mexo. Eu não tenho a menor ideia de como é que vai dar certo. Se não vai. E vamos que vamos. Então, esse é o plano dele. Esse relógio, ele vai andando sozinho. Mas tem um outro relógio aqui, que é esse plano de vocês. O plano, vocês querem convencer as fadas a serem humanas? Ou convencer as mães a ir para a Tinanog? Qual vocês decidiram? Convencer as fadas? Convencer as fadas. É mais fácil que convencer as mães a largar os filhos. Ok. Beleza. Como são quatro fadas, esse é um relógio de quatro. Esse daqui. Beleza. Então, joia. Vocês estão rastreando. O Sergião tem a manha de rastrear. Qual das quatro fadas? A Violeta, a Rosa, a Crava, a Papoula. Qual delas vocês vão tentar ver onde é que elas estão? Porque, provavelmente, elas estão achacando as famílias. O Mastigossos batia nas mulheres, mas agora ele foi para o espaço. Então, agora é as changelings que vão tentar intimidá-las, sei lá, intimidar de alguma forma. Então, qual delas vocês vão seguir? Você que conhece elas, Sergião. Porque aí vocês vão me falar. E aí eu já vou cortar para a cena. A gente já vai direto para a cena. A mais próxima. Escolhe aí, Sergião. Você que conhece elas. A gente não conhece. Vou dar uma farejada aqui em volta. O cheiro que estiver mais próximo aqui é o que a gente vai. Ah, ok. O cheiro que está mais próximo. Tá. E aí, então, o mais próximo é justamente a casa da Alice. É onde vocês estão mais próximos. Vocês saíram de lá. É a casa da Alice. E aí, Sergião, você sente que o cheiro da Violeta, ela está lá dentro. Ela foi para lá. Ela foi para lá. Então, bora lá. Então, aí, ó. Já vou jogar vocês lá na porta da casa. Tá? Beleza. Beleza? Então, beleza. Vocês estão lá na porta da casa da Violeta. E lá dentro vocês escutam várias coisas quebrando. Pá, pá, pá. E uma discussão assim. Um choro muito forte. E tudo. Né? Um grito de criança desesperada. E aí, o que vocês fazem? Eu vou meter o pé na porta e vou invadir. Meter o pé na porta e invadir? Sim. Beleza. Pá, você mete o pé na porta e invade. E na mesma hora, uma flecha vem voando em cima de você. Vem voando em cima de você. Para cima. O que você faz? Eu me abaixo. Para ver se eu esquivo. Nossa, é muito difícil que vá na flecha. Mas vou tentar. Me abaixar. Você vai reagir, né? Você vai reagir. Eu vou reagir. Putz. Evitar o perigo, né? Você vai tentar. Você vai... Opa! O que é isso aqui, meu Deus do céu? Uau! Então, rola a sua braveza. Minha braveza. Se der o sucesso parcial, vai passar de raspão. Tá? Vai passar de raspão. Vai lá. Eu sou muito brava. Vai, vai, vai. Dei! Passou direto, sim. Passou pé da lativa, pé da outra. E você vê lá na frente. Você está vendo a Violeta com o arco, assim, ó. E aparece uma segunda flecha na mão da Violeta no arco. Está em full combate. Ela está pronta para soltar o arco dela para cima de vocês. Vocês estão na porta. Ela está lá com o arco, assim. Atrás, você vê a Alice no chão, né? O marido dela todo arrebentado, assim, no chão, sangrando. E a menininha... Deixa eu pegar o nome das meninas aqui. Rapidinho. Como é que elas chamam, gente? Ah, ok. Luciana, Samara, Ana Paula e Fernanda. Então, deixa eu botar aqui. Ok. E a da Alice é a Luciana. A Luciana, aquela lourinha bonitinha que vocês viram lá no parque, que a Violeta estava olhando aquele parque, assim, olhando para a menina e tal, meio esquisita, assim, olhando a menina. Lembra dessa cena? E aí, a Luciana está lá chorando lá atrás. E ela está assim, a Violeta falou assim, ela já está com a flecha pronta para soltar a outra flecha. Então, aí, me fala o que vocês vão fazer. Aí eu vou ver quem vai agir primeiro. O que vocês querem, o que vocês estão querendo fazer agora. E aí eu vou ver quem vai agir primeiro. E aí a gente vê o que vai acontecer. Eu quero intimidar ela com a minha arma. Eu vou intimidar ela com a minha arma para ela não atirar mais. Pegar meu escopeto e apontar para ela. Tá ok. E, Serjão? Eu vou entrar em full combat mode lá e vou tentar flanquear ela. Vou tentar surpreender ela por trás. Beleza. Latifa. Latifa. Eu tinha pensado em usar magia e tentar acalmar ela? Tentar acalmar ela? Ou deixar ela imobilizada? Tá ok. Pode fazer isso? Pode. Pode fazer isso. Então, deixa eu ver aqui. Então, é o seguinte. O Serjão, você vai fazer primeiro. Então, você vai flanquear ela, mas você vai tentar agarrar ela, tirar o arco da mão dela, alguma coisa assim? Se eu for tentar imobilizar assim, usar uma chave nela, jogar os braços dela para trás, para ela não ter como atacar. Então tá. Então, você vai saltar. Você vai de onça ou de meio onça, meio homem? É, eu vou em meio onça, meio homem, para ter mais facilidade de agarrar ela. Beleza. Beleza. Você vai meio onça, meio homem, tentar agarrar ela e levantar, arrancar o arco da mão dela, pode ser também. Vai chegar, agarrar e jogar o arco dela para longe assim, né? Desarmá-la. É isso que você quer. Você vai lá, bater a pé na parede, correr atrás dela e desarmá-la. Beleza. No meio termo, sucesso parcial, ela vai lançar, vai... Ela vai atirar em você. Ela acerta uma flecha em você de raspão. Tá? De raspão. Mas a atenção dela vai ficar para você. Tá? Então, manda ver. Vamos ver. Agora eu estou vendo que eu só preciso descrever o do meio. Só preciso descrever o do meio. Parcial. Nove. Beleza, beleza. Ela lança, ela te dá dois de dano, tá? Dois de dano e isso entra sem armadura porque é mágico. Passa assim, a flecha crava na parede, sangra assim você um pouquinho. Como é que é que faz? O Sergião faz é... O Sergião agarra assim e você lança o arco dela para longe. O arco dela bate na parede, assim, no chão e vira um monte de folhas. Beleza. Nessa mesma hora, entra a latifa. Porque na hora que vira um monte de folhas, você vê que ela saca, ela saca da... Ela não saca, nas duas mãos dela aparecem duas adagas feitas de folhas super afiadas, assim, prontas para enfiar no Sergião. Atrás aparece, assim, invertida, né? Invertida. Ao mesmo tempo que ela olha, assim, para a Janis, desafiando a Janis a atirar nela. Desafiando a Janis a atirar. Atira! Ela faz assim, atira, atira! E ela está fazendo esse movimento, assim, ó. Esse movimento para enfiar as duas facas no bucho do Sergião atrás dela. E esse é o momento que a latifa entra e... Segundo Baracachunga. Vai lá. Qual que é... Como é que chama? Como é que é a frase... A frase da sua magia? Dessa magia? É. Não sei o que de Osíris. Qual que é o comando mágico? Inventa o comando mágico. Qual é o comando mágico? Não sei. Imobilização por Osíris. Isso, isso. Beleza. Imobilização de Osíris! Imobilização de Osíris. Tem anime mesmo, olha lá. Imobilização de Osíris. Aí vai um... Vai um escaravelho de luz, assim, não. Não, uma águia. Uma águia de luz. Cá! E agarra. É, vai com a asa aberta, assim, e fecha. E fecha, e fecha. Isso, legal. Manda a barra. Essa é boa. Eu tinha pensado em umas faixas, assim, enrolar ela, igual uma múmia. É. Beleza. Ah, vai a águia, a águia abraça e aparece as faixas. Entendeu? Ela abraça e aparece as faixas. E, no meio termo, meio termo, sucesso parcial, você vai amarrar o Serjão junto com ela. Os dois vão cair juntos, assim. É. No caso de falha, ela vai conseguir rebater a magia pra você e você vai ficar enroscada. Tô esquecendo de falar falha. Pode mesmo, senhora. Não acho que falha. Então, é estranheza ou zero? Hã? É estranheza, certo? Isso, estranheza. Prazer. Estranheza, quer dizer. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei! Ei! Beleza. Consegui fazer alguma coisa. Ai, eu já tô vendo. Vai, aquela águia de luz, assim, abraça a violeta. Como é? Como é que é? Qual que é o som que ela faz? Ela vai fazendo... É bem eco, né? Imobilização de azaras! Nossa, senhora! E no fundo, toca o tema do seriado, né? Repartição paranormal. Repartição. Repartição paranormal. Aí, vai lá. Amarra ela toda e ela, pum, cai essa no chão. Me soltem! Me soltem! Me soltem! Aí, a Alice tá chorando, assim. O marido dela tá lá desmaiado. A Luciana tá lá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com essa dona de flor? De folha. Aí, a Violeta tá assim. Me largue, me largue. O que que vocês... Vocês estão interferindo em coisas que vocês não entendem. Aí, o que que vocês fazem? Nós estamos tentando salvar vocês desse contrato ridículo que vocês têm com o Oberon. Não! Nós temos que fazer isso! Isso é vital para nós! Nós temos que fazer... Oberon é o nosso pai! É, mas a Titânia é sua mãe e ela não concorda com isso. A Titânia é minha mãe? Não! Oberon é meu pai! Ele que me criou! Eu só me lembro de Oberon! Oberon é que é o meu pai! Titânia não tem nada a ver! Aquela traidora! Ela traiu o meu pai com aquele vagabundo desgraçado daquele arquimago, mulherengo! A gente sabe que ele tem caso com todas as elementais de todos os reinos lá em Dinanogue! Olha, quer saber? Ninguém é seu pai nem sua mãe, não! Você não é uma fada! Você é uma humana, tá? E você vai ter que se lembrar disso! Ah, isso é mentira! Fake news! Isso é mentira da oposição! Fake news! Não acredito nisso! Ah, me solte! Me solte! Ah, é? Tenta se lembrar! Você se lembra de quando você era criança? Você diz que só tem lembrança de Oberon? Mas se você procurar, se você olhar para essa menininha aí, você vai se lembrar de quando você era humano? Aí ela olha assim para a menina, assim, e tal. Aí a Alice, a Alice olha assim para a Violeta, né? E vira assim para a Violeta e fala assim, sim, você tem que lembrar! Você tem que lembrar! Ah, Violeta, Violeta, você é a filha da minha avó! Da minha avó Gertrudes Higgsdale! Eu vou continuar empunhando a arma, sim! Aí a Violeta só olha assim para a Luciana, né? Para a menina, né? E a Luciana está assim morrendo de medo, assim. Aí a Violeta olha assim, fala assim, É, eu tenho algumas lembranças daquele parque. Deu brincando naquele parque. Mas não! Isso é mentira! Isso é fake news de vocês! Não! Ela tenta se libertar, assim. E aí, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer, Latifa? Você começa a sentir um cheiro esquisito, mais cheiro de canela, assim, se aproximando da casa. Vou avisar elas. Meninas, estou sentindo o cheiro de canela, sinto mesmo. Parece que tem mais fadinha chegando. Eu acho que essa é uma boa, elas estarem todas aqui. Ou não. Ou não. Eu vou virar para a Alice e falar assim, Rápido, você tem algum retrato dessa sua parente antiga? Dos pais dela? Traga aqui. Aí a Alice está no chão toda a memória. Ela está ali no chão, cortada. Na minha escrivaninha, na minha penteadeira, tem uma foto da minha avó. Eu vou continuar apontando a arma, assim, para ela, mas eu vou andando e vou até na escrivaninha procurar essa foto. Tem lá. Está lá a foto da avó. Aí eu vou pegar a foto e vou levar até ela, assim, e pôr bem na frente dela. Vamos, você tem que se lembrar. Você não é uma fada, você é uma humana e é dessa família. Olha, você está te manipulando. Ela olha assim para a foto, ela olha para a foto, aí pode rolar. Rola aí o... Manipular? Manipular. Ai, meu Deus. Vou rolar, hein? É, espera um pouquinho. Antes de você rolar. Se você fracassar, se você fracassar, aí não tem jeito. Não tem jeito com a Violeta. Vocês vão ter que tentar com outra. Mas, se for meio termo, se for meio termo, ela vai lembrar, ela vai lembrar, mas ela ainda vai ficar leal ao Beron. Ela ainda vai ficar leal ao Beron. Ela lembra, mas não aceita. Mas ela vai lembrar. Ela vai lembrar. Você vai dar um... Imagina que a Violeta tem também o reloginho dela. Ela já cobriu um, vai cobrir um dela, de humanidade. Mas, se você for bem-sucedida, aí ela lembra na hora. E aí, vocês ganharam um pontinho lá no convencer as fadas. Tá? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Ai, Dadinho, me ajuda. Ai, sete. Sete. Tá na média. Tá na média. Beleza. Beleza. Ela, você vê que ela, ela olha assim, você vê que parte das folhas, as primeiras folhas começam a cair e lá de baixo tem uma pele humana, desse lado aqui no olho dela. Cai. E o olho dela aqui é humano, mas aqui é preto. Ela fala assim, minha mãe, aquela ali é a minha mãe. E nisso, Serjão, Serjão, você, o bicho, começa a pegar lá fora. Você vê que tá chegando a rosa, o cravo e a papoula. Nossa. E a rosa, à medida que ela vai andando, ela vai aumentando de tamanho. Parece que ela é uma guerreira. Entendeu? Como a Violeta e a Aladina, parece que a rosa é a guerreira. E ela tira, assim, das costas, assim, uma espada enorme, cheia de espinho e de rosas, assim. Ela vai chegando assim, o que vocês estão fazendo com a minha irmã? Ela já vai tirando e caminhando na direção do Serjão, que tá na porta. E atrás dela tem a cravo, que parece que ela sai de trás umas asas feitas de folha, assim. Ela tem um cajado com, na ponta, o símbolo de Oberon, o símbolo de um cervo. E do lado dela tem a papoula, que ela tá flutuando. Ela tem os hobbies, muito parecidos com os hobbies de mago do Jason Statham. E as mãos dela tão brilhando, assim, púrpura, com piscando energia, assim, ó. Com duas bolas de energia nas mãos dela. E a rosa fala assim, o que vocês estão fazendo com a minha irmã? E ela já tira a espada. E aí, o que você vai fazer, Serjão e Latifa? Você nota isso vindo lá fora também. O que vocês vão fazer? Vou gritar pra ela bem assim. Tamo aqui conversando com ela, tamo mesmo. Você falou isso? Beleza. Você falou isso e ela já bate pra cima, cara. Já bate pra cima pra... Já cortar você, assim, com a espada dela e bater em cima de você. Essa é a rosa, né? Essa é a rosa? Essa é a rosa. E aí, Latifa, antes dela fazer isso, você pode fazer alguma coisa. Eu não sei se eu ataco ou se eu posso usar magia, assim, pode ficar... Você pode, você pode empurrar. Você pode empurrar o Serjão pro lado pra ele não ser acertado pelo golpe da... É, inclusive, porque eu tenho que defender ele. De acordo com a minha ligação com ele, eu tenho que guiá-lo e defendê-lo, né? Beleza. Então, se você fazendo isso, você ganha o seu XP. Lembra do que vocês têm que fazer. Fazendo o que vocês têm que fazer, vocês ganham XP. Só se eu conseguir ou... Só ganha o XP se eu conseguir ou só a intenção já dá o XP? Não, só a intenção. Só a ação já dá o XP. Só o fato de agir, né? É. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tirar o Serjão do... Da... Da frente da rosa. É, do golpe. Beleza. Você faz isso normalmente, livremente, não precisa rolar nada. Você agarra o Serjão. O Serjão, que você tá doido, porque o Serjão virou... O que o Serjão falou? O que falou? Eu falei que... Tá conversando. É, mas o movimento da rosa foi mais rápido do que o Serjão. E você, com seus reflexos de múmia, né? Você viu lá o pau, assim... Você pula a espada dela de rosas, corta, assim, a porta... Cai a porta, cai a parte de frente da casa inteira, assim... Que isso? Ela é muito forte. Sai um monte de pedra pra todo lado, assim... Foi, assim... Explode pra todo lado, assim... A parte da frente da casa cai pro lado, assim, ó... Cai pra frente... Fica aquela pilha de pedra, assim... E tal... E ela bate isso, e as duas irmãs dela passam por ela. Passam voando por ela. Aí, agora... Agora nós vamos ver o que a Janis faz... O que o Serjão faz... O que a Latifa faz. O que você vai fazer, Janis? Precisa ser na ordem, não. Fala o que vocês vão fazer, que a gente organiza. A Violeta ainda tá ali decidindo se acredita ou se não acredita, né? Eu vou insistir com ela. Vou falar assim... Anda, você tem que se lembrar... A gente tem que ajudar as outras. Elas também foram enganadas por Oberon. Se a gente não fizer ela se lembrar, nós vamos ter que acabar com ela. E vou forçar ela a dar um... Mas dá uma razão. Por que que ela deveria voltar a ser humana? Qual que é a razão? Qual que é a coisa boa? O que que você tá oferecendo? Eu já sei que o nome dela é Violeta, né? Eu ouvi falando. Já sabe, é Violeta. Violeta, escuta. Se você não se lembrar... A sua descendente, a Luciana... Ela vai ser levada. E vai acontecer com ela o mesmo que aconteceu com você. Você quer esse destino pra ela? Você tem a chance de quebrar essa maldição. Você tem a chance de libertar a sua tataraneta. E vou fazer olhar pra menininha. Muito bom. Gostei do argumento. Você ganha mais um adiante. Gostei desse argumento. Mais um adiante. E aí rola o seu manipular. Se ficar no meio termo, você conseguiu mais um pontinho. Mais um pontinho dos quatro, né? Lembra? Aqui, ó. Aqui é o dela. Relógio. Aqui é o da Violeta. Aqui é o relógio da Violeta. Deixa eu botar bonitinho assim, ó. Violeta. Aqui, ó. Aqui é o relógio dela. Você vai conseguir mais um. Mais um quadradinho. Se for meio termo. Aqui, ó. Mas se for sucesso, beleza. Você conseguiu. Se for fracasso, aí você não consegue o reloginho. E a cena prossegue do jeito que tá. A Violeta vai... Ah, se você fracassar, a Violeta vai ativar a magia dela. Ela vai se libertar das amarras. E vai sair junto com as irmãs. As irmãs dela parecem que não estão interessadas em conversar com você. Porque elas estão com o tempo contado. Tempo esgotado é o nome dessa aventura. Elas estão com o tempo esgotado. Então, elas precisam pegar as outras. Né? Isso. Então, vamos lá. Tem mais uma outra coisa, mas eu vou deixar os outros dois. Onze! Ah! Onze! Yes! Ah! Aí ela fala assim, ela... Você tem razão! Você tem razão! Sim, eu não posso! Não posso deixar que isso aconteça com a Luciana. Não posso! E aí, nessa mesma hora, assim, a face dela, né? Cai todas as folhas. A face dela fica humana. O corpo dela continua de change, de fada. É igual na foto. A face dela fica humana. Isso. A face dela fica humana. Ai! Me soltem! Que eu posso ajudar vocês! E aí, o que você vai fazer? A faca... Ah, é magia. Eu ia tirar a faca da minha bota e cortar as fitas, mas é fita mágica. Isso. Ela fala assim, me solte que eu ajudo vocês. Latifa, liberte ela! Ela está do nosso lado agora! Pois é. Aí eu vou libertar a Violeta e pedir ajuda para ela. Eu tomando mental. Isso. A Violeta sai. Vai se desfazer. A Violeta vive. E aí eu vou pedir para a Violeta tentar convencer as outras. Fazer elas lembrarem da... Despertar, né? A humanidade delas. Aí a Violeta fala assim... Isso. Aí você fala isso para ela, né? Ajuda a convencer as outras. Quando você fala isso, a Violeta fala assim... Convencer essas outras é impossível! Deem as suas mãos para mim! Segura as suas mãos! Mas antes ela fala, segurem as minhas mãos! E aí o Serjão... O Serjão... Porque é o seguinte... A Rosa, ela está irada com o Serjão. Atrás do Serjão. Atrás do Serjão. Então, ela está em cima do Serjão. Ela bate, caiu metade da casa, ela olha assim e já vai para cima do Serjão. Aí ela fala assim... Eu sei que foi você que acabou com o Mastigossos! E ela vai assim com o Serjão. Porque eu mandei o Mastigossos atrás de você. Ela fala isso porque isso é que nem quadrinho do X-Men, né? Eles vão dando porrada e vão conversando. E aí... Ela vai girando assim... Eu estou achando que a Rosa apaixonou pelo Serjão. Acontece. E aí, Serjão, o que você vai fazer? Eu vou... Eu vou pegar... Pegar a fatia de espingarda. E vou falar assim... Fui eu mesmo, não minto. Aqui tem coragem. E vou dar um disparo nas mãos dela para derrubar a espada. Beleza, beleza. Então, no meio termo, você consegue derrubar a espada. Você consegue derrubar a espada. Mas a papoula vai acertar um jato de magia na sua cabeça. Na sua cabeça, não. Vai acertar um jato de magia na sua espingarda. E vai destruir a sua espingarda. Entendeu? Beleza. Você tira a espada dela. A espada dela vai voar. Mas a papoula vai acertar a sua espingarda. Vai explodir a sua espingarda. No caso de falha, você vai receber o pancadão da espada e sair voando. Tem uma parede atrás de você. Você vai sair voando através da parede. E vai cair lá na cozinha. Na cozinha, assim. E... Vai cair na cozinha e vai ficar desacordado. Vai ficar desacordado. Então tá. Então manda abraço. Dez. Nossa! É, Sérgio! É, Sérgio! Beleza. E aí a... A Violeta vira assim. Pegue a Luciana. Elas não podem levar a Luciana. Se elas agarrarem a Luciana, elas vão levar a Luciana na marra. Que é arriscado também. Porque a gente poderia levar as crianças... Ela fala rapidinho. A gente poderia levar as crianças na marra. Mas se levar na marra, a gente morre. Quando chega a gente ir na Nog. Mas é o último resquício pra gente. Entendeu? Então ela fala isso rapidinho. Que é pra ajudar a cobrir o último buraquinho de roteiro pro pessoal que tá assistindo a série. Entendeu? Beleza. Eu vou... Então faça assim, ó. Depois que eu derrubo a espada da Rosa lá, eu uso a minha agilidade felina e pego a menina lá, a Luciana lá e vou lá pra fazer o filme. Você tem duas escolhas. Escolhas difíceis, escolhas difíceis. Você pode pegar a espada ou pegar a menina. Você pode pegar a espada pra você ou pegar a menina. Hum... Não, eu vou pegar a menina. Vou pegar a menina que é a nossa missão. Beleza. Beleza. Bateu o foco. Marca XP. Marca XP. Marca XP. O BDZ. Seguiu a missão, gostei. Marca XP. Pode marcar XP. Beleza. Very good. Vou pegar a guria. Eu vou pular lá no círculo lá, que elas estão de mão dada lá. Beleza. Pega a guria. Você tá pegando a guria, pulando pro círculo. Pulando pro círculo. Ah, a Cravo. Que é a clériga do grupo deles. A Cravo. Ela vira e fala assim. Ela grita pra você assim. Estátua. Eu não tinha outra ideia. Estátua. Congelado. E pum. E lançam a magia em cima. Tá? E aí... Dentre vocês, quem tem magia, tem a Janice. Se bem que a Janice ia ter que consultar o Grimório pra lançar, mas tem a Latifa. Latifa, você pode usar, você tem que usar magia. Você pode usar pra tentar... Contra a magia. Contra a magia. Contra essa magia dela. Tá? Caso você... Caso você fracasse, o Serjão e a Luciana vão cair congelado no chão. Tá? Caso, em meio termo, o Serjão fica congelado, mas a Luciana não, porque tadinha. Ela é menininha, há quatro anos. A gente tem que poupar ela. Ela não fica congelada, mas o Serjão vai ficar... Estátua, assim. Vocês vão ter que agarrar ele. Estátua. Então, rola estranheza. Só rolar. Dois e seis estranheza. Tá. Dois e... Vai ele. Ai! Então, beleza. Parte da magia sai, mas uma parte da magia agarra no Serjão. O Serjão cai durão no chão, assim. Mas com a Luciana do lado. Vocês dão a mão e aí vocês sentem um vento forte, com várias folhas envolver vocês. E quando esse vento passa, vocês estão no meio lá do parque. Do parque da cidade. Perto da pedra lá do sacrifício. Vocês aparecem lá. E aí a Violeta cai no chão totalmente exausta. Eu não tenho mais nenhuma gota de magia. Eu só consigo fazer isso. Essa vez. E ela cai lá cansada. E aí, o que vocês fazem? A Luciana tá meio assustada, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela tá assim... Ah! Isso aí é do 2D6 World. Alguém rola sorte pra mim? É só rolar 2D6. Quem que tá mais sortudo hoje? É. Rola... Rola... Rola Luísa. É... Rola... É... Tá berrando, 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 assim. Avisando. E os berros... Tá de noitão, né? Os berros delas ecoando pela floresta, pra todo lado. E aí, o que vocês vão fazer agora? Então, o Sérgio tá lá em sua fada. O Sérgio tá lá em sua fada. O Sérgio tá congelado. A menina tá chorando. E a Violeta tá cansada. Isso. E no convencer as fadas, vocês já cumpriram um de quatro. No convencer as fadas. Ah, a Violeta acabou de falar que é impossível de convencer o resto? Ela falou. Ela falou. Ela é a ponto de vista dela, né? Violeta, o que a gente vai falar? Ah, vai ser muito difícil vocês conseguirem o resto. Acho melhor vocês desistirem. Ah. Violeta, Violeta. Por que você trouxe gente pra cá? O que você recomenda? Eu trouxe vocês pra cá pra ficar longe das minhas irmãs, porque elas são muito perigosas. É isso que eu fiz. Vou tentar acalmar a menininha lá. Vou tirar um chocolate do meu bolso. Oh, não chora. Eu acho que o único jeito, ela parece que o único jeito é destruir a pedra do sacrifício. Mesmo que isso destrua a terra de vocês, mas eu acho que é o único jeito de salvar. É, mas se for pra destruir a terra, a gente simplesmente deixa tudo acontecer. Estão tentando salvar as pessoas. Tá, a Jânia está tentando acalmar a menininha. E eu vou tentar... Vou fazer aquele truque de tirar a moeda da orelha dela. Você está tirando a moeda da orelha? Ah, ela está chorando. Você tira a moeda da orelha dela. Então, é... Ela chora mais. Ela chora mais. Ela vai chorando mais. Ah, tem moeda na minha mente. Ela fica atenta, assim, pra você, assim. Ela fica atenta, né? Aí rola a sutileza. Meio termo. Meio termo, ela para. Ela diminui o choro dela um pouco, mas continua chorando. Mas ela não fica feliz. Seis. E pra cá, aquela terra é mais alta. Então, marca, gente. Marca, lembra? Teve um outro que tirou seis aí, né? É. Tirou seis na sorte. Pode marcar. Mas marca, porque afetou todo mundo. Afetou todo mundo, só. Eu não sou boa com criança. Tenta você. Ela foi que nem o Chaves, né? Ela virou pra você e falou assim. Ela olhou assim. Você fez a magia. Ela olhou. Ficou em silêncio durante dois segundos e... Ah! Perrou mais alta ainda. Perrou mais alta ainda. Aí, a Violeta falou assim. Nossa! Com esse grito danado, vai atrair os goblins. Goblins? Não! Ai, meu Deus. Eu vou te falar. São alguns servos de Oberon que ele deixou aqui na floresta como uma ajuda pra gente, caso a gente fosse perseguido por algum outro tipo de estrutura sobrenatural. Escutem! Aí você escuta assim. Vocês estão vindo? Eles estão vendo. Eram os irmãos do Mastigossos. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Ah, e você não pode, sei lá, dispensar eles? Eu não sei. Eu não sou tão sábio quanto o Arquimago de Titânia. Ah, o Jason, sim. Ele tem grandes sabedorias. A gente sabe muito bem. Dá uma olhada no seu Grimório. Eu vou fazer o seguinte. Pode falar. Pode falar você. Eu ia tentar despertar, ajudar o Serjão. Ah, beleza. Ah, o Serjão está lá parado, sim. Tchau. Freeze. I'm freeze. I'm freeze. Defrost. 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 Você sabe, você olha para o Serjão, você vê que ele está imobilizado. E você sabe, tem um encantamento que precisa de três ingredientes. E aí você vai me falar quais são os três ingredientes que podem ser encontrados nessa floresta. Que se esfregado no corpo dele, ele, né, e fala o encantamento, ele vai sair dessa imobilização. Quais são os três ingredientes que tem aí ao seu redor, que se esfregar no corpo dele, vai tirar ele da imobilização? Água de um riacho, de um riacho, é, o quê? Cheio de lama. De lama. Cheio de lama. Cheio de lama. E tem um riachinho aí perto. Isso. É, a raiz de uma árvore que tem lá. A raiz de uma árvore. De um pinheiro, né, que é pinheiro araucária. Raiz do pinheiro. Araucária. Raiz de um pinheiro que esteja cheia de formiga. É. E um sapo vivo. E um sapo vivo. Exatamente. Então, você vai lá pegar essas três coisas? Você vai pegar essas três coisas? Vou lá. Beleza. Então, rola, rola o dado da sorte. 2D6, né? Isso. Ah, gente, eu tô esquecendo. Vocês podem usar o a sorte. Beleza. Achei tudo. Achou tudo, mas você achou tudo em 10 minutos. Você levou, assim, uns 10 minutinhos. E aí, aquelas risadinhas dos goblins, quando você voltou, as risadinhas estavam maiores. Mas você já tá com os três ingredientes na mão. E aí, o que você faz com os ingredientes? Você passa no serjão? É. Eu passo a lama no serjão. Em cima da lama eu coloco as raízes da árvore. É tudo no rosto. Tem que passar no rosto. Ah, é, tudo no rosto. Eu passo a lama no rosto, assim, uma máscara facial, coloco as raízes por cima, e aí o sapo fica pulando em cima. Fica pulando em cima, assim. Aí você fala a palavra mágica. Qual que é a palavra mágica? Eu não sei o que de Osíris. É alguma coisa de Osíris. Despertar de Osíris. Beleza. Não, não, não. Descongelar de Osíris. Descongelar de Osíris! Descongelamento de Osíris. Beleza. Ele brilha com que cor? Brilha com que cor? Azul. Brilha azul. Rola o seu esquisito. E aí... Estranheza. Se der meio termo, durante 30 minutos, ele vai falar com voz de sapo. Se der meio termo, ele descongela. Se der errado, se der errado, se der errado, se der errado, dá uma sugestão aí, se der a errada magia. Como ela está passando um sapo em mim, provavelmente eu vou ficar inconsciente, eu vou ficar desacordado. Ah, não, não. Não, mais doido. Você vira um sapo. Ah, vira um sapo. Vira um sapo. O viramento amorvo sapo da próxima transformação. Você vira um sapo. Vira um sapo. Boa. Mas pode falar. Vai virar um sapo, mas pode falar normalmente, agir normalmente. E aí, quando ele for transformar em onça, vai virar um sapo com coisa de onça. É um sapo pintado, laranja. Pintado, é. Com pelo. Com pelo. Com pelo. Sapo com pelo. Muito bom. Então pode ir, vamos ver o que vai acontecer com o Sérgio. Vamos ver o que vai acontecer. Ai! Ai! Maravilhoso! O Sérgio foi mal. Eu estou meio enferrujada. Peraí. Ô, Érica, você não tem um pouco estranheco para transformar? É zero, meu estranheco é zero. É zero? Sim. Eu estou enferrujada. Está enferrujada. Eu não percebi. Eu não percebi que ela me transformou em sapo. Para mim, eu estou descongelado. Você saiu descongelado. Eu vou falar assim. Mas você vê que está todo mundo muito grande. Você está vendo que todo mundo cresceu. Obrigado, senhora Latifa. Muito obrigado. Eu não gosto desse frio todo. Mas o que aconteceu que eu estou aqui no chão? É, e está todo mundo enorme. Você está vendo as pernas da Janice, assim. Sejão, bem, não se preocupe. Procure não chegar muito perto, assim, de uma... Começou a chegar. Chegou, assim, uns quatro goblins, assim. Sejão, precisamos da sua ajuda. Os goblins estão chegando. Eles são pequenininhos. Eles não têm pescoço. É só uma cabeça grudada no ombro e uma boca enorme. Assim, e ele, numa mão e na outra, tem um garfo e uma faca. Eles vão andando assim, ó. Eles adoram comer sapo. Comer, comer, comer. O que devo fazer... Eles vão chegando. A gente tem que atacar esses goblins, né? Tem que atacar esses goblins. É, fazer alguma coisa com esses goblins. Aí, a Luciana, ela berra mais alta ainda. Mais alta ainda. Ai, meu Deus. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou virar pra ela e falar assim. Garotinha, fica quieta. Não tá vendo que essas criaturas estão vindo porque você tá berrando? Eles vão te devorar se você não ficar quieta. Ou ela segura a boca. Segura a mão na boca. Você só tá bem. Aí, eu vou pegar agora meu taco de baseball, assim, ó. E arremessar eles pra onde? Beleza. Você vai batendo e arremessando eles pra onde? E você, Latifa? Ah, eu também agora vou pegar minha arma aqui e sair com a copeste. E... Vai sair picando todo mundo. Ficando todo mundo. Beleza. E você, o sapo Serjão? Você vai virar o ossinho Serjão? Eu vou virar a saponça. Saponça. A sua saponça vai dar dois ferimentos de dano, tá? A saponça, ela cresce assim, tamanho mais ou menos assim, de um gato, uma saponça. Beleza. Então, nós vamos... Vocês vão partir pra cima dos goblins e aí a gente vai fazer essa cena de luta numa rolagem só, tá? Pode fazer isso também. Fazer essa cena de luta numa rolagem só. Então, cada um vai rolar a cena de luta inteira, tá? Então, eu vou ver com cada um o que vocês fizeram e vamos ver o que acontece nessa cena de luta inteira, né? Então, os goblins estão vindo, atacando assim e tal. E vamos ver a Janice. A Janice vai fazer beisebol de goblins. Vamos lá. Beisebol de goblins. Isso. Eu vou... Antes você... Partir pra porrada, né? Então é pra... Isso. Antes, antes, antes. Deixa eu só falar das consequências, tá? No sucesso, você show, você descreve o que você fez assim e você pegou um terço dos goblins e você deu conta, tá? Um terço dos goblins. Aí você fala o que você fez com esse um terço dos goblins bem doido. Se você tirar meio termo... Sapon, só. Exatamente. Se você tirar meio termo, você pegou... Isso, Sapon. Exatamente. Bota aqui no diário. Sapon. Isso, Sapon. E aí, se você tirar sucesso parcial, você detona a grande maioria. A grande maioria. Mas um deles consegue atacar você por trás e vai te morder assim na corcunda e vai ficar... Ele morde e começa a sugar sangue. Esse é tipo um vampiro. Esse é o goblins original. Então, ele morde e vai começar a chupar sangue e aí vai causar dois ferimentos em você, tá? Você pode tirar com sorte ou pode aguentar os ferimentos e a gente vê o que acontece. Esse é no meio termo. E se você fracassar, você vai bater um, bater dois, bater três, mais quatro vão pular em cima de você e cada um vai morder e aí você vai tomar três ferimentos, tá? E vai ficar no chão com eles. Então, é isso. Eu mando a brasa. Vamos lá, então. Porque aí, depois do que aconteceu com ela, vocês podem alterar também as ações. Deu nove. Deu nove. Aí, jóia. Então, massa. Então, você bateu num... Pá! Bateu no outro. Pá! Bateu no outro. Pá! Pá! Aí, o último deles conseguiu escapar de você, pulou e caiu na sua corcunda. Tá atrás da sua corcunda. Tá lá. Nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha. E eles, você tá sentindo sangrando assim. Nha-nha-nha-nha-nha-nha-nha. Tá meu ponto... Meu ponto cego. Beleza. Meu ponto cego. Aí, vamos ver o que aconteceu com os outros. Depois a gente volta ali pro C. Vamos ver... Saponça vai pular nesse Goblin Que está em cima dela E vai morder ele e jogar ele lá longe Beleza Ótimo, massa Vai subir em cima do Saponça E vai Você não tem força para jogar ele longe Mas você tem força para Ranhar, bastar Morder ele A besta Entendeu? No caso de meio termo Ele solta ela Mas aí joga você no chão e começa a bater no C Ele toma o dano, solta ela e começa a bater no C E no caso De fracasso Você simplesmente O seu salto, você erra ela E cai Nas garras de um outro O outro vai te agarrar Para comer Então vamos lá Eu vou gritar assim Ei, seu Goblin Eu vou acabar com você Com a voz de sapo Marca a experiência Marca a experiência Experiência Você pulou assim Aí o outro Goblin Adoro o sapo E ele abre a boca assim Para comer assim Para comer Desse jeito Lativa O que a gente vai fazer? Então eu vou Eu vou com o Peixe No que está Nas costas da Jane Se eu conseguir eu vou No que está segurando É tudo É tudo Vai na costa da Jane E você vai no que está segurando o outro E depois você mata mais uns quatro Os últimos quatro Termina essa horda Essa horda Vai rodando lá e mata Beleza Meio termo Meio termo Você consegue Bater Você consegue bater no da Jane Derruba o da Jane Você derruba o que está segurando o Serjão Porém Na hora que você vira Outros três pulam em cima de você E um deles morde Te dá Vai te morder no braço Assim ó E fazer você sangrar a beça E no caso No caso de fracasso Você tenta atacar Mas uma outra horda Que estava À espreita Aparece de repente E pula em cima De você Assim Tipo Faz uma onda Sobe em cima assim De você E depois a gente vai ver O que é a Violeta Ah Enquanto isso A Violeta Levantou Agarrou A Luciana Que é a descendente dela Assim E ela subiu Numa das árvores Rapidamente Né E ela inclusive Vira pra vocês Subam nas árvores Eles não conseguem subir em árvores Ela dá essa dica pra vocês Agora você avisa Né Porque a coisa é caótica Né É assim É total Sim Então vai lá Latifa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai Latifa Ah Consegui Sei O que você fez Da maneira mais heróica possível Que é pra aumentar a audiência Eu fui com o Copeste Saí correndo Fui com o Copeste Tirei O Goblin que tava atrás Da Janice Aí assim E depois virei Fui no Goblin que tava segurando Essa poça E aí eu dei meus cambalhotos Assim Chegou mais 10 Goblins Peguei mais um monte de Goblins E as cabeças saíram voando Pra tudo quanto é lado As cabeças dos Goblins Tchá 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 Tudo Patiou O Copeste faz isso aí mesmo Rolando um rock porrada No fundo Assim Um radiador Tchá 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 tchú 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 E aquelas tripa Tripa de Goblins Tudo pro pessoal Que tava achando Que não tinha muita violência No episódio Vem lá A Latifa ficou toda coberta De sangue de Goblins Assim a lativa ainda estava na forma na forma é, vocês ainda estão naquelas formas bizarras naquelas formas bizarras com aquelas asas tudo e tal, quando termina você termina aí dá aquele brilho aí vocês voltam nas formas normais nessa hora voltadas nas formas normais de sempre e aí só que esse só que esse essa luta avançou o plano de Oberon porque a Violeta a Violeta a Rosa, o Cravo e a Papoula a Rosa e o Cravo e a Papoula elas estão fazendo o esquema delas lá elas estão fazendo o esquema delas lá e aí o relógio o plano de Oberon o relógio de Oberon já está faltando dois um negócio e o convencer as fadas está um está um ainda porque só convencer uma beleza e aí aí a Violeta desce com a Luciana né e vira pra vocês ela fala assim né já é meia noite e vira a noite né já é sete de janeiro né que é o solstício solstício de verão aí ela vira assim fala assim vejam eu estou sentindo a pedra do sacrifício está sendo ativada aí você vê que a pedra começa a brilhar é com uma energia furta cor né uma hora verde uma hora azul uma hora vermelho bem furta cor bem alucinógeno assim bem furta cor ela começa a brilhar tá chegando a hora tá chegando a hora e aí o que o que que nós vamos fazer o que que vocês vão fazer vocês vão esperar aí as as três retornarem vocês vão quebrar a pedra do sacrifício ou vocês ou vocês vão tentar abordar as as três fadas né a Violeta ela 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 vira pra vocês fala assim olha com essa energia com essa magia da pedra está vindo muita magia de Tirnanog eu posso teleportar vocês pra onde cada um de vocês pra onde ah doido cada um de vocês pra onde elas estão né porque são três vocês são três separados pra onde elas estão ou vocês ou vocês podem esperar elas chegarem aqui e eu acredito né que ah ah doido é deixa eu ver você a a Luísa é Luísa a Janis a Janis Latifa rola sorte vamos ver o que que tá acontecendo com as outras lá ah e você pode usar um ponto de sorte pode usar um ponto de sorte pra dar mais um se quiser vamos ver o que que tá rolando lá ah posso usar o mais um aqui isso você tira um de sorte seu risca umzinho de sorte né tem uma tem uma barrinha de sorte tá risca umzinho da barrinha beleza aí rola sorte mais um então vamos ver ah isso é a mecânica do tio Nitro ah 12 12 12 ae nossa show show ae então beleza ó então é então a situação tá boa boa fortuna que eu falo assim né tá boa fortuna então ainda vocês ainda tem tempo vocês ainda tem tempo é um pouquinho meta meta mas vocês ainda tem tempo situação ainda não tá tão tão grave lá por trás das câmeras né ainda não tá tão grave alguma coisa tá acontecendo que tá segurando segurando aquele reloginho né que tá segurando o reloginho né então massa é bom que aí me orienta também no que que tá acontecendo aqui né aí ela vira pra vocês então vocês querem fazer isso ou a gente espera que elas chegarem e pra vocês tentarem convencê-las a a serem humanas não eu acho que é mais fácil convencer individualmente né é eu tô achando melhor temos temos que tentar o máximo possível porque quando ela chegar aqui vai ser mais difícil tá mas o Sérgio não pode ir onde não pode ir conversar com a Rosa porque ela não quer ver a cara dele então quem vai com a minha irmã Rosa ela é a mais brava de todas eu posso ir a Latifa vai peraí Violeta você você sabe você já que você se lembrou da sua época de humana você lembra dos nomes que dela das suas irmãs de quando elas eram humanas ajuda se a gente chamar elas pelo nome de verdade talvez ajude a lembrar muito bom sim nossa marca um XP marca um XP é e aí nossa já tô com 5 de XP aqui ó o pô é o p nesse momento pode pegar pode pegar pode pegar mais um movimento se você juntou 5 apaga os XP pega o movimento ou então faz um aprimoramento uma melhoria né vou ver aqui precisando aqui então a a Rosa o nome dela de verdade era Helena ah beleza a mão notar Helena você vai falar com ela a Cravo chamava-se é Zulmira e a Papoula chamava-se Karina tá hum qual que é eu vou ficar com aquela que que faz faz as magias vou ficar com a Papoula é a Papoula é a que faz magia Cravo Zulmira tô botando aqui no eu vou botar lá embaixo pra orientar vocês Cravo Zulmira e Papoula Karina beleza ok aqui ó tá lá embaixo sempre aqui no Class Document tá tá vendo lá embaixo aqui as famílias Beleza Beleza gente é assim só dando time pra mim que é legal demais porque eu não tenho a menor ideia o que que vai acontecer isso é doido isso é tão bom você não sabe o que que é ai ai eu não tenho a menor ideia não tenho a menor ideia vamos ver o que vai acontecer não tenho a menor ideia vamos lá uma coisa é o seguinte quando dá aqui quando dá ali no 6 se 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 o o plano de Oberon ah Titânia falou isso pra vocês vocês lembram tá no no meu 2d6 world pessoal que tá se escutando escute que o no sistema de 2 nitro vai ter essa mecânica mas é vocês vão ter um ter uma mecânica de flashback que é pra poder fazer retcon porque como a gente improvisa muito é muito legal ter uma mecânica de retcon pra poder ir ajeitando a história né então você se lembra o que a Titânia falou que se o Oberon não receber as crianças quando é passar o horário certo né a uma hora da manhã o horário certo do solstício de verão ou seja né quando o reloginho aqui ficar todo preto ele vai soltar o guardião né da pedra do sacrifício e vai ser assim ó destrói a terra e vai ser isso ele falou isso ela falou isso pra vocês tá lembrei agora então o flashback voltou lá vocês lembraram disso né ah e a Titânia a Titânia falou também que o guardião se ele for liberado ele pode ser derrotado com a flor da inocência seja lá o que isso significa que nem eu sei a flor da inocência ele pode ser ele pode ser ele pode ser derrotado com a flor da inocência aí vocês perguntavam como é que esse guardião ela falou assim não sei ninguém sabe só dizem que é uma força muito horrenda mas inesperada que a sua forma não condiz com a sua capacidade de destruição caramba Luísa seu rosto tá aparecendo só é que eu eu mudei o ângulo da câmera tava tentando ler aqui tô vendo as outras cartilhas aqui beleza então nós vamos aqui ó cena cena clímax clímax 01 é o clímax 01 e eu já vou cortar direto pra cena eu ainda vou pegar a manha de mestrar esses esquemas narrativos tá gente mas hoje já tá bem melhor porque eu já tive umas práticas aí com a galera com a Érica com a galera aí mas eu vou ficar bom nesse trem viu tio Nitro vai ficar bom nesse trem porque uma das coisas que o pessoal fala é o seguinte corta corta em vez de ficar narrando momento a momento corta direto decide tem a cena corta pra cena que aí que aí fica mais mais ágil a nativa e mais interessante também em vez de ficar assim ai nós ficamos caminhando três horas corta pra cena chega lá e aí né então vamos lá yes quem que vai pegar a rosa quem que vai pegar a cravo quem que vai pegar a papola a papola eu a rosa a papola é que é a meio maga assim ela é meio misteriosa ela é meio misteriosa ela é meio cética a violeta vai falando pra vocês como é que elas são né fala assim a papola ela é meio cética ela é meio lógica meio mais pra racional né a papola é a racional tá tá ela é mais racional mais fria tá beleza fria e lógica ela é mais lógica mais fria né e ela é meio rancorosa também meio amarga amarga tá a cravo ela é mais romântica mais sensível entendeu mais sensível mais romântica porém porém ela tem muita fé tem muita lealdade com o rei Oberon Oberon e a rosa ela é mais agro né ela é mais agressiva ela é é mais ela é mais ignorante assim ela é mais burrinha burrinha porém 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 ela 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 é é mais fascinada com a terra ela sempre falava da terra quando eles vinham aqui de vez em quando ela sempre falava da terra ela achava interessante então ela gosta de das coisas da terra tipo sorvete tipo carro ela acha fascinante ela é fascinada pela terra ok certo beleza e aí quem que vocês vão pegar meninas isso quem que vocês acham eu não sei ela não sei o serjão só não pode pegar a rosa porque ela não vai nem deixar ele falar ou talvez ela esteja esperando isso é quer riscar às vezes eles trocam os tapos assim um esquema bem Nelson Rodrigues assim né trocam os tapos e depois se apaixonam se resolve dêem sugestões porque a gente pra criar as cenas né então às vezes às vezes com a rosa vai ser mais interessante ser o serjão né os dois são mais tosco tosco com tosco às vezes né é do latife com a que parece que é mais maga assim quem que é a maga a papola que é racional fria lógica rancorosa a maga é mais mais existencialista mais intelectual é eu vou eu vou eu voto eu voto no serjão com a rosa mesmo com a rosa mesmo o arema happens né é até mesmo até mesmo porque se ela se ela cair na porrada eu acho que serjão é o quem quem ia dar conta de aguentar mesmo beleza serjão com a rosa eu fico com a cravo então janes com a cravo janes beleza então joia então joia vamos começar então vamos começar então com as com a vamos começar com a janes vamos começar com a janes então joia a violeta lança magia você sente você sente as folhas enroscar em você assim e você aparece né numa numa mansão na frente de uma mansão você aparece lá dentro mesmo você aparece dentro de uma mansão assim fantástica maravilhosa né e tal que é que é pelas aí flashback flashback pelas pesquisas que vocês fizeram antes né antes de chegar na cidade essa é a mansão é a casa a mansão do prefeito Hans Gardner é o prefeito da cidade né inclusive é o Hans Gardner né e aí e vocês vêm e você vê que tá tendo uma uma conversa muito tensa acontecendo assim no no na sala de estar próximo aonde você aparece no teleporte certo né você sabe que a esposa dele é a Francislene Gardner e a filha que que tá que deles é a Samara né as filhas são Luciana, Samara, Ana Paula e Fernanda então a filha vou botar as filhas aqui ó a filha dele é a Samara ah pra vocês verem no 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 diário de campanha class document pra não ter a divisão de folhas tá é só você ir no ver e botar layout de impressão aí fica lisinho assim tá fica como se fosse blog ah ah o meu já tá o meu também já tá isso ótimo né porque senão dá aquela então a filha deles é a é a Samara hum e aí antes de você entrar você escuta eles conversando e senta que lá vem backstory beleza eu vou ouvir primeiro pra ver que pé que tá a discussão como ninguém tá gritando eu não preciso chegar metendo o pé na porta então ninguém tá gritando igual tava lá na violência aí o prefeito fala assim não por favor por favor rosa rosa não leve não cravo 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 é cravo cravo por favor cravo não leve não leve a nossa filha não leve você você é a minha a minha irmã minha irmã que foi levada há tanto tempo atrás eu até hoje eu amaldiçoo essa essa esse acordo que Oberon fez em 1863 quando a cidade foi fundada o acordo que foi feito logo pelo maldito desgraçado vagabundo imbecil do doutor Herman Blumenau o doutor Herman Blumenau era um bandido era um grande ocultista mas que abandonou a como é que chama o trem maçonaria lá maçonaria que tem né abandonou a maçonaria pra fazer magia negra pra fazer magia pra fazer acordo com o Oberon e pra pra fazer só porque ele queria que a cerveja de Promonode Promerode Promerode seja Promerode seja a melhor cerveja já errando o nome da cidade que ele é prefeito é que ele é prefeito é tanto indignado que ele tá Promerode seja a melhor cerveja do mundo e que ganhe todos os anos o festival de cerveja do Oktoberfest só por causa disso né e o Herman Blumenau que ele era um grande ocultista desde então em 1863 1903 1943 nossa o tio Nitro errou aqui 1923 e 1963 de 40 e 40 anos quatro crianças são substituídas aqui na cidade mas dessa vez é diferente nós não vamos dar as nossas crianças nós não vamos dar as nossas crianças para Oberon e a gente não podia falar disso pra ninguém porque senão as famílias escolhidas nós morremos mas eu não ligo mais eu não ligo mais eu eu avisei a repartição paranormal que vocês estavam fazendo isso e eu tenho certeza que eles vão acabar com vocês parar com isso mas cravo não faça isso cravo você era minha irmã eu lembro do dia que que você foi levada daqui você foi tirada por outras changelings né em 1943 eu me lembro quando isso aconteceu né aí a cravo fala assim não importa não você não entende vocês não entendem Oberon Oberon ele foi indicado ele é um Deus e você não podemos ir contra a palavra de um Deus Samara venha comigo venha comigo Ternanoga é maravilhosa lá tem tem Pegasus você gosta de unicórnio Samara ela gosto sim adoro unicórnios então venha venha para mim né e aí o pai o pai o o Hans o Hans e a Francis Lane não pare já me cansei de vocês vocês agora adoram Oberon aí você escuta a mudança de voz sim nós adoramos Oberon pode levar a nossa filha e aí a Samara eu vou ver unicórnios isso que você escuta e aí as duas saem entram na sala e encontram com você a a cravo né que com aquela roupa toda dela de cravo assim é uma roupa e ela tem o o cajado de Oberon né ela olha assim pra você o que você está fazendo aqui saia humana como eu disse isso não é isso não é coisa pra vocês saia daqui e aí os olhos dela começam a brilhar aí o que você vai fazer eu vou olhar pra ela e falar assim bom que eu saiba pra cumprir o contrato de Oberon as crianças tem que ir por vontade dos pais e não por convencimento mágico mas eu não ligo eu entrego a minha vida em sacrifício de Oberon vou levar e Samara você quer ir comigo não quer Samara você não quer ver os unicórnios sim eu quero ver os unicórnios agora afaste-se ou beija a luz de Oberon ela fala isso eu falava assim pra ela não se engane Samara não existem unicórnios em lá eu estive lá e não vi nenhum tir nanogue tir nanogue e não vi nenhum unicórnio ela está mentindo pra você Samara ela está dizendo a verdade ou mentira senhorita cravo aí não chame de cravo o nome dela é Karina aí você vê que a cravo dá uma parada assim Zumira né é Zumira o nome dela é Zumira é Zumira ela para assim aí a Samara fala assim Zumira aquela foto daquela criança que a mamãe tem na cabeceira aí a cravo fala assim não não ô Oberon Oberon é o meu pastor e nada me faltará Oberon é o meu pastor e nada me faltará ela fala assim sem parar Oberon é o meu pastor e nada me faltará você vai fazer alguma coisa? o que você faz? Samara corre buscar a foto lá no quarto vamos mostrar pra ela e já vou me preparar pra outra caso ela entre em combate beleza a Samara larga da mão dela e sai correndo e a cravo assim Samara aí você vê que ela sai da neura dela olha assim pra você e fala é maldita sua herege veja a luz de Oberon aí vou dar o corte aqui passar pro outro vamos lá yes e aí papoula né ladies first né papoula papoula com a latifa então latifa você aparece você aparece na papoula você aparece num numa assim numa casa do lado de uma padaria e aí você escuta gritos vindo da padaria e um barulho assim de carne sendo queimada você vai você vai entregar a sua filha você escuta essa voz vindo de dentro da padaria a padaria tá fechada tá todo escuro né a padaria tá escrito padaria pomerânia e tem mesmo padaria pomerânia assim na porta você escuta esses barulhos lá dentro vindo lá de dentro você vai passar você vai passar a Ana Paula por livre você vai entregar pro Meron diga eu entrego pro Meron Ana Paula não nunca pare com isso pare com isso e aí escuta o choro de uma menina e aí e aí o que você faz Latifa isso você tá de fora vai entrar lá dentro então vai entrar vai entrar lá dentro aí eu antes de você agir antes de você falar eu vou falar a cena que você está vendo na hora que você entra dentro da padaria você entra dentro da padaria atrás da padaria onde tem os fornos de pães você vê que está a papoula né isso é a papoula você vê que a papoula com todas as vestes dela com várias papoulas assim feitas de flor de folhas né as vestes de mago ela fica sempre flutuando no ar ela tá segurando o padeiro que é o Samuel Miller que ele é um um padeiro um alemão bem alemãozão assim é acima do peso um pouco acima do peso com as bochechas bem rocheadas e uma das bochechas deles agora tá quase preta porque ela tá enfiando a cara dele assim no forno que tá ligado e apertando você vê que ela nem ela nem levanta a sobrancelha fala assim você é diga eu entrego na Paula para oberopo livre e espontânea vontade não ela aperta lá tem aquele cheiro de salsicha queimada no ar aquele cheiro de chá no ar assim né e aos pés dela agarrada nos pés dela assim tá a Maria Miller que também é bem gordinha assim e bem alemãozona com duas duas trancinhas não faça isso 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 e aí e a a Ana Paula tá lá perto ela tá de choque assim berrando e chorando essa é a cena que você vê na hora que você chega o que você vai fazer que horror que horror eu vou chegar e já vou jogar uma magia na papola para afastar ela para jogar ela para o lado na parede então você vai jogar a magia para agarrar ela e jogar na parede me descreva como é que é essa magia como é que ela se manifesta essa magia e no no meio termo se você se for sucesso sucesso parcial você consegue jogar a papola na na parede porém é o o Samuel Miller levanta ele consegue sair mas a mão dele fica lá no forno e o forno bate em cima da mão dele e queima a mão dele e ele berra mais ainda e no 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 fracasso ela simplesmente se vira e reage com uma magia contra você ela larga ela larga o o padeiro o padeiro vai cair no chão o Samuel vai cair no chão ela vai virar e aí contra atacar com você com toda a força dela e dizendo né não interfira e vai atacar com toda a força dela com raios de papoulas beleza você quer mudar a estratégia ou vai ficar isso mesmo manteve manteve isso é eu manteve isso pode mudar também se quiser a gente fala as frequências justamente você tá tá insistindo não 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 tô insistindo só tô falando porque faz parte das regras do jogo o que eu falo o que eu falo é só uma sugestão é só é pra fazer a aposta beleza 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 então massa manda braço então eu vou fazer isso como é que é a magia como é que é o formato dela é uma águia também é uma águia e a a águia vai levar carregar ela agarra ela com as garras agarra ela e joga na parede e como é que chama essa magia não sei o que de Osiris afastamento de Osiris afastamento de Osiris legal e aí tem a musiquinha latifá latifá tchau 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 esse é braveza é braveza esse não é estranheza 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 eu tô com o problema dessa estranheza não 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 faz o seguinte faz o seguinte qual que é o seu maior bônus maior é o braveza só que eu não tô usando minha comércia eu tô usando magia o tempo todo é não mas é na próxima na próxima avanço você avançou agora ou não eu avancei mas não foi com isso né avancei com movimento movimento é o que eu preciso que eu preciso eu escutei alguém me falando aí que já tirou cinco de novo pegou cinco foi eu ah foi a Jane foi a Jane beleza uai capricha é é é chover pra te dar um bônus de de narrativa é que mais que mais que você sugere se você tiver sucesso você vai jogar ela na parede me sugere mais alguma coisa além disso além disso e aí logo em seguida o que que você vai fazer não depois de jogar na parede o que eu vou fazer isso não aí eu vou ficar entre os eles você vai se colocar entre eles a família vai tentar proteger a família é um joia beleza então eu te dou mais um com esse com essa essa ideia sua porque você é guardião você vai agir como uma guardiã né e se jogar entre ela e a família ótimo beleza então você tem mais umzinho mão da brasa mais um adiante oito oito ótimo beleza aí é o meio termo então você você consegue jogar ela na parede mas ele cai lá e e bota a mão lá e aaaah e queima a mão lá em cima a latifa a latifa a a papola é jogada na parede ela é jogada na parede e a reação dela é a pior possível ela vira assim pra você completamente é mesmo ela sendo fria, racional e lógica ela olha assim pra você assim né e não acredita no que está acontecendo e ela lança uma magia dela em cima de você e vem aquele raio cheio de papoulas no meio de uma luz acertando vindo na sua direção você pode é você pode o que você vai fazer? esquivar isso, pode esquivar você pode barrar essa magia mandar essa magia de volta pra ela é, vou barrar então vê se não a gente vai esquivar vai pra família eu vou barrar então não, não, não então se você barrar se for se for meio termo se for meio termo é essa essa magia vai desviar de você e atingir o o um dos outros fornos e vai destruir a padaria inteira né vai atingir um dos outros fornos e arrebentar o forno todo e se você fracassar ela acerta você beleza? esse é continua de 2 mais 1 ou não né só de 2 mais 0 2 mais 0 2 mais 0 tá então vamos ver é consegui beleza você joga a magia de volta pra ela magia volta nela pá ela cai assim nas costas e cai no chão desmaiada tá lá desmaiada no chão desmaiou? ah desmaiou aí o pai tá berrando a menina tá chorando o pai tá berrando com a mão queimada assim não eu vou queimada é curar né eu posso curar isso simplesmente fala porque essa não é uma situação estressante sob pressão ou risco toda a gente só rola teste quando é situação de pressão rola o risco quando não é você simplesmente faz a coisa tá então eu vou curar a mão e acalmar todo mundo ela olha assim meu Deus quem é você? como você fez isso? meu nome é Latifa eu sou eu fui enviada aqui pra ajudar vocês a resolver a resolver esse problema com as com as fadas eu preciso fazer com que a papola se lembre de que ela é humana né não é isso? ah sim isso sim eu preciso preciso de de fazer isso só que ela tá desacordada agora a Francis Lane fala assim eu me lembro da minha infância em Tirnanog mas agora que eu sou humana e que tenho minha filha eu não quero mais voltar pra Tirnanog não quero eu não queria me perdoe todos mas eu não não iria me sacrificar pra salvar a minha filha eu não quero retornar pra Tirnanog mas é papoula essa é a Maria Miller que fala né papoula ela era ela ela se chamava Karina e era filha da avó da minha filha né avó da minha filha Ana Paula mas a minha avó morreu há muito tempo lá em casa eu tenho na minha casa aqui do lado né aqui assim eu acho que tem no sótão uma uma foto da minha avó quando jovem aí você fica a papoula começa a sacudir começa a acordar eu preciso dessa foto rápido é você pode buscar lá rápido antes que a papoula acorde ou você quer que eu vá lá o que você acha melhor beleza mas lembra que você tem aquela magia de imobilização de imobilização para imobilizar a papoula é que você usou a imobilização de Osiris é a imobilização de Osiris então eu vou usar a imobilização agora aham na papoula e vou lá buscar a foto beleza então a papoula está começando a levantar como a situação não é tensa não é arriscada não é nada você simplesmente conjura e tchum 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 embala ela assim tchum ela cai no chão assim o que é isso o que é isso ela começa a sacudir assim mas você vê que as mãos dela começam a brilhar senão tem muito tempo você vai correndo com a família junto é vou correndo lá eles vão mostrando o caminho isso e a gente vai lá e você chega lá no sótão o sótão está sótão aí você chega no sótão o sótão toma a zona e aí ela fala assim ah eu não sei onde é que está essa foto aí eu corto eu corto a cena aqui massa eles são hoarders eles são hoarders eles são hoarders eles são hoarders beleza beleza é um espadeiro hoarder espadeiro acumulador beleza e agora é o nosso amigo o Serjão ó Serjão vai lá pra Rosa né dá um jeito não sei Serjão na hora que você aparece assim você aparece você vê a posada harmonia entendeu e tá tudo pedra sob pedra pedra sob pedra tá tudo destruído e aí o que você faz tá tudo só rubble só pedra sob pedra vou farejar e vou ver pra onde que eles foram onde é que eles estão e vou na direção beleza você você fareja assim você vê que tem alguns alguns membros da posada o pessoal assim assustado assim no frio no frio não no calor né porque tá no verão eles tão assustados assim meio besta olhando assim pra posada né e tal tá um arredor da posada tá toda destruída né e você vê que tem alguns que estão machucados assim outros estão todo arranhado e tal mas você olha assim é você não vê é é nenhuma família nenhuma nenhuma criança nem nada né e eles tão meio assustados você pode se quiser pode abordar um deles vou perguntar o ai o que aconteceu por aqui aí você vê que um jovem assim um rapaz com 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 cabelo com brilhantina né assim com o restinho de brilhantina que ele tava dormindo mas não conseguiu tirar direito com o pijama listrado porque aqui é 1963 né tá aquele pijamão velho assim ele olha assim pra você é eu não sei o que aconteceu mas apareceu uma uma mulher assim enorme enorme ela parecia que tava vestida de roupa de exército alguma coisa assim e ela chegou e ela chegou e saiu arrastando aqui uma senhora um senhor uma senhora e uma criança daqui e e o senhor ele tá ali debaixo desse 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 morro e aí de repente começou a cair a posada e o senhor tá lá preso ele deve tá morto debaixo desses entulhos todos eu vou eu vou dar uma olhada lá nos entulhos ali assim vou tentar ouvir se eu conseguir detectar alguma algum sinal de que o cara tá vivo eu vou tentar ajudar ele beleza você escuta o sinal que ele tá vivo você escuta você escuta eu vou começar a tirar os escombros de cima assim beleza você vai você tem super força né quando você tá no no mas você tem em um formato humano também né sim não não você pode transformar que eles não vão ver força profana massa você vai tirando as pedras assim fortes assim você vê que os caras assustam e tal né você vai tirando e você vê lá de baixo você vê o o o o Lucas Gunnberg que é o homem magro assim comprido assim com um um queixo grandão um narigão enorme bem alemãozão também assim ele tá todo machucado e tal mas é ele tá com a perna quebrada perna dele tá quebrada aí ele olha assim muito obrigado por favor minha filha minha filha minha esposa elas foram levadas elas foram levadas elas foram levadas ai meu Deus me fala pra onde eles foram para o parque para o parque municipal qual que é o lugar o caminho mais rápido pra chegar lá por onde você acha que eles foram eles eles foram você eles devem ter ido ah eu não sei ela eles eu não posso dizer o senhor não vai acreditar em mim mara momi a vida da sua família tá em risco fala logo desembucha eles as duas as três aí ele olha assim pra um lado pro outro não você não vai acreditar é porque a minha família tem uma maldição uma maldição antiga aqui com fadas o senhor vai achar que eu tô louco eu sei das fadas eu tô aqui pra te ajudar o senhor sabe bem as duas elas desapareceram num redemoinho de roças então então ela já pode tá longe eu tenho que ir eu vou tentar ajudar a sua família fique carmo o senhor sabe por favor a minha filha a minha filha Fernanda não deixa ela ir embora não deixe eu não quero que ela vá que ela vá para o mundo das fadas por favor salve-a você tem alguma coisa aí que pode me ajudar uma foto da sua família alguma coisa assim uma foto uma foto alguma informação não tô entendendo você quer dizer ah da da Helena que veio aqui transformada em changing como a rosa uma foto da Helena a Helena foi isso que eu queria dizer a Helena é minha tia desaparecida a Helena é minha tia desaparecida bem uma foto dela não tem mas a minha tia avó guardou para sempre um colarzinho dela um colarzinho com o pingente de rosa de onde é que tá esse pingente mas eu não tenho a menor ideia porque tá aqui no meio dessa 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 destruição toda se eu tivesse um cão perdigueiro que pudesse sentir o cheiro talvez daria então você vai fazer o seguinte moço olha já que já que nós sabemos do segredo eu vou pedir um favor para você eu vou te levar ali para o outro lado da rua e eu quero que você chame a atenção desse povo todo para te ajudar ali que eu vou procurar esse troço tá bom sim aí ele fala assim por favor me ajude me leve para o hospital me leve para o hospital o pessoal agarra ele tira ele da distração de você e aí o que você faz vou me transformar em onça para farejar melhor e vou começar a farejar e escavar todo esse local para achar esse pingente beleza você está escavando está escavando só para ver o tempo que você gastou rola o lucky dice você pode tirar pontos de lucky para te dar mais um o dado da sorte já rolou beleza vou quantos que eu posso usar é quantos você pode usar você pode usar um tá então eu vou vou rolar com mais um mais um lá vai vamos lá cinco então você demorou um tempo para achar eu andei mais um está faltando apenas um reloginho no plano do Oberon eu tive que acelerar mais um reloginho do plano do Oberon falta só mais um e depois aí você demora um certo tempo até que você acha esse esse colarzinho você acha esse colarzinho é um colarzinho com pingente de rosas de rosas e aí então achando achando esse pingente achando esse esse relicário eu eu não vou nem me destransformar não para ir mais rápido eu vou correndo como onça mesmo pela cidade pulando as casas pulando em cima de telhado em telhado eu vou em direção ao parque beleza vai no pau num pau doido em cima para o parque então vamos voltar na Janice onde que eu parei Janice para você me lembrar é eu tinha falado para a menininha subir lá para a Samanta subir no quarto buscar a foto e aí a Cravo estava me mostrando a luz de Oberon mostrando a luz de Oberon então ela está te mostrando a luz de Oberon e ela está invocando invocando alguma coisa entendeu ela faz assim faz aquela luz de Oberon e aí aparece é aparece um elemental triste isso aparece um elemental assim de pedra atrás de você aparece um elemental de pedra assim pronto para te agarrar assim ó tchau tá e aí o que você faz ai meu Deus você está atrás de mim atrás de você você escuta um você escuta um monte de pedra caindo plá 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 levantando assim para te agarrar e te abraçar eu vou vou correr para frente vou correr na direção dela para ver se eu derrubo ela para ela soltar o cajado para soltar o cajado você vai arrancar o cajado dela a força você vai atacar o cajado dela com sua arte marcial você vai correr para cima dela e usar o seu caratê mas como você vai usar você vai chutar o cajado para cima vai dar um golpe assim vou tentar vou correr para cima dela e vou tentar vou chutar tipo se eu chutar a mão dela para ela soltar o cajado tá ok eu vou te dá para você fazer vários dois ou três golpes porque você tem atos marciais então você é muito rápida então você pode chutar o cajado dela e ainda dar uns dois chutes nela ou alguma outra coisa então você vai fazer isso tá beleza vai pular chutar o negócio é tipo o Bruce Lee chutar e dar dois pés no peito e ao mesmo tempo que você esquiva do abraço do tudo que eu puder do abraço do golem é isso aí do elemental de pedra beleza meio termo sucesso parcial o que vai acontecer você vai chutar o cajado dela mas o o o o golem te agarra entendeu você termina agarrada com ele mas você chuta o cajado dela para longe tá você chuta o cajado dela para longe e na falha na hora que você vai fazer isso o o o o o não dá tempo não dá tempo ele te agarra antes né tá e aí logo em seguida você tá vendo essa Samara voltando com o a fotinha né então vamos lá vamos ver o que vai acontecer então é um teste de braveza partir pra porrada bora lá 11 11 legal yes beleza você consegue fazer isso o cajado dela sai voando sai voando sai voando cai no chão e rola na hora que o cajado dela sai voando cai no chão e rola o o elemental que ela que ela chamou saiu das mãos dela o elemental vira um monte de pedra de pedra em cima né e aí nessa hora chega a Samara com a foto chega a Samara com a foto ela vira ela vira assim ela vira assim pra você e fala assim ah não a a cravo é a cravo é a cravo que a gente está eu estou com a cravo isso a cravo ela não vê a Samara ela corre pra pegar o cajado dela então enquanto ela está correndo pro cajado dela a Samara entrega pra você a foto entrega pra você a foto ok beleza e aí o que que você faz antes dela pegar o cajado eu vou gritar o nome vou gritar não vou chamar a atenção dela falar assim pelo nome dela falar Zumira você é Zumira Gardner você não pode negar você tem que se lembrar você tem que se libertar da influência de Oberon e vou apontar a foto pra ela beleza você faz isso e vamos ver como que você fez isso né se você chamou a atenção se o jeito que você falou chamou a atenção dela ou se não né então rola a sua sutileza se antes de rolar rapidinho se tiver se no meio termo ela para ela para ela olha e ela hesita ela pega o cajado dela e ela hesita aí você vai ter uma chance uma nova chance de convencer ela tá mas na derrota não ela não quer escutar ela pega o cajado dela e ela faz alguma coisa com esse cajado então manda braço certo ai funciona a sutileza 5 não falha 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 marca XP marca XP lembra de marcar XP aham aí ela pega o cajado dela olha assim pra você não importa o que você fala pois Samara quer ir pra Tirnanog vá agora Samara ela joga assim o cajado dela o cajado dela brilha e a Samara só olha assim pra você e uma um redemoinho de cravos né um redemoinho de cravos envolve a Samara e pum ela some ela some e aí a cravo fala assim e agora você vai pagar por sua heresia e ela parte pra cima pra combate mesmo ela parte pra cima de você lançando um raio de cravos eu tô meio sem criatividade lançando um raio ah não deixa eu ver deixa eu ver ah já sei já sei já sei ela ela vai fazer assim e você não interfira mais ela levanta o cajado bate assim no chão e um monte de cravo vai surgindo nas suas pernas pra tentar te prender e aí o que você faz qual que é a sua ação se eu ainda não tiver presa eu vou tentar te dar um mortal pra trás escapar do círculo de constrição e se eu conseguir escapar eu vou falar pra ela isso aqui ainda não acabou e vou correr pra cima dela de novo nas coladas beleza então você vai você vai saltar pra trás e partir pra cima dela não e você ainda dá um você vai dar um mortal pra trás vai pra cima dela e bate nela porque aqui não é round round não aqui é uma cena é então vamos construir a cena então você vai saltar pra trás é porque a gente é difícil de ler você vai saltar pra trás vou dar um mortal pra trás a sua fala pego o impulso e vou pra cima dela e enquanto você vai pra cima dela você já fala né isso não acabou seu objetivo é qual? é tipo nocautear ela? sim vai nocautear ela? nocautear porque se ela tiver desmaiada ela não vai conseguir completar o ritual ela não vai comparecer no ritual porque a menina já foi vai comparecer no ritual a menina já foi exatamente não vai comparecer no ritual beleza então jóia aí no caso de no caso de meio termo você no caso de meio termo os as raízes te prendem as raízes não você consegue escapar das raízes ataca ela mas ela desvia você não consegue acertar ela e aí o combate continua no caso de meio termo no caso de sucesso você derruba ela e no caso de fracasso ela envolve envolve e ela vai seguir lá pra fazer o ritual e aí infelizmente a Janis não conseguiu o negócio dela e o isso e aí o relógio anda mais um tiquinho manda lá beleza então vamos lá com a minha braveza vai braveza oito vamos lá foi médio oito beleza então o combate continua o combate continua você salta tenta acertar ela lento demais e aí ela bate com você bate em cima de você com o cajado dela e é rola o seu combate é não não calma 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 e aí ela vai tentar te acertar ela vai tentar te acertar com o cajado dela ela vai tentar te desmaiar também ela vai tentar acertar com o cajado dela na sua cabeça e o cajado dela tá brilhando de magia então se ela acertar você desmaia na hora né certo e aí o que você vai fazer é eu vou pegar o cajado tá vindo né vou pegar uma ali é uma sala de estar né uma sala de estar com todos os objetos de sala de estar certo vou pegar um um abajur que tiver na mesinha e vou tentar pegar o abajur arremessar o abajur nela e quebrar na cabeça dela o abajur quebrar na cabeça dela o abajur isso se você é bem-sucedido ela desmaia tá ela desmaia na hora na hora que você quebra o cabelo porque ela não é ela é muito frágilzinha né e ela desmaia na hora no caso no caso de meio termo ela ela é no caso de meio termo você bate o abajur ela ainda não cai mas ela acerta com o o cajado em você mas você não desmaia mas toma ferimento tá e no caso de fracasso você erra você abajur e ela te desmaia com o cajado ok então vamos embora bora lá tem menor noção do que que vai acontecer yes tem 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 pah e a pff ela desmaia e cai lá embaixo em cima de você ótimo aí o que que eu vou fazer se ela tá desmaiada eu vou catar o cajado lembra que você tem um grimório lembra que você tem um grimório hein certo só lembra vou catar o cajado dela pra caso ela acordar ela não poder fazer mais magia aham e aí eu vou pegar o grimório do meu avô lá tipo assim com o cajado embaixo do braço e vou pensar assim é preciso de uma magia de contenção alguma coisa pra manter uma magia de contenção contenção alguma coisa pra manter ela presa ali não mas ela tá desmaiada ela tá desmaiada magia de contenção magia de contenção beleza e caso ela acorde pra ela não parar lá beleza você abre assim o e aí tem aparece é aparece o o aparece o o formato das mãos que você tem que fazer tipo assim né parece os três formatos de mãos que você tem que fazer é um jutsu jutsu parece o jutsu isso o livro fica flutuando e você olha assim e você faz o jutsu entendeu como é uma situação que não tem estresse não tem nada você faz o jutsu e aparece um círculo ao redor dela entendeu aparece um círculo ao redor dela e um monte de daquelas luzes místicas do círculo prende ela ali no chão ela tá presa completamente presa e aí o que você faz depois agora eu cato o cajado dela guardo o livro e vou correndo lá na direção da pedra do sacrifício ok segue lá pra pedra do sacrifício ok massa e vamos ver a Latifa a Latifa então achei que eu não ia conseguir Latifa Latifa tá no sótão caçando a foto da Ana Paula da Karina da Karina da Papoula da Papoula da Papoula você tem alguma estratégia pra tentar achar essa foto eu vou usar a magia é posso pode todo mundo todo mundo pode contribuir pra história um dos seus principais poderes do diferencial é que você é uma sacerdotisa de Osiris e o olho de Osiris usa o olho de Osiris pra enxergar a verdade faz tipo um radar ali entendeu eu vou usar o detecção detecção de Osiris beleza é uma situação estressante né é uma situação estressante porque a rosa tá vindo né a rosa não a papoula a rosa não a papoula a papoula a papoula tá vindo né massa e é 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 pra ti pra ti pra ver o que que tá acontecendo ali é pra achar a foto pra achar a foto da papoula pra achar a foto da papoula aham no caso de meio termo você vai abrir o olho de Osiris você vai achar a foto da papoula mas na mesma hora a papoula vai aparecer na na porta né no cestão no sótão a papoula vai entrar tá na mesma hora na mesma hora e no caso de fracasso você encontra o negócio mas depois que a papoula chega e já faz alguma coisa tá tá mas você encontra a magia funciona só que depois que a papoula já chega e já começa a tacar o terror faz alguma coisa lá em cima no sótão tá beleza a sua foto a sua câmera tá desfocada passou passou agora melhorou ainda embaçado ainda isso aí 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 massa beleza pode ir beleza dois e ah marca experiência marca experiência nossa senhora você tá procurando você tá procurando assim olhando assim para o lado e para o outro Latifa e aí você vê o a foto a foto a foto tá no meio do rubble no meio da da podreira toda assim tá lá perto da sua mão né o seu olho de ozinho está brilhando para a foto assim para a foto assim porém quando você vira você vê que a papola agarra tá agarrando a a como é que ela chama a Samara Ana Paula Ana Paula Ana Paula Ana Paula isso a papola tá agarrando a Ana Paula escrever aqui isso tá agarrando a Ana Paula e ela começa a falar assim tarde demais e começa a surgir começa a surgir o um redemoinho de papolas ao redor das duas ela vai levar a menina lá para a pedra do sacrifício e se ela conseguir levar você perdeu né você não conseguiu já era já era então você vai parar a magia dela né que você tem essa essa habilidade vou parar beleza massa o fracasso é claro meio termo você consegue você continua você consegue segurar ela algum tempo né e ela vai tentar de novo ela vai fazer um 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 teste de força contra você assim para ver quem tem mais magia quem consegue fazer um cabo de força se for no meio termo vamos lá vamos lá vamos lá é isso que eu quero dois e já deu oito meio termo meio termo você está lá com ela ela está lá tentando está subindo está descendo está subindo está descendo você tem uma chance de mostrar a foto para ela você tem a chance de mostrar a foto para ela e tentar fazer ela aceitar o lado humano Karina veja essa foto vou usar o nome dela de humana Karina olha para essa foto veja você é humana tente se lembrar isso aqui você como você está com o olho de Osíris aberto o olho de Osíris está aberto você acabou de conjurar o olho de Osíris ele vê a verdade você olha para ela e você vê uma verdade uma verdade da infância uma cena de infância você vê essa cena descreve essa cena para mim que aí na manipulação você vai poder rolar com mais um manipulação qual cena de infância da Papoula que você viu com o olho de Osíris Papoula correndo com o cachorrinho dela lá no sei lá onde no campo lá no quintal dela quintal da casa dela é brincando com o cachorrinho e como é que é o nome do cachorrinho eu ia falar o nome do cachorrinho que é mais legal nome do cachorrinho cachorrinho chama que difícil chama vocês podem todo mundo pode contribuir Floquinho é um cachorrinho branco Floquinho chama Floquinho Floquinho então aí você vê essa imagem o que você faz com essa informação eu conto para ela eu falo para ela eu como você conta para ela fala para ela eu sou ela não largue eu tenho que levar essa menina ela merece sofrer o que eu sofri porque é isso eu faço isso por pura vingança largue pare de interferir sua desgraçada sua vagabra pare com isso largue isso aí que não é assunto seu vagabra Papoula lembre-se olhe para essa foto lembre-se como você era você tinha lembra daquele cachorrinho que você tinha o Floquinho lembra do Floquinho quando você Floquinho quando você brincava com ele lembra que você é que vocês brincavam aí lágrimas começam a escorrer do rosto dela e quando você estava triste quando você ficava triste lágrimas começam a escorrer quando um coleguinha seu te batia o Bloquinho o Floquinho o Floquinho vinha te te é que te que mesmo te consolar vinha te consolar eu me lembro dele rola com mais dois mais dois bônus bônus e marca um XP que eu adorei bônus é dois mais o sutileza sutileza é um fica três isso fica mais três só para vocês lembrarem o sistema aqui é o seguinte o bônus que o mestre dá é mais dois no máximo mais quatro é impossível de errar mais quatro fica dois mais quatro não não mais cinco é impossível de errar mais cinco é possível nesse jogo quando você chegar no atributo três três com bônus de dois o bônus máximo de tudo é dois máximo acumulou tudo é mais dois então se você ficar com três que é os personagens de níveis mais altos eles não erram mais não tem mais seis entendeu então é assim que é a evolução né mas então joia então massa super criatividade doi demais mais dois eu acho que o personagem eu acho que a Latifa já evoluiu hein eu cheguei a cinco eu cheguei a cinco agora mas eu já posso já pode você quer jogar no sutileza eu vou ter que usar de magia né não joga no é esquisitice esquisitice compra estranheza compra estranheza estranheza mas estranho e esquisito é tudo inclusive não gente exclusivo inclusive não é que em inglês é esquisite uma coisa assim não é inclusive nos PBTAs no Apocalipse Engine se você se depois de nas primeiras sessões as primeiras duas ou três sessões se você vê que um atributo é melhor você trocar pode tá nas regras pode trocar se você tá usando mais um atributo do que outro pode trocar entendeu então faz isso Érica é porque eu tô aprendendo faz isso troca troca a sua sua braveza por estranheza isso exatamente troca braveza ou sutileza né eu acho que pra você seria melhor trocar braveza por estranheza você tá usando mais magia é do que a espada o seu personagem é mais mágico então troca não tem problema mas eu deixo zero no braveza e três no estranheza isso inverte não 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 mas não pode botar três você só pode botar três depois que você evolui cinco vezes você só evoluiu duas vezes então um braveza e dois marca que é personagem nível dois esse é uma falha desse jogo tinha que ter o nível pra escrever é anota porque senão a gente esquece hein Nitro eu falei pra ela colocar três mas era só pra ela inverter o braveza com estranheza dela ah eu que pensei podia fazer isso mas então fica um braveza dois estranheza isso isso porque ela só pode botar três se você for nível seis pra cima nível seis pra cima e já pode eu entendi Nitro é que assim na ficha alguns alguns atributos começam como três o meu não acho que começa com dois bom não sei depende o meu mesmo só começa com dois o máximo é dois o meu começa com três o meu tem um atributo que começa com três olha que bom ah é estranheza mas no seu caso mas tem um preço e esse três é máximo mas o preço é que você tem uma maldição tem um preço e eu tenho menos dois no sutileza lobisomem maldição vulnerabilidade prata ah é eu não tenho menos dois eu não tenho menos dois e você tem um que é um braveza dois estranheza então então o que mesmo que eu vou fazer aqui é é o que mesmo é não não aí é o seguinte aí você falou vamos voltar pro esquema oh floquinho não 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 pare pare com isso não quero ai meu aí ela começa a chorar porque ela lembra do floquinho ela começa a chorar aí você rola a sutileza que é um mas você me deu mais dois é isso? mais dois não é três você rola dois deu seis mais três exatamente tá então vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer mas tá bom deu oito deu oito deu oito deu oito exatamente ela ela solta ela solta a menina mas ela ainda não tá convencida ela solta a menina sai a magia dela para aí ela fala assim não vozes na minha cabeça vozes na minha cabeça você tá colocando vozes na minha cabeça você tá colocando vozes na minha cabeça suma daqui aí ela faz assim pra te teleportar pra longe pra te teleportar pra longe essa é a magia que ela vai usando tá aí você pode o que você vai fazer? eu posso cancelar a magia dela? você pode cancelar a magia dela você pode voltar a magia dela contra ela aí ela é que vai ser teleportada pra longe mas eu não quero que ela suma né eu quero que ela lembre você quer cancelar a magia dela tá jóia cancelar? no meio termo é no meio termo magia é massa porque dá pra você botar a coisa doida no meio termo vocês duas vão ser transportadas pra um lugar que eu vou decidir que o mestre decide tá que vai ser surpresa vocês duas vão ser transportadas no caso de fracasso aí ela te ela te teleportou pra outro pra outro lugar que aí eu vou dizer depois que lugar que é tá então esse é o que? é o cancelamento essa é estranheza esse é o seu estranheza é rola 2,16 mais estranheza então vamos ver o que vai acontecer isso 10,10 10 10 é bom você anula anula a magia dela ela fica atônita por um certo tempo e aí o que você vai fazer? vai tentar uma nova tentativa? é uma nova tentativa aí eu vou falar papola concentra-se papola olha pra essa foto olha lembre-se do lembre-se daquela vez que você tava correndo tava fugindo dos meninos os meninos tava fazendo bullying com você aí ela lembra ela lembra e aí o rosto dela que é cheio de pétalas de papola começa a cair e mostra um rosto humano dela né o rosto da Karina ela olha assim sim o que eu estou fazendo? ó me desculpem me desculpem vira pra Maria Milha o Samuel tudo quebrado assim tudo destruído né aí ela faz assim com as mãos assim conserta tudo que ela destruiu né e a a Ana Paula afasta dela assim meio com medo sim essa essa era a minha casa eu vivi aqui essa era a casa onde eu vivi eu ia nessa padaria ah aí ela cai assim começa a chorar né nossa tantas emoções voltando à tona e aí o que você faz Latifa? é ganhou uma aliada tá? ela virou aliada virou aliada? o que você faz? isso e no anelzinho no reloginho de convencer fadas já tem dois lá já tem dois no reloginho de convencer fadas mas olha o reloginho eu tive que dividir em dois aqui não eu tive que dividir em três eu tive que dividir em dois tá faltando só um pedazinho só um pedazinho ela vira pra você né ela tá lá chorando assim e tal e tal e aí e ela é uma maga uma maga poderosa Papola nós precisamos convencer as outras meninas a nós precisamos conhecer a Rosa e a Cravo nós precisamos encontrá-las meus companheiros de equipe estão lá tentando fazer isso mas não tá nada garantido e a gente precisa impedir que elas a gente precisa fazer com que elas se lembrem da humanidade delas pra que esse pacto seja desfeito ele não pode se realizar sim mas existe uma outra saída também se nenhuma criança atravessar o portal o pacto se desfaz mas o preço é muito caro qual que é o preço? nós eu e as minhas irmãs nós morreremos aqui pois é então vamos lá achar as meninas achar a Rosa e a Cravo eu vou morrer beleza vocês já me deram muito eu tenho um feitiço que nos levará onde está a Rosa ou onde está a Cravo qual das duas você acha melhor? talvez a que seja mais difícil quem que é mais difícil? que é a Rosa minha irmã Rosa ela não tem muita inteligência aí ela abraça ela segura você assim e o o redemoinho assim de de papoulas envolve você aí é o seguinte então agora é a cena essa é a cena final que vai decidir tá mas a cena final quem vai decidir vai ser o Serjão e a Rosa porque vocês duas vão chegar lá quando vocês chegarem lá quando a a Janis e a Latifa chegarem lá já vai ser tarde demais o relógio já vai já vai ter dado entendeu? então vai ser o Serjão e a Rosa que vai decidir se a Rosa é a Rosa ela levou a menina se a Rosa julgar a menina se sacrificar e passar a menina pelo portal aí termina o o o acordo e aí daqui a 40 anos a mesma coisa vai se repetir né se a a Rosa evitar se a Rosa recuperar a humanidade dela né aí o encanto se desfaz e aí vocês vão chegar nessa nessa agora o Serjão e a Rosa podem atrasar também e aí se as duas chegam se atrasar algum esquema que eles fazem se as duas chegam lá vai chegar primeiro vai chegar a Latifa porque ela tá indo por teleporte e logo em seguida logo em seguida da Latifa vai chegar a Janis porque ela tá indo na correria doida tá beleza a cena alguém tem alguma sugestão alguma coisa pra essa cena final é sugere aí pro Serjão tá ela ela a Rosa já tá indo pro pro sacrifício lá com a menina né é isso isso o começo da cena vai ser aquela famosa cena assim a Rosa chegando e o Serjão falando pare entendeu o Serjão e a Rosa vão chegar lá ao mesmo tempo entendeu ela vai chegar ela já vai tá assim pra menina né entra logo entra aí a menina chorar não e ela quase que vai meio que empurrar pra Rocha porque a Rocha já vai tá com o portal aberto e é nessa hora que o Serjão chega e esse é que começa a cena a partir daí e aí se você tem alguma sugestão beleza se não tocar pra frente tá tá bom tá beleza beleza tá beleza tá beleza é o Confer Serjão tem alguma ideia eu vou chegar chegando eu quero chegar e me pôr na frente delas né eu quero impedir que ela jogue a guria lá beleza você vai ficar na frente do portal vou beleza então você você vai você vai a medida você chega você chega mais rápido porque você tá na sua forma de pantera e ela foi correndo que parece que ela não tem esse poder de teleporte da que as outras tem ela foi carregando a menina então ela tá chegando você vai é diga eu estou só sugerindo e você a consente ou não você vai chegar por trás é porque é um círculo né com a pedra no meio você vai chegar por trás saltar das das árvores e cair entre ela e a pedra isso isso mesmo eu quero chegar lá impedir ela de tentar chegar na pedra eu quero estar entre a pedra e ela beleza então o negócio começa a partir daí você dá aquele salto cai na frente dela entre a rosa e a pedra a rosa olha assim você de novo eu vou saia da minha frente agora e ela tira aquela espada de rosa dela gigantesca você tá em que forma serjão? eu tô de onça mas eu vou me destransformar aí eu vou me destransformar na forma de humano de serjão vou chegar nela e vou assim ara não consegue se acarmar não que eu vim aqui pra conversar com você parece que você não sabe conversar não sei não senhor não sei não senhor e sai da minha frente senão eu te parto em dois agora eu sei que você você deve ter uma vida diferente lá do outro lado lá nessa outra dimensão mas aqui na terra a gente resolve as coisas conversando ou será que você não gosta de viver aqui na terra? eu não 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 meu pai me disse que é pra eu levar essa criança pra ele e eu vou levar essa criança pra ele papai Oberon disse e é isso mesmo ele vai levar mas ela hesita mas ela hesita na hora que você falou de terra que a terra é boa ela hesita esse tar de Oberon aí é seu pai? ele que te deu esse nome? como que é seu nome? meu nome é Rosa e Rosa tem espinho e eu vou enfiar esse espinho aqui em você eu ouvi dizer aí que seu nome você também responde outro nome um tal de uma tar de Helena ou eu tô enganado? Sérgio é um berranteiro não fala não fala besteira Helena Helena quem é essa Helena? eu não me lembro de nada não me lembro de Helena nenhuma saia da frente eu já disse saia da frente ouvi dizer ouvi dizer inclusive que essa tal de Helena costumava usar um pingentinho bonitinho que só parecia desse daqui aí eu mostro pra ela o pingente assim aí ela dá dois passos pra trás assim e solta a menina menina que tá chorando né a menina é a Luciana é a lourinha bonitinha que vocês viram no parque aí a lourinha ela sai correndo assim da rosa e corre atrás e fica agarrada atrás das suas pernas né na sua calçadinhas assim né ai moço moço não não tô ele tá de serjão ele tá de serjão moço moço me protege moço eu vou eu vou eu vou assim olhar pra ela assim falar baixinho assim e falar assim corre guria vai embora aí ela ela olha assim e sai sai correndo disparada aí a rosa fala assim para senão eu corto as suas pernas aí a menina para na mesma hora eu vou eu vou pegar o colar assim eu vou pegar o colar e vou abrir assim como se o colar estivesse pegando fogo assim não eu 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 sei que você rosa pode não tá querendo reconhecer esse colar mas eu tenho certeza que a Helena que tá morando aí dentro do océ em algum lugar vai gostar muito de ter esse colar de volta e eu vou levando assim como se fosse colocar nela assim não 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 e aí pra você pra você ganhar também o mais um ou mais dois no 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 roll de manipulação da sutileza me fala qual lembrança que a rosa tá tendo nesse momento que ela vê esse colarzinho quem que quem que deu esse colar pra ela quando que foi que ele recebeu esse colar por que que esse colar é importante pra ela por que que moveu o coração dela beleza beleza ela tá nesse momento que ela viu o Sérgio levando o colar pra colocar nela assim ela lembrou de um momento muito importante da vida dela que foi quando as crianças da escola falaram pra ela que que ela era burra que ela que ela não era inteligente que ela não tinha conseguido nada então ela ela pegou e chorou saiu correndo chorando correndo correu o máximo que ela conseguia e sentou em algum lugar assim certo pra chorar pra ficar longe do pessoal só que a avó dela que era uma uma senhora muito muito sábia daquela época viu ela chorando e perguntou o que que tava acontecendo aí ela falou pra avó dela ah avó as crianças ficam falando que eu sou burra que eu não sei de nada aí a avó dela falou assim e que que você acha que essas crianças aí sabe essas crianças que não sabem de nada você é muito mais importante mais inteligente que elas aí eu falo assim ah mas por que que você acha isso por que que eu sou mais importante que ela porque nenhuma delas é a minha neta nenhuma delas é tão especial aí ela tira o colar do pescoço dela assim e faz o mesmo movimento assim e coloca nela e ela lembrou desse momento aí ela se sentiu ela se lembrou ela se lembrou da vovó como é que chama a vovó como é que chama a vovó a vovó como que chama a vovó dela o nome alemão aí como é que chama a presidente da Alemanha é Merkel Angela Angela em alemão é Angela minha nana 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 angela como é que é vovó em alemão Erica como é que é vovó gente é Grossmutter Grossmutter é deve ser porque leva grandmother mas vovó como é que é vovó acho que é muta não tem Oma 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 Angela Oma Angela oi oi ela agarra assim enquanto ela está tendo essa lembrança assim está se emocionando eu ignoro e coloco o colar nela assim entendeu para ela sentir aquela sensação do colar no pescoço dela beleza ela está lá começa a chorar começa a chorar e aí rola com mais dois yes uau uau vamos lá vamos lá não ia nem rolar mas é só para a gente ver o que acontece né eu acho só para melhor não vamos lá rola vamos ver o que acontece mas aí antes de rolar calma calma tem que explicar antes de rolar se você rolar no meio termo no meio termo ela vai ficar hesitando ela vai ficar hesitando assim meio hesitando assim né e e é é ela vai hesitar porém qual que é o preço qual que é o preço tem que ter um preço o preço é o seguinte é é ela vai hesitar ela vai segurar e vai ah não o preço beleza ela vai ficar com raiva porque quando você revela uma verdade de uma pessoa a pessoa normalmente reage com muita raiva ela vai ficar com raiva e vai te dar um socão assim para longe de três ferimentos que você aguenta três ferimentos vai te jogar para longe assim esse é o preço você ter falado a verdade e logo em seguida vai chegar as duas tá a latifa e vai chegar a outra que aí e no caso no caso de fracasso ela vai pegar vai jogar para longe assim vai jogar para longe e e vai para cima de você para para bater porque você está revelando algo que ela não não queria ser que fosse revelado tá então esses são os riscos e aí a gente vai ver o que que vai acontecer beleza eu você me deu dois né eu rolo com firmeza ou com sutileza é qual que é o seu maior firmeza firmeza então você falou de maneira agressiva com ela é eu falei firme você usou força eu falei firme e você botou na raça isso eu falei como se eu tivesse é como se eu tivesse domando um bicho sabe que é o que o sergão sabe fazer para intimidar então tudo bem porque você pode usar inclusive no 216 Words também você pode usar força para intimidar você usa força você fala com a energia física assim manda braço manda braço beleza lá vai ah esse vai ser bom porque esse eu vou lá com mais quatro nossa senhora aê que me sinto é é doze maravilhoso maravilhoso ela 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 cai de joelhos no chão ela começa a chorar e o rosto dela fica humano beleza três três fadinhas três fadinhas três fadinhas e aí chegam as outras duas chega a Latifa e a Janis tá chega a Latifa e a Janis e aí a pedra brilha um certo tempo né brilha um certo tempo e aí o brilho o brilho multicolorido ele expande depois se quebra vocês escutam um barulho imenso de vidro se quebrando a Latifa que tem as manhas da magia sabe ela você pode informar pro pessoal né o que que significa o que que significa esse vidro quebrando Latifa fala pro pessoal o que que significa o vidro o vidro quebrando é o que o acordo se desfazendo exatamente é isso mesmo o que você falar valeu é o acordo tá se desfazendo gente é isso que tá acontecendo isso e aí a Violeta aí chega a Violeta né chega todas as outras a Violeta e tal com as meninas né e aí fala assim nossa nós estamos todas aqui a Rosa a Rosa Papoula e Violeta olha e aí as pétalas vão caindo do corpo delas e elas ficam humanas infelizmente elas ficam totalmente nuas então Serjão behave yourself né faz assim Latifa você pode conjurar Latifa você pode conjurar roupas pra elas pode conjurar roupas pra elas vou pegar o chapéu assim ó aí elas aparecem roupa egípcia roupa egípcia Serjão é um homem de respeito ele pega o chapéu assim e coloca no rosto assim ó que lara e e a nossa e a nossa irmã Cravo ela também conseguiu recuperar a humanidade porque se ela não recuperou ela morreu ela irá morrer olha então eu acho que eu tenho uma péssima notícia pra vocês por que? o que aconteceu? ela não quis se libertar da influência de Oberon não mas ainda temos tempo ainda temos tempo aí a Violeta segura a mão deu as mãos pra gente ela tá lá na casa da família dela beleza aí ela fala assim será que eu ainda tenho será que eu ainda tenho o resto de magia? aí ela tenta não tenho não tenho mais porque elas são humanas agora ah elas são humanas peraí 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 mas eu tenho o cajado da cravo da cravo aqui ó talvez tenha magia nele ainda sim mas só que eu não consigo mais fazer magia algum de vocês sabem algum tipo de magia sabem lidar é boa nesse negócio de magia então passa com a Latifa Latifa pega aí o cajado você já viu a Violeta fazer a magia várias vezes então você aprendeu a magia pode pode enrolar mas é uma situação estressante então infelizmente a gente vai ter que a gente vai ter que é você vai ter que fazer o teste porque tá muito estressante a situação né então com sucesso vocês conseguiram transportar o meio termo o meio termo alguém alguma turma vai ficar e aí eu vou decidir quem vai ficar depois eu vou revelar e alguma turma vai ir pra lá e no fracasso vocês não conseguem ir e aí a nossa a cravo infelizmente perece já era perece então vamos lá essa é só estranheza dois né lembra gente eu esqueci de falar vocês podem riscar o sorte pra ganhar um sucesso decisivo inclusive eu esqueci tem essa regra do sorte você se riscar é a regra do jogo eu não concordei muito com a Zeca não mas tudo bem se você riscar você ganha doze precisa rolar dado você ganha um doze direto nossa no meu caso é muito caro me custa muito a sorte porque cada vez que eu uso sorte alguém do meu passado aparece em breve pra me cobrar alguma coisa se quiser usar sorte agora tudo bem se não ah mas agora a gente usa ou não usa é ou então rola rola então então tá então vamos lá mais dois né isso mais sua estranheza vamos ver se a gente consegue lá vamos lá gente oito mais ou menos oito uns foram outros não foram uns foram e outros não foram só foi só na verdade só foi uma pessoa só foi a Janis na hora que você chega lá a crava tá olhando pra você com uma cara de ódio assim mas ela ela tá assim e você vê que ela o que tá acontecendo comigo você vê que a pele dela começa a ficar meio tipo cinzas assim o que tá acontecendo comigo ela tá começando a virar cinzas nossa você tá essa é a influência de Oberon sobre você Zulmira você tem que se libertar dele e se você se libertar você vai sobreviver as suas outras irmãs estão bem elas voltaram a ser humanas acorda Zulmira saia da influência de Oberon aí ela vai assim não eu eu gosto de ser fada eu quero continuar sendo fada quero continuar sendo fada você quer evocar alguma memória dela você tem o Grimório sim verdade e o que você vai que magia você vai pedir no Grimório eu vou pedir pro Grimório vou pedir uma uma magia de vou pensar assim eu quero a visão tipo assim visão da verdade visão do ou então visão do passado visão do passado é visão do passado aí você cria uma ilusão tipo tipo Matrix assim em torno de vocês que vocês revivenciam um fato no passado isso beleza é isso então beleza você vai rolar no sucesso a visão do passado é perfeita e você que vai narrar essa visão do passado no no meio termo no meio termo essa visão do passado é uma visão é uma é uma memória triste da da Cravo da Azulmira Azulmira entendeu e ela vai ficar ambígua ela não sabe se ela vai se ela quer ser humana eu quero continuar sendo fada ela vai ficar assim ela vai ficar assim no meio termo e aí pra você definir se vai ter que falar alguma coisa pra ela finalmente aceitar então esse que é o custo você ainda vai ter que adicionar mais alguma coisa e se for fracassada aí não tem jeito ela pereceu ela não se for fracassado você você volta no ah nossa aí o final da história você volta num passado mas um passado ela no mundo das fadas um passado maravilhoso um 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 maravilhoso não dá só daí ela fala assim eu quero continuar sendo fada aí ela morre no final ó e aí termina eu vou rolar com o meu hã? vou rolar com o meu maior bônus? você rola com o seu estranheza com estranheza ah é que é magia né com estranheza estranheza exatamente mas eu te dou mais é eu te dou mais um porque você vai ter que ralar pra mim né eu não vou ter que narrar nada eu sei que vai ter que ralar então eu te dou mais um ah isso aí vai pro mais dois dez seis boa gostei dessa vai ai dá me ajuda tirei onze ah onze fantástico doido mas agora pra completar qual que é que que ela qual que é a memória dela boa do do passado que vai fazer vai convencer ela a se manter humana e a e aí salvar a própria vida a memória dela ela tem quando quando é criança aí que ela tava é ela ela tava brincando né na e aí ela era rica é a Azumira né Azumira Azumira só que aí ela era rica família rica rica aí a mãe dela não deixava ela sair brincar na rua com as outras crianças e ela ficava só de longe vendo os coleguinhas brincar as outras menininhas brincando na praça e ela não podia sair pra não se sujar e aí ela tava triste aquele dia porque ela queria ir brincar era aniversário dela e ela não podia sair e tal aí o irmão dela chegou com uma com uma caixinha de presente era uma boneca nova que ele tinha juntado o dinheiro da mesada dele comprado pra ela e aí ele ia brincar de de chazinho com ela no dia do aniversário dela ó porque porque os pais dela era era frios assim é os pais dela é os pais dela não tinham tempo a babá que criava mas aquele dia ela não podia se sujar porque ela tava com a roupinha nova ia ter um jantar de aniversário e ela não podia brincar então ela tava lá sozinha no dia do aniversário dela e o irmão dela foi fazer uma brincadeirinha que é o prefeito da cidade que era o irmão dela o Hans era o único que brincava com ela isso o único que dava atenção pra ela que lembrou dela de brincar com ela e ele foi brincar com ela de casinha porque ela não tinha nenhuma amiga e ele queria que ela ficasse feliz no dia do aniversário dela beleza aí nossa aí na hora que você fala isso as pétalas de cravo caem dela assim ela faz assim Hans Hans aí ela vê o Hans tá todo machucado assim né porque ela deu uns tabef neles meu irmão aí Zumira é você e ela ela tá jovem ainda elas têm uns 15 anos assim elas envelhecem menos né e o Hans já é velho já tem mais de 50 aí os dois se abraçam assim e tal e aí termina aí vamos fazer só o epílogo termina o episódio do do repartição paranormal e aí no epílogo o que vocês fizeram nos no tempo seguinte no mês seguinte depois desse caso depois disso aí a gente fica uns três dias ajudando a população aí no período de folga a gente fica uns três dias em Pomerode dando explicação lá e ajudando o pessoal lá e se embebedando lá no festival que a gente pegou um festival com certeza com certeza é o Hans o Hans que é prefeito da cidade libera tudo pra vocês assim agradece olha aqui na cidade vocês não não gastam nada não paga nada vocês recebem pão lá do padeiro da Maria Miller do Santa cerveja vocês ficam na melhor na melhor casa da posada harmonia né que a mulher reconstruiu lá com magia e tal aí a gente fica lá se diverte muito esquece um pouco da vida quando a gente volta lá pra nossa nosso trabalho lá na repartição lá paranormal lá a gente descobre que deu deu uma infiltração lá no prédio e como a gente tá no porão inundou tudo e a gente volta e tá de cara com a com a realidade assim ai caramba ai eu tô de volta né aí quando a gente chega lá como que é o nome lá do do cara que trabalha com a gente Gervasio Gervasio aí a gente chega lá tá lá o Gervasio sentado na mesma cadeira no mesmo lugar com as pernas em cima da mesa assim com a água batendo assim na bunda dele e ele assim tipo ah já voltaram ele nem percebeu o que tinha acontecido aí ele fala aí ele aí ele fala pra dar o gancho pra próxima aventura ele fala assim ó chegou um pacote aí pra vocês aí um pacote uma caixa assim mais ou menos desse tamanho assim pesada pra caramba mas é pequenininha assim é pequenininha só que agora ela não sei o que aconteceu mas agora tá flutuando lá dentro da sala é tá flutuando lá dentro da sala exatamente e aí corta aí corta e aí eu sei lá o que que é isso mas aí a gente vê é um massa gente ó muito obrigado quem tá assistindo lembrando é ah vamos dar o XP pra eu esqueci concluímos o mistério final sim XP pra todo mundo eba salvamos salvamos alguém da morte certa ou de coisa pior sim com certeza pra todo mundo nós aprendemos alguma coisa nova importante sobre o mundo sim né o mundo das fadas um monte de coisa cobrimos outro mundo gente todo mundo aprendemos um monte de magia nós aprendemos uma coisa nova importante sobre um dos caçadores sobre todos os caçadores né o avô da mulher um mega arquimado do mundo das fadas o Serjão tem as manhas as manhas das intimidação manhas das intimidação sabe domar o povo sabe domar o povo pô ele continua perigoso pra caramba a gente aprende a ver isso a Latifa ela aprendeu que ela 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 deu adeus as armas e alô alô magia alô alô magia cançou cançou dois mil anos batendo com esse trem é chega agora meu negócio é magia meu negócio é magia então aí então mais um XP né aprendemos coisas assim cada pergunta cada pergunta dessa é um ponto de XP é isso é isso e no final e no final quem não quem não é tem alguém ainda faltando pra mudar de nível ou não não eu ganhei o nível e tô com dois XP isso eu ganhei é o meu ficou faltando só um pra eu ir pro próximo nível mas eu já subi o nível nessa aventura pode marcar eu também subi o nível eu subi o nível no meio e agora falta um falta o quinto é o meu falta três beleza não mas falta falta três mas tipo 11 que eu dei aqui no final da sessão você você passou é eu passei um e ainda ganhei dois aí falta três pra ir pro próximo pro próximo é eu tô no nível dois preciso de um pro três eu também mas todo mundo já subiu um já sim sim então beleza então deixa quieto que aí vai naturalmente nas coisas beleza e aí anota assim nível dois é nível dois beleza põe do lado do nome põe um tracinho e leva isso não mas eu acho que a gente a gente já começou esse jogo no dois então vocês já estão no três a gente agora tá no três não eu comecei no um não não é no um hoje a gente subiu um nível no começo e aí durante a sessão subiu mais um pelo menos eu isso isso é isso mesmo então tá o pessoal no três né não eu tô no dois eu acho que a Erika a Erika não pegou no primeiro no começo do jogo eu acho que ela não pegou o nível ela pegou um movimento novo aí na hora que ela upou de novo foi bem no meio da resolução e aí ela não deu tempo dela distribuir mas quando você tava lutando lá com a papoula você upou um nível eu lembro você tirou quatro hoje eu dei você tá com três você tá com três também você tava em dúvida você tava em dúvida Erika que você ia colocar ponto em estranheza porque você tava usando muita magia mas eu achei que eu tava no no achei que a primeira mudança foi hoje mas tudo bem depois eu vejo não tá certo tá certo você tá no três também você mudou no começo da sessão de nível um pra dois você pegou um movimento novo isso ah tá tá aí aí ó que beleza ó agora o Sergião vai pegar aquele lá vai pegar o poder atrativos não naturais que agora ele descobriu como é que faz pra passar a lábia na galera ah dói é exatamente mas ele aprendeu naquela hora né isso beleza então joia gente muito obrigado aqui pela por ter escutado né e lembrando sempre compre lá o Legião Era da Desolação é só ir já tem o pdf lá nas lojas na Redbox Buró Brasil é só botar Legião Era da Desolação Redbox bota no Google que acha compra que tá lindo tá lindo de morrer tá fofo de morrer nossa próxima aventura vai ser lá no Legião né vai ser Dungeon World Legião Legião World Legião World Party Time e lembra também de comprar o seu arco Old School no Old School Art personalizado personalizado lindão maravilhoso serve pra atirar eles são de arco de atirar mas são lindos servem também de decoração então você tem um amigo tem uma irmã que mexe com a decoração fala assim olha tem a galera aqui que faz arco dá pra botar pra decoração também participa das competições são arcos de competição são arcos de competição tudo num precinho especial e liga lá pro TR eles negociam de tudo faz o diabo a quantro entra em contato com eles e muito obrigado compra lá da gente fala assim ó eu vim aqui porque eu vi a indicação lá no Nitro Dungeon Nitro Sessions é isso que o Tio Nitro fala isso que o Tio Nitro vai ganhar um kickback lá vai ganhar um um fala lá fala lá exatamente fala lá que você ganha mais um adiante ganha um bônus beleza e aguardem 2D6 World que é o sistema que eu tô bolando que é mesmo nesse esquema aqui Apocalipse World e tal e o Steam Runners RPG em breve próxima sessão Legião próxima sessão com essa galera aqui Legião World e aí é a volta dos nossos grandes personagens a Elza o Valon e a Verushka 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 até mais até mais até mais a o Tio Nitro Obrigado.